Fala, rapaziada! Tamo ao vivo? Mais um Fala Gual Podcast, podcast especial hoje, ó. Hoje não é um podcast especial dia das mães não, porque vai ser amanhã. Mas hoje é um dia especial dia das mães, então feliz dia das mães pra todo mundo, tá? Pra você que é mãe, pra você que vai ser ainda, até pra você que é filho, meu irmão. Porque a mãe tá na vida de todo mundo, beleza? Tu macho que tá aí, feliz dia das mães pra sua mãe, beleza, irmão? É isso aí, tô aqui, mais um dia feliz, vibrando. Minha mãe tá lá no Rio, já fui lá ontem, almocei com ela, dei meu carinho e voltei pra cumprir a missão. Domingão tamo ao vivo, isso serve pra toda a equipe, todo mundo que tá aqui. Mauro tá aqui com a gente também, então é isso aí. Rapaziada, recado inicial, o chat é o seu ambiente, o superchat é onde você se aproxima mais da nossa transmissão, onde você pode mandar a tua mensagem, a tua pergunta, com a certeza que a equipe vai conseguir atender e te responder, beleza? Fora isso, acompanha o FalaGlober Podcast em todas as redes sociais e principalmente no nosso Instagram, pra que você possa ver o FalaGlober pagando a dívida, beleza? Então hoje, tivemos atraso, mano, Volta? Com certeza. Não, como é com certeza? Porra, é com certeza, não? Com certeza não. Tem que enrolar essa resenha, né? Ó, todo dia, 5 minutos é o Walter fazendo eu pagar mais 5, mas tá bom, vai chegar o dia que eu vou estar com a carcaça melhorada e vai ser graças a vocês. Tudo aqui é graças a vocês, mano, o Walter é a equipe, então vamos que vamos. O Mauro já tá aqui, meu irmão. Vou te enquadrar, hein, porra? Que porra é essa? Cheguei aqui pro podcast, só você que fala. Meu chefe, seja bem-vindo ao FalaGlober Podcast, a casa tua. Uma honra te receber, a câmera já tá aberta pra nós dois ali. Gostei da camisa moralizada, muito bom. Minha honra aí, uma honra receber vocês e meu abraço pra todos os colegas da Polícia Penal do Ceará. Fala aí, meu irmão. Fala, Glauber. Tranquilo? Feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães, todas as policiais penais, colaboradores do sistema, que são mães, feliz, muita felicidade, vocês fazem a diferença. Obrigadão aí por esse esforço, por esse trabalho em equipe. Muito bom. É isso aí. Meu irmão, FalaGlober Podcast. A gente gosta aí de bater papo, trocar ideia sobre a vivência, a experiência policial. Então, tu tem aqui um ambiente, irmão, pra tu ficar à vontade. Pode separar as suas próximas quatro, cinco, seis, sete, oito horas. Oito horas, porque nós já bancamos oito horas e quarenta e cinco minutos. Eu tô doido pra quebrar esse recorde. Se tu quiser, já fica o meu convite aí. Pega risada. Porra, Glauber, nem tanto, né? Não me fode, porra. Então, meu irmão, satisfação enorme ter você aqui. Deixa eu já fazer uma introdução breve, que é minha obrigação. Eu me formei em 2016, lá pelos colegas do DPEM. E foi ali que eu escutei o nome Mauro pela primeira vez. Então, pra mim, tem uma honra diferente, especial. Falei isso contigo no embaixador, mas faço questão de falar que é ao vivo também. Ali eu já conhecia a tua importância pro sistema prisional. Então, eu garotão lá, pô, aprendendo um pouco. Já tinha um cara que, meu irmão, linha dura, firme, desde lá de trás, com a criação da DIPOI, na formação da primeira turma dos colegas do sistema penitenciário federal, o DPEM, o SPF. Então, meu irmão, o destino quis que depois... Eu, novato, depois de pouco tempo, não consegui construir muito ainda lá na ponta, né? Num presídio, eu tenho aí cinco anos de Feguem somente. Mas, tô aqui tendo a honra de poder dividir esse espaço contigo, bater esse papo. Então, meu irmão, minha satisfação e minha honra máxima aí pela oportunidade. Tranquilo, Glauco. Obrigado aí. É muito importante isso, né? Você tem muito trabalho indo pela frente. Tem muito trabalho a ser feito ainda dentro do sistema prisional brasileiro. DEPEN também é um destaque, né? É como se diz, é um parceiro dos estados. Tem ajudado vários estados com as penitenciárias federais. Não só com isso, né? Com as políticas penitenciárias. Então, é fundamental esse trabalho. Então, a gente vem de uma história. Hoje não foi feita da noite pro dia. São mais de 30 anos de trabalho em segurança pública. Sendo que fui policial militar de 87 a 94, né? A última unidade que eu servi foi a unidade de operações especiais, companhia de operações especiais. Patamo, né? O faz tudo, né? Saia pronto pra tudo. Tava lá no interior da Ceilândia. Tinha que vir pra Esplanada, fazer contenção de manifestação. Então, era o policial completão. Então, isso era importante. Quando a gente chegou no sistema prisional, a gente se deparou, assim, com algumas faltas de procedimentos. Então, eu sentia muita falta disso. Então, o que que ia acontecer? E quem atendia também era o choque, a última unidade que eu servi da Polícia Militar. E quando tinha algum problema dentro do sistema prisional, a gente tinha que se deslocar, né? 30, 40 minutos pra poder chegar. E muitas vezes, quando a gente chegava, já tinha acabado ou o bombeiro já estava lá apagando fogo. Então, e dentro do sistema prisional, como qualquer gerenciamento de situações críticas, a resposta tem que ser rápida, né? Quanto mais rápida a resposta, mais eficaz e menor é o dano. E com isso, a gente sentiu uma necessidade muito grande de um choque, né? Um choque de culturas vindo da Polícia Militar e não tinha um procedimento dentro do sistema prisional. E a gente começou a alinhavar algumas situações e ver o que que era necessário. E, como eu disse, o primeiro apoio era muito distante. E a gente tinha que ter um apoio mais rápido. E a gente começou, realmente, a fazer um treinamento com o pessoal, com os agentes, equipar. E teve a criação da D-Point, né? Era D com DI mesmo, que era uma diretoria. E com isso, a gente conseguiu, realmente, já implementar. Fazer escoltas de presos. Quando tinha problema, a gente já intervia de imediato. Aí mudou aquela resposta rápida, de 20, 30, 40 minutos para 2 minutos. Então, a resposta era muito rápida. Não dava... Era setorizada as crises, você conseguia conter de imediato. E teve uma resposta para o crime também. Então, com isso, nós salvamos muitas vidas. Briga de pátio, preso sendo esfaqueado. Então, a gente intervia de imediato. E o mais interessante é isso. A gente realmente intervia na hora do fato, na hora da briga. Praticamente, salvamos várias vidas dentro do sistema prisional com esse tipo de trabalho. E foi se especializando. Com isso, com a criação da D-Point, começou a se tornar referência. Outros estados vieram conhecer o sistema e conhecer. Por que Brasília tem essa equipe de intervenção dentro do sistema prisional? E a eficácia. Quando você começa a ser eficaz, quando você começa a salvar vidas, quando o Estado começa a ter o retorno daquilo ali e fazer o papel dele, que é proteger a vida do interno que está ali sob a tutela do Estado, a gente consegue evoluir. E vários estados vieram. Minas Gerais veio com a criação do COP, JIT do Rio de Janeiro, quando foi, veio o pessoal para cá. O Rio de Janeiro é bem interessante. Eles vieram para cá, ficaram alguns, uns 20 dias com a gente aqui, a gente treinando multiplicadores, para poder treinar mais 60. Vieram 15 e iam treinar mais 60. Quando foram lá, o pessoal, não, mas no Rio aqui é diferente. Aí me chamaram para ir lá, para treinar no Complexo de Bangu, a equipe do JIT. E a gente foi, eu, Justino, Nunes e Aquiles, quatro. Passamos lá três semanas dentro do Complexo de Bangu. De vez em quando tinha um saidão, ou seja, de vez em quando a gente saía dentro do Complexo para poder ir no shopping alguma coisa. Mas era geralmente internado junto com o pessoal. E começamos a mostrar realmente que o que estava se praticando dentro do Distrito Federal, a doutrina que estava sendo criada dentro do Distrito Federal, realmente funcionava em qualquer lugar. E tinha um descrédito. A pessoa, não, aqui é diferente. Ou como é que é diferente esse preço? Défilo não tem crime muito forte. É, assim, e o tipo de problemas que tinham dentro do problema, dentro das unidades do Rio de Janeiro, era, encontrava fuzil na mão de preso. Então, 762, para você ter uma ideia. A última rebelião que teve em 2004, em Bangu 3, salvo engano, foram, foram, tinha cinco fuzis na mão dos presos. Quando terminou o rebu lá, o amontinamento, tinha, tinha, tinha mais de mil munições 762 intactas ainda na mão dos presos. Então, quer dizer, realmente era um tipo de ação. Mas eu sempre falei que se a técnica bem treinada e bem aplicada, ela funciona em qualquer lugar. Então você tem que treinar e aplicar bem. Então isso é importante. E aí eu até brincava com o pessoal, como é que é esse preço diferente? Ele é imortal? Não morre? Ou é imortal só de filme? Ou seja, se cortar a cabeça, morre? Então é só difícil te matar. Então você vai usar a força proporcional. E aí eu falei, ó, só lamento não acontecer nada real aqui, a gente treinando o pessoal lá, para mostrar que realmente, porque falar é fácil. Aí me chamaram de Parahai, que em quatro dias nós enfrentamos três rebeliões no Rio de Janeiro. Nessa época que você estava lá? 2004. Se você for lá no YouTube e ver uma rebelião de Frei Caneca, no centro do Rio ali, você vai ver, em Hélio Gomes, você vai ver que a gente agiu nessa rebelião. E é impressionante que a imprensa fala, né, que aquela técnica treinada em Brasília é eficaz nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Mostrou o quanto é eficaz nas unidades do Rio de Janeiro. Para a imprensa declarar uma situação dessa é porque realmente a operação foi perfeita. E em Hélio Gomes foi bem interessante, que a gente enfrentou, pior das condições, pior dos cenários que você imaginar no gerenciamento de crise, você fala, rapaz, eu não quero isso não, não tem uma coisa mais fácil não. Primeiro, me ser preso rebelado. Segundo, cinco reféns. Terceiro, o pior tipo de estrutura vertical. Quarto, arma de fogo na mão dos presos. E a gente foi forçado a invadir, porque eles começaram a esfaquear o colega. Então eles começaram a esfaquear os colegas. E transmitido, transmitindo ao vivo ainda, porque estava tendo cobertura e via que o colega estava sendo espancado com uma machadinha. E aí a gente fez a intervenção. Conseguimos retomar a cadeia. Faixa de meia hora. Pasme. Com 22 agentes. Entrando por baixo e 11 por cima, com apoio da aeronave do Core. O pessoal foi decisivo também. A ação deles. E conseguimos resgatar os reféns. Um foi ferido, mas graças a Deus foi tranquilo. A gente conseguiu resgatar. Na hora que a gente tivesse intervido, ele teria morrido. E mostrou o quanto foi eficiente. Teve dois óbitos dos presos. Porque quando a aproximação da aeronave foi disparada uma arma de fogo contra a aeronave e foi neutralizado com força proporcional. Então é isso. E 14 presos feridos. Então quer dizer, de 1.100 presos. Três andares de edificação. Você conseguiu retomar em meia hora com 22 agentes. E aí mostrou o quanto foi eficiente. E tiveram várias outras, mas foram de proporção menor. Foi resolvido rápido. E demonstrou. Mas eu não era para raio. Isso é importante frisar. O importante é que no Rio de Janeiro tinha até 23 rebeliões por ano. Então só coincidiu de acontecer três lá enquanto eu estava lá. E bem interessante. Depois teve uma... Em Água Santa. Em Água Santa. Cadê que tem Água Santa? Aí o JIT agiu por conta. Que eu já tinha vindo embora. E a gente tinha deixado a doutrina lá. E o JIT já estava se formando. Mesmo padrão. Resolveram em meia hora. E desde então o Rio de Janeiro acabou-se a história de rebeliões no Rio de Janeiro. Então o quanto é importante ter o próprio profissional da segurança penitenciária, da segurança prisional, preparado para intervir em qualquer situação. Então isso foi fundamental. E aí veio criando essa credibilidade. Depois veio o DEPEN. O treinamento DEPEN. Eu fui consultor das unidades. Fiz viagem lá para Catanduvas e para Campo Grande. Para as unidades DEPEN. A gente historiou. Fez indicação. Procedimento também. Como ia usar. O que ia usar nas guaritas. Qual o pessoal. Então isso foi muito importante. E o pessoal foi treinar com a gente. Outra história bem interessante também no DEPEN. Que a gente... Fica as histórias. A gente... Cheguei lá para ser consultor de uma compra de equipamento. E na época estavam vendendo umas maletas táticas. Cateocas e não sei o que. E aí eu fiz. Rapaz, não. 70% disso aqui a gente não vai usar. Me dá um papel aí. A gente vai usar isso, 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 isso. E aí a gente conseguiu fazer a compra. Reduziu bastante o preço da compra. Treinou o pessoal. Utilizou. E aí o pessoal começou... Pediu a consultoria nas unidades. A gente foi lá. E por último, eu já tinha esse vínculo. Um dia me ligam lá para eu treinar a turma do DEPEN. Que não tinha espaço na academia de Polícia Federal. Que estava tendo um curso de Polícia Federal. E precisava treinar de imediato. Sendo também... E aí a gente foi o treinamento. Falei, não. Eu tenho espaço aqui. Eu tenho... Dentro da unidade prisional. O pessoal, não. Mas isso é inlógico. Como é que ele vai treinar? Eu falei, olha. Ele já está no seu habitat natural. Ou seja, onde ele vai trabalhar, vai desempenhar. O único choque que ele vai ter realmente é, né. Que na época tinha 12, 15 presos por célula no Distrito Federal. Ele vai chegar, vai ter só um. Então, quer dizer, vai estar altamente treinado. E é importante, né. E é importante que seja muito próximo da realidade. O bom. Que o pessoal, quando veio para esse treinamento, eles já eram policiais. Então, eles já estavam empossados. O bom é que eles já vão estar preparados. Já estão fazendo um estágio. Para que eles vão enfrentar o pior do crime, né. E detalhe, como aconteceu. O criminoso, você pegou todos os presos nocivos aos estados. Os estados já não tinham condições de tê-los ali no estado. Jogou dentro de uma unidade federal. Nessa unidade federal, tinha pessoas, policiais novatos, né. Então, eles iam ser testados. E como foi testado. E como foi testado, graças a esse treinamento que eles tiveram dentro do sistema prisional, eles já tinham uma experiência, já tinham uma bagagem. Então, foi isso que realmente segurou e realmente fez baixar a bola do crime. E o poder da caneta. Ou seja, responderam por tudo. Então, toda essa unidade, todas essas duas equipes que passaram pelo sistema penitenciário, já saíram com a bagagem. Para você ter uma ideia, eles passaram quase três meses dentro do sistema prisional, de manhã, de tarde, à noite, fazendo operação. Então, isso evoluiu bastante o técnico e o tático individual de cada um. Então, isso avançou bastante com esse treinamento. E teve resultados positivos dentro do sistema prisional do federal. E nisso aí, 2006, né. 2006. Então, já estava vindo ali com essa cultura, né. Iniciada aqui em Brasília, amadurecida. Uma experiência pelo Rio. Então, já é um modelo testado e comprovado, né. Aquela desconfiança inicial já tinha ultrapassado. O grande teste foi ali, eu digo assim, em relação a uma doutrina com essa ideia, uma doutrina nacional, onde funciona em qualquer lugar. O grande teste foi lá no Rio e depois se confirmou ali com a formação do DPEI. É, foi, foi. Não, o grande teste ali, você, né. E a gente comprovou, né. Comprovou, na realidade, que uma coisa é teoria, né. Mas comprovou, a gente já tinha certeza que a técnica deu certo. Porque eu costumo dizer, né. Se deu certo no Distrito Federal, dá certo em qualquer lugar. Por quê? Porque preso é igual em qualquer lugar. Se você der espaço, ele vai crescer. É o que acontece muito, né. Deixa o gatinho virar leão. Então, ele vai criando espaço, aí ele acha que é um leão. Então, você tem que realmente ter o controle. Realmente, o Estado tem que estar presente. E a gente testou. Aí, no Rio de Janeiro, foi importante? Lógico que foi importante. Foi uma das operações mais importantes. Por quê? Porque você comprovou isso, né. Falou, não, funciona. Funcionou. Então, isso é importante, essa dinâmica. Então, quando a gente criou essa dinâmica, comprovou no Rio de Janeiro, né. Com o mesmo, com o mesmo, como se diz, com a mesma sensação, com o mesmo tempo, né. Com o mesmo efeito, com baixa letalidade, né. Com baixa letalidade. Menor dano possível ao preso. Sem nenhum agente ter sido ferido. Então, isso mostra que é eficiente a doutrina. E aí, veio uma evolução. A gente veio treinando. E aí, veio com o Depen, né. Mostramos o Depen. Aí, teve os grandes ataques. Os grandes ataques em São Paulo, né. Contra as forças de segurança. Era para ter sido acabado. Era para ter sido acabado, naquela época, com a força do PCC. Se tivesse. Por quê? Porque eu já tinha treinado o Rio de Janeiro. Tinha o COP de Minas. Tinha o pessoal de Santa Catarina. Tinha o pessoal do Depen. Tinha o pessoal do Distrito Federal. Tinha o pessoal do Mato Grosso. Tinha o pessoal do Goiás. Então, a gente tinha um leque. A gente tinha condições de mandar 200, 300 policiais para São Paulo. Só que o que acontece? O pessoal, não. Mas, pô, é uma força pequena. Não. É uma força especialista. Então, não são números. Então, isso, o que que ia acontecer? Aconteceu o que a gente fez no Nordeste. A gente entrou com a força tarefa. Entrou, resolveu, reestruturou, treinou os agentes e mostrou quem mandou o Estado. Então, isso era para ter sido feito lá em São Paulo. O ministro ofereceu, na época, ofereceu para o Estado. O Estado, não, aqui está tudo controlado. Não precisa, não. Então, realmente, foi um erro estratégico. A gente poderia ter feito isso. Com isso, tinha economizado muito, muito desgaste desde 2006 até os anos, até 2015, quando o crime cresceu muito, quando ele se espalhou muito nos Estados brasileiros. Por quê? Por inoperância de ações específicas. Não se acreditava que podia ter uma força dentro do sistema. Mas, também, aí eu vou lá, uma letargia. Por quê? Porque sempre foi sabido que o crime se organizou dentro da cadeia. Você foi lá em Ilha Grande, lá na história do CV, se organizou dentro da cadeia. Então, e a cadeia é o melhor ambiente para isso. Porque tem um controle do próprio crime, principalmente quando o Estado não está presente. Então, eles vão se articular. Então, isso complica muito. E a gente perdeu essa oportunidade. Mas, o importante é que o Brasil veio reagindo com a criação do DEPEN, com a criação das unidades federais, com esse direcionamento, com essa capacitação dos agentes. Antes, se achava só que o policial penal, antigamente, o agente penitenciário era só para abrir e fechar cadeado. E isso é muito ruim. E aí, com isso, a gente conseguiu realmente, opa, criar-se uma doutrina. E trabalho formiguinha. Trabalho formiguinha. Vários Estados. A história, como se diz, a história desse crescimento, o Estado resolveu. Não, os agentes penitenciários da época resolveram criar, buscar conhecimento. Eu tenho vários, a Acre vinha para Brasília, meios próprios, de férias. A gente tinha que arrumar equipamento. Mato Grosso também é outro estado que realmente os agentes lá é muito empenhados. Vieram, eu ia fazer curso aqui, tinha 180 alunos. 30 era do Mato Grosso. Santa Catarina. Então, é um leque. E isso a gente foi construindo. Profissionais altamente capacitados para tal. E olha o que é importante. Quando eles voltaram para o seu estado, eles começaram a ser multiplicadores. Com todas as dificuldades. Multiplicadores. Ah, pelas escolas? Não, dentro do seu próprio plantão. Não, colega, vamos fazer assim, um procedimento assim. Para que eu vou arriscar isso? Para que eu vou descer o porrete no preso? Se eu posso só imobilizar e tirar ele sem machucá-lo? Mas eu vou responsabilizá-lo legalmente? Aí o pessoal levar para a delegacia? Aí começou-se a aplicar a lei dentro do sistema prisional. Então, isso é muito importante. E começou-se a ter outra visão. O próprio estado falou, nossa, isso aqui funciona. Ah, quando tinha um problema, mesmo que o estado não quisesse ir por enfrentamento, partir por enfrentamento, chamava essas pessoas para resolver. E muitas das vezes eram prejudicadas. Ela resolvia que o crime trabalhe em algumas vertentes. Isso é importante. A gente está trabalhando bem. Eu falo para todos os policiais, trabalhem bem transparente, bem aplicando a lei. Opa, se houve confronto, se houve enfrentamento, delegacia, corpo e delito. Se houve machucado, atenda ele primeiro. Deu atendimento médico. Então, nós que não somos os criminosos. Nós temos que trabalhar em cima da linha da lei. Pisou um pouquinho fora, é a margem da lei. E o crime usa muito isso, tentando desacreditar o teu trabalho. Então, o crime trabalha em três vertentes, que eu sempre falo. Primeiro, ele tenta te intimidar. Segundo, te corromper. Terceiro, nesse meio termo, ele tenta te desacreditar o teu trabalho. Então, nosso trabalho tem que ser firme, nosso trabalho tem que ser transparente. Nosso trabalho tem que ser dentro da legalidade. O trabalho tem que ser no rigor da lei. O trabalho, eu gosto de trabalhar muito com a teoria da janela quebrada. Tolerância zero, é tudo organizado. Tolerância zero, você vai combater as pequenas ações para que ela não evolua. Para não deixar esse gatinho crescer e virar um leão. Então, isso é importante. Quando você faz esse tipo de trabalho, você realmente dá o retorno para o seu policial. Dá o retorno jurídico necessário e dá o retorno para a população. E quando começou toda essa multiplicação, você citou vários estados aí. E o resultado disso aí veio quando? Veio na FTIP. O resultado, tirando aquele resultado individualmente em cada estado. Mas na FTIP reuniu toda essa galera. O GIT, o GIR de Minas, o GIT do Rio, o pessoal de Santa Catarina. Todo mundo se reuniu junto contigo lá no Rio Grande do Norte. Não, teve uma passagem antes e bem interessante. E é uma das mais marcantes da intervenção e da mudança de o que era uma intervenção. Justamente no Ceará, de novo, em 2016. Em 2016, no Ceará, teve um quebra-quebra. Quebrou-se praticamente todas as unidades prisionais. E os presos ficaram soltos, rebelados. E nessa quebra, mataram, salvo engano, 16 ou 17 presos. Das formas mais cruéis que você imaginar. Arrancando o olho, queimando o vivo, batendo bola com a cabeça da pessoa. Então, isso teve essa situação. E aí, vem aquela situação. Ah, tem alguma coisa que posso fazer? Não, tem um caboclo lá em Brasília que consegue movimentar um pessoal. Tem quem é maoro. Aí, me ligaram, me ligaram. Foi bem engraçado. Que me ligaram, era 10 horas da noite. O secretário Sandro, na época, secretário adjunto lá da Sejus, me ligou. Mauro, assim, assim, assim. Tem jeito de reunir um pessoal para vir aqui para o Ceará? Eu tenho. Quantos? Vamos ver se a gente leva uns 70, 80, 90. Aí, comecei a... Vocês conseguem? Não. Ver quem são. A gente pede para o governador do estado e a gente banca a passagem. Diária não tem. Eu falei, não tem problema. A gente vai sem diária mesmo. E aí, eu liguei. Tinha... De 11 horas da noite a 3 horas da manhã, eu já tinha conversado aí com umas 100 pessoas, para você ter uma ideia. E aí, a gente não tinha essa internet eficaz do jeito que tem. Não tinha o WhatsApp eficaz do jeito que tem. Mas a gente conseguiu fazer e o governador do Ceará começou a pedir, o pessoal começou a mandar, outros não liberaram. Mas, enfim, né? O DF aqui foram 10, mobilizou. Chegamos lá, faixa de 40, 40 e poucos. Era o suficiente para fazer. E aí, a gente começou a fazer o trabalho. A gente ainda teve um entreveiro que chega um alienígena, no meu caso, lá e o pessoal não acredita, todo mundo desconfiado, com razão. Não, mas como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? Não, vai entrar, como é que vai cortar de visita? Não, visita é sagrada, não pode, não sei o quê. E me deixaram na geladeira. Mas teve uma operação, na CPPL4, que tinha que colocar os presos nas quadras, que eles tinham destruído uma unidade com 156 celas e tinha que reformar as celas para poder fazer. Então, a gente colocou os presos na quadra, junto o Ministério Público tinha negociado com eles, para ficarem lá. Ele colocou lá e a gente só fez a segurança, com 40 e poucos agentes. Mas o grupo de ações penitenciárias, que já tinham sido treinado pela gente também, lá no Ceará, o GAP, né? E aí, rapaz, foi bem interessante, que aí a gente ficou oito horas fazendo a guarda desse pessoal. E o pessoal estava cheio de leão lá, né? Chegava, acusava, quem manda aqui é o crime. Se a gente quiser, a gente passa por cima dessa grade aí, que realmente não tinha ferrouro, só tinha uma algemazinha. A gente, não, não passa não, rapaz. Vai ter que passar para... Gente, eu sei quantos vocês têm, já tinham contabilizado o presídio de todos. Vocês têm 40 e poucos aí, nós somos 2 mil. Eu falei, mas aí é com vocês. E dentro da quadra tinha de tudo, que tinha acabado praticamente uma rebelião. Então, o que ele tinha lá de material, pedra, faca, a gente tem imagens do cara molando faca, né? E chegou ali, escurecendo, e aí ele falou, chegou o cara lá e falou, olha só, para mim, cara, agora vocês vão sair, agora vocês vão sair da unidade, amanhã vocês voltam, porque agora a gente vai voltar para as alas e tudo. Eu falei, opa, ou, ou, não recebi essa missão. Saí, eu entrei para ocupar. Agora eu vou recolher vocês nas alas e todos vão passar para a revista. Rapaz, e eu já sabia, já tinha mapeado, sabia quem era a liderança, 8 horas lá, só observação. 8 horas, dando de bobo, trabalhando. Só as lideranças, mapeando o telefone, quem estava usando droga, tudo. E aí a gente começou a atirar. Aí eles bloquearam a porta e falaram negativo. E começaram a se armar, pegaram o travo, pegaram tudo. Eu falei, é, não tem outro jeito. Vamos ter que usar a força. Aí eu conversei com o Ministério Público, eles estão se amontinando daqui, a gente vai ter que usar a força. E aí eles partiram para cima, no meio da ligação mesmo. E contivemos, foi fácil. Contivemos e entramos no pátio, no escuro, não tinha uma energia. Era a própria, a única coisa que nós tínhamos era a lanterna na ponta da calibre 12. E retomamos, retomamos. E aí já separamos toda a liderança. Em 46. Ah, foi rápido. São 3 minutos a gente já... 3 minutos? 3 minutos a gente retomou, colocou eles no procedimento. Voltou gatinho. Começamos a extrair os mais bravos, que queriam partir para a gente. Não demos um tiro, não acertou nenhum, não precisou nem tiro. Lançamos algumas granadas lá e já resolveu a situação. E começamos a extrair, responsabilizar, responsabilizamos 46, começamos a recolher o pessoal. Guardamos na ala, porque não tinha porta nas alas, as células todas estavam com as portas arrancadas. E contivemos lá. E começamos a fazer realmente a estrutura. Tivemos que colocar todo mundo de um lado só, para começar a trabalhar, que aí eu mudei a metodologia. Metodologia, não adiantava você deixar todo dia no pátio. Então vamos fazer o seguinte, fica todo mundo numa ala, e aí a outra ala está vazia permanentemente. Eu posso trabalhar dia e outurnamente, e assim foi feito. Evoluiu bastante, e a gente conseguiu responsabilizar, separar as lideranças. Aí vem a evolução do sistema prisional, e aí vem a evolução da intervenção e dos grupos táticos, das forças-tarefas. Foi justamente isso. Antes, geralmente, uma intervenção entrava, continha, resolvia aquele momento ali, responsabilizado que a gente tinha, e ia embora. E voltava tudo. E voltava tudo, e começamos a ter uma força de ocupação. Entrava e não saía mais. E o interessante disso, entrava e não saía mais, opa, estava reestruturando o sistema, estava treinando os policiais que ali trabalhavam, e estava fazendo todo um procedimento padrão. Então, a gente criou um procedimento padrão. Aí o pessoal, ah, procedimento, e eles tentam atacar até isso. Ah, o procedimento é torturante. Cara, a gente só usa, praticamente, que se usa em escola. Andar de mão para trás. Qualquer boa escola anda. Andar em fila. Qualquer boa escola anda. Ficar em silêncio na hora de uma chamada. Qualquer local. É questão de educação. Então, a gente começou a aplicar essa situação. Com isso, a gente teve notícias interessantes. Por exemplo, a gente andando à noite, tirando celulares, limpando celas, fazendo verdadeiras faxinas. Os policiais que estavam comigo. Todos os colegas, a gente fazia faxina, colocava o preso para faxinar, mostrava. Por que a gente fazia faxina? Porque você mandava o preso fazer, ele jogava uma água. A gente, não, não é assim, não. É assim, ó. Aí você vai lá, jogar o sabão. Aí você vai tirar o excesso. Aí você vai desinfetar, ou seja, vim com água sanitária. E depois você vai enxugar. Porque até mesmo a água do Ceará, ela tem muito metais na água. Então, ela cria corrosão. Ela junta muita crosta. E isso é ruim. E aí a gente começou a fazer e ensinar. Então, a gente começou a demonstrar isso. E começou a, opa, o policial não tem que andar mascarado, escondido, com medo de preso. Quem tem que esconder cara é o vagabundo, não é o policial. E aí a gente começou realmente a mostrar, mudar a postura do policial. O policial não pode ser coitadinho. E o mais importante, o policial não é só para fechar e abricadear. O policial tem que ter conhecimento. O policial tem que ser um profissional. O policial tem que ter vários campos de conhecimento. Porque a gente trabalha com toda a situação. Desde uma parte administrativa até uma resolução. Até socorrer preso. Quantas vezes a gente socorria preso ali para poder retornar o preso que ele estava tendo uma parada cardíaca? Então, isso é a importância do policial. E o mais importante ainda, deixar de ser só segurança prisional e ser um cumpridor da lei de execuções penais. Ou seja, você tem que cumprir toda a lei. Fazer que ela se cumpra, toda a lei. Lógico que confazendo a questão da segurança é primordial. Então, você estabilizou o sistema e vai cumprir toda a lei de execuções penais. Como aplicar a lei também. A parte administrativa da lei de execuções penais, o disciplinar é muito bom. O que não está lá está no código penal. Então, não precisa. As leis são fracas. Não, elas são mal utilizadas. Quando utilizadas. Tem lugar que você vai lá e não tem um procedimento administrativo. O preso desacata o agente. O preso agride o agente. Não vai nem para uma delegacia responder. Não responde por outro crime. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E muitas vezes o agente se sente intimidado em fazer isso. E muito pelo contrário. Se você deixar, ele vai crescer. Então, ele tem que ser responsabilizado. Com isso você consegue avançar. Com isso você muda a postura do policial penal. E com isso você muda o sistema prisional. Então, quando você tem toda essa situação sob controle. Toda essa ação. Toda essa postura. Seu policial treinado. Aí vem essa evolução. Então, foi isso. E é bem interessante. Então, quando a gente teve que ir para o Rio Grande do Norte. Eu já estava com outro know-how. Eu já estava com outra visão. Já estava mais aprimorado para aquela situação. Quando a gente foi para o Rio Grande do Norte. Eu já sabia o que ia fazer lá. Eu já sabia o que ia encontrar. E já sabia o que ia fazer. Então, quando a gente foi para o Rio Grande do Norte. Foi interessante também. Eu recebi um telefoneiro. E mandou o DEPEN. Eu estava indo numa quinta-feira. Já estava rebelado. Alcaçuz. Com guerras campais. E aí, o ministro resolveu. Decidiu mandar uma força para lá. Para poder intervir. E também foi solicitado pelo Estado esse apoio. E nisso. Eu estava indo para a Caldas Nova. Estou precisando de uma reunião hoje contigo. Falei. Hoje está difícil. Não, mas porque a gente tem que ir para o Rio Grande do Norte. Falei. Não, tranquilo. Vou poder selecionar o pessoal para ir. Chamar. Pode, pode sim. Então, tá. Vou mandar o Justino e o Maicon. Ele pediu o Justino e o Maicon para ir no mesmo dia lá. Para poder reunir. Para a gente poder realmente ver o que ia acontecer. E o que a gente ia ter. E com o DEPEN foi muito mais fácil. Para o Ceará. Eu vou falar. Vou brincar aqui. A gente foi de jumento. Carregando a mochila nas costas. Dormimos. Dormimos onde não tinha alojamento. Praticamente. A gente teve que se adaptar. Rearrumar alguns locais para a gente ficar sem diária. Aí com o DEPEN. Você viu a importância do DEPEN. Você já foi com uma estrutura. Quando a gente teve que viajar. Falava. Vai. Vai. Quando é? Semana que vem. Não. Se preparem que nós vamos viajar hoje. O pessoal. Hoje é hoje. E aí fomos para o aeroporto. Para a Força Aérea ali. Embarcamos. Levando equipamento. Aí já com diária. Aí já foi mais tranquilo. E fomos para Alcaçuz. Foi bem interessante Alcaçuz. E também serve como escola. Você vai. Chegamos em Alcaçuz. O plano de Alcaçuz. Nós vimos a realidade. Para você ter uma ideia. Eu estava tão indignado. Que eu levei a bandeira do Brasil. Que estava dobrada. Numa gaveta minha. Lá do meu material. Porque eu ficava absurdo. Eu via na cena da televisão. A bandeira do crime. Num órgão público. Onde era para ser o monumento da disciplina. Que é o presídio. E tentando com a bandeira do crime. Eu falei. Rapaz. Eu não acredito nisso. Aí quando eu cheguei lá. Eu tenho dois colegas. O B. Rodrigues. Mandar até um abraço para ele. Mandar um abraço para o pessoal de Rondônia. Também que está ao vivo. O curso aí. Estou mandando esse abraço aí. Mas é no mínimo 20 flexões. Pessoal. Está ok? Então Rondônia aí. Está tendo um curso de intervenção lá. Tem o nosso pessoal. Nosso pessoal do Ceará. Nosso pessoal do Distrito Federal. Santa Catarina também tem instrutores lá. Então é importante isso aí. Vamos pagar 20. Mas está o B. Rodrigues lá. Como instrutor também. E está o Castiglione aqui. Que é o homem dos stands. Aqui da TIPOE. Aí eu falei. A missão de vocês. Enquanto a gente toma. Não interessa o resultado. A primeira missão de vocês. É escalar o telhado. E tirar. Arrancar aquela bandeira do crime. E colocar a bandeira do Brasil. E assim foi feito. E outro tombo que nós demos. Que a gente falou. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos invadir na segunda. É que aí você sabe que quando você fala. Mais de um sabe. Não é segredo. Então. E o ser humano é extremamente fofoqueiro. Por diversos interesses. Aí eu falei. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos invadir na segunda. Vamos aproveitar esse final de semana. Para ir para a praia. Para poder descansar. Relaxar. Que a gente não sabe quando vai entrar. A missão vai ser difícil. É porque você tem uma ideia. Eu fui entrar no Ceará. A gente tomou as cadeias lá no Ceará. E como eu disse. A gente era de ocupação. Entrava e não saía mais. Realmente não saía mais. Porque você entrava. Ficava uma semana. Quinze dias. Na cadeia sem sair. Então virava só a casa. E lá no Ceará. Lá no Rio Grande do Norte. Eu já estava preparando o pessoal para isso. Aí rapaz. Era só para. Para. Quebra de informação. Contra informação. Falei. Vamos invadir na sexta de manhã. Falei para o nosso pessoal. É. E isso quinta-feira à noite. Mas não era segunda. Eu era. E a praia. Já era. Segunda é só para eles. Para nós é tempo de manhã. E aí. Invadimos a cadeia. Na sexta-feira. Contextualiza para quem está em casa. Esse cenário de Alcaçuz. Porque lá no Ceará. Você colocou para a gente. Que era um ambiente. Altamente. Também assim. Hostil. Já tinham alguns mortos. Você citou onze ou quatorze. Eu não me recordo. Preso. Jogando futebol com a cabeça do outro. E tal. Alcaçuz. Foi no mesmo cenário. Um pouco pior. O Alcaçuz. Ela foi mais drástica. Porque. Porque todas essas maldades. Era transmitida ao vivo. Porque Alcaçuz. Tem várias dunas. Do lado de Alcaçuz. Então. A imprensa todinha. Estava filmando lá de cima. Então. É uma guerra campal. Assim. Quatrocentos contra oitocentos. Espada. Pedra. Tiro. Eles tinham de tudo na mão deles. Então. E quando a gente entrou lá. Tinha muita gente. Mesmo. Detonada. Literalmente. Sem orelha. Com. 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 Projétil dentro do corpo. Sem dedo. Pedra. Cabeça rachada. Então. E isso é porque tinham socorrido bastante. E morreu vinte e seis pessoas. Nessa. Nessa matança. Campal. Sim. Dentro de Alcaçuz. Então. Era extremamente. Dramático. A situação. E. Nós fomos. Fazer essa retomada. Então. Falei. Que horas? Na hora que clarear. Alcaçuz. No. No. Rio Grande do Norte. Clarei. Antes de. Antes de. De. Cinco horas da manhã. Na hora que clareou. A gente entrou. Pegou preso. Dormindo lá ainda. Colocamos todo mundo. No. 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 Quinze minutos. Para retomar as cadeias. Cadê. Foi bem interessante. De. Cinquenta. Celas. Quarenta. Quarenta e três. E meia. Que uma estava torta. Ainda. Falei. Dá para aproveitar ainda. Detonada. Sem porta. Tinha arrancado as portas. Todas das unidades. Falei. Rapaz. As paredes. Tudo furado. De um lado para o outro. Falei. Aonde nós vamos guardar esses presos. Quatrocentos e noventa presos. E aí retomamos. Colocamos tudo. Já tinha feito. Já tinha feito. Um link. Com o Ministério Público. Do. 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 Do Rio Grande do Norte. E bem interessante. Que eu tinha os nomes das lideranças. De quem possivelmente eram os líderes ali dentro. E nem imaginava. Que a gente fez o link. Falei. Rapaz. Tem que entrar e não sair mais. Porque a gente já estava fazendo uma consultoria. E eu dando a dica. Como é que. Nem imaginava que ia para lá. Aí você vê que a gente não manda na vida da gente. Não tinha link com o Depay naquela época. Não mais. Aí chamaram. E a gente no outro dia estava lá. Falei. Rapaz. Como é que é a vida? E. Entramos. Entramos. Retomamos. Aí puxamos. Os caras com. Espada. Paca. Tiro. Os caras com arma de fogo dentro do pátio. A gente já tinha dominado os caras com. Arma de fogo dentro do pátio. Cadê a liderança? Bora. Cadê a liderança? Tinha doze nomes lá. E você chamando. Oi? Você apresenta. Aí eu chamei. Cadê a liderança? Eu sou líder. Eu estou na frente. Sim. Cadê a liderança? Aí não apareceu. Aí. Fulano de tal. Quando chegava. Aí o cara. Não. Não vou sair não. Que não sei o que. Quem manda aqui o crime. Tentando levantar. Eu falei. Se alguém levantar. Vai ser neutralizado. E aí tinha que buscar o cara na marra. A equipe de extração ia buscar. Trazia. Conseguimos retirar. Extrair os doze brabos lá. E quando começou a revistar os presos. Presos lá com arma na cintura. E a gente bem atento a isso. E aí conseguiu. Deixou a arma cair lá. E a gente foi revistando. Traduzindo. Nós tiramos mais de oitocentas facas. Espadas. Calibre doze na mão do preso. Artesanal. Tiramos doze armas de fogo na mão dele. Só para você ter uma ideia. E mais de cerca de oitocentas armas. Espadas. Ah. É lanço. Os caras tinham lanço. Você vê as imagens lá. Tinha toda a forma de lanço. Para você imaginar. E tiramos. E quando eu fui ter com esses presos. Aí eu disse. Não. Vocês vão mandar a gente para o federal. Que já tinha alguns que tinham passado para o federal. Federal? Não filho. Pô. Não é federal não. Vocês não são leão não. É gatinho. Vocês nem se apresentaram como líder. É. Vocês vão ser responsáveis pela faxina aqui. Não é isso. Literalmente estava na merda. Não tinha. Nós gastamos quatro dias. Para você poder ter um banheiro. Descente. Para você poder ter. E eu tinha que reformar. Eu tinha que reformar. Porque quando a gente criou já essa experiência. O que eu tinha pedido lá para o secretário. Para a Casa Civil lá. Falei. Nós vamos entrar. Mas eu preciso. Só consigo entrar. Se tiver seis equipes de serralheiro completa. Para poder. Com maçarico. Com maçarico. Para poder arrumar a situação. Ou seja. Entrar e arrumar seis celas ao mesmo tempo. E é assim que a gente trabalhava. Pedreiro e tudo. Não. Tá bom. Então eu tinha que fechar os caras. Então. A gente pegou. E começou a fechar os presos. Né. Fechamos os presos nas celas. E guardamos. Aí para você ver. Foi. Foi um momento drástico. Foi. Eu tive que colocar preso para caramba dentro de cela. Para poder soldar. Então soldava uma. Passava preso para cá. Soldava outra. Passava para cá. E aí a gente foi fazendo. Mas o mais importante foi o que nós tivemos que fazer para poder. De assistência à saúde. Aí o SAMU me ajudou. Aí a polícia militar mandou os médicos dela para me ajudar. Então foi uma estrutura de guerra. Uma estrutura de guerra. E pós-guerra, né. Porque realmente foi uma guerra acampal. Com isso. A gente fez toda essa demanda. Você separou as lideranças. Os presos. Era bem interessante. Os presos. Começaram a trabalhar. Que essa liderança tinha ameaçado. Se alguém trabalhasse. Para o Estado na limpeza ia morrer. Da facção. Aí eles trabalharam. Não morreram. Aí todo mundo trabalhou bacana. Não teve mais. Acabou aquela onda de. Ah, se trabalhar vai morrer. E foi pelo exemplo. Os primeiros foram os ditos líderes. Em vez de extrair dali. Deu exemplo. Deu exemplo. E o que acontece. Você não tem. Você não tem. Não tem essa situação. Ah, o preso tem que estar separado. Ah, o preso tem que estar. Está isso e aquilo. Não. Você tem que ver a dinâmica. Ver o cenário. Ver quem são as pessoas. E você vai agir da forma que você tem que agir. Dendo a legalidade e responsabilização. O mais importante é o preso entender. Que se ele seguir. A linha da lei. Ele vai ter todos os seus direitos garantidos. Se ele pisar fora da linha. Ele também vai responder por todas as responsabilidades. Que aí acaba aquela sensação. Não tem nada a perder. Se entrar aqui vai morrer. Então. Opa. Opa. Tudo isso que a pessoa. Se me ameaçou. Ele vai responder por ameaça. Se ele tentar me agredir. Ele vai responder por isso. Se ele tentar. Destruir um patrimônio. Ele vai responder por isso. Por danos ao patrimônio. Se ele tocar fogo num colchão. Ele vai responder pelos danos ao patrimônio público. Se ele usar esse colchão. Que está pegando fogo. Para tentar acertar um agente. Bloquear ou matar alguém. Incêndio criminoso. Então. Você tem que usar a lei que você tem. Para poder responsabilizar. Todas as ações dele. Com isso. Acaba a sensação. Como aconteceu em Alcaçuz. Alcaçuz não é isso. Autônomo. 111 presos. 111 presos. E quando veio. Quando veio. E isso. A gente tem esse cenário. Essa responsabilização. Tanto em Alcaçuz. Como no Ceará. Aí chega o alvará do cara. Chega o alvará do preso. Aí você. Não. Me dei seu alvará. Que eu mesmo vou lá falar. Atenção. A ala. Procedimento. João Ferreira Neto. Levanta. Chegou seu alvará. E o cara. Mas não vibre não. Porque você não vai levar. Você está preso em flagrante. Aqui por isso. Por isso. Por isso. Você disse que não tinha nada a perder. Perdeu a sua liberdade. E se der outro problema. Você vai responder por outra situação. E futuramente. Você vai acabar sendo condenado. Pegando mais cadeia. Então o senhor escolhe sua conduta. E com isso. Você começa a mostrar para todo mundo. O negócio é sério. Aí acaba a sensação de impunidade. Aí o cara fica pensando duas vezes. Antes de fazer as coisas. Tanto é. Que vai baixando. Quando você entra em uma unidade. A ocorrência. Aumenta. Estabiliza. E cai drasticamente. Por quê? Porque o preso não vai pagar para ver. O preso não vai pagar para ver. O preso. Ele não vem. Ele não vem para empatar contigo. É igual o criminoso. Ele não vem para empatar contigo. Ele vem para ganhar. Ele vem na covardia. Ele vem usando toda a. Como se diz. A dinâmica do crime contra você. Então isso é importante. E o mais importante. Quando você entra. Você vai enfrentar tudo. Não é só o preso. É todas as atividades. Todos os vícios. O que funciona. O que não funciona. Então você tem que trabalhar nisso. Não tem meio termo. Não dá para você falar. Ah não. Deixa eu. Fazer uma coisa homeopática. Aqui. Mexer nisso aqui. Mexer nessa pecinha aqui. Ou você mexe em tudo. Ou você não vai ter sucesso. Ou você vai ficar. Marcando o passo. Como a gente costuma dizer. Então isso é muito ruim. E Alcaçuz foi isso. A gente mexeu com tudo. E tinha outro problema. A parte de cima estava destruída. Eu tinha que trazer todos os outros blocos. Para dentro do mesmo bloco. Que uma parte era PCC. Outro era. O. RN. Não. RN. Era o. O sindicato do crime. Sim. O sindicato do crime. E aí eu falei. Não. Só tem esse espaço aqui. Eu vou ter que colocar aqui. Né. Quando eu levei essa proposta. O pessoal. Vai morrer todo mundo. Vão se matar. Que não sei o que. Que não pode. Aí eu falei. Não vai. Do um lado vai estar. Essa. Esse. Essa facção. Do outro. Vai estar. Essa facção. E no meio vai estar. Vai estar a gente aqui. Os policiais da força. Né. Se eles. Se eles. Tiverem que se matar. Eles vão ter que matar a gente primeiro. Né. Porque outra coisa que a gente muda. Né. Não era igual acontecia. Deixava o preso lá dentro do bloco. Deixava os presos. Presos lá dentro daquela situação. Colocando ele. A própria sorte. Né. Que quem mandava ali. Era quem estava lá dentro. O estado não estava. E aí. Tem essa. Essa. Essa técnica. Da. 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 É. Vigilância aproximada. Então o que é a vigilância aproximada? Você está ali junto. Não. Você não vai sair dali. 24 horas. Vai ter policial ali. Então. Com isso. Acabou essa força. Aí colocamos. Aí o pessoal. Não morreu ninguém. Não. Não morreu ninguém. Aí. Rapaz. Funciona. Foi aí. Quando veio o convite. Para eu assumir como secretário lá. Eu falei. Rapaz. Essa secretaria é complicada. É. 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 Aí eu falei, então me dê um e-mail aí para poder... Não sou sequestrador não, até brinquei com ele. Não sou sequestrador não, mas me dê um e-mail para eu fazer umas exigências. Aí ele me deu um e-mail, até quando eu terminei as exigências ali em casa, eu falei, rapaz, não vai vir. 21, 21 exigências. Eu falei, lascou. Eu falei, detalhe, eu vou mandar para o senhor, se o senhor responder é porque aceitou. Se não responder, eu já entendi, está tudo tranquilo, não esquenta com isso não. Aí meia hora depois, já ligou a casa da chefe civil, a doutora Tatiana. Um abraço, doutora Tatiana, feliz dia das mães. Uma guerreira, assim. Falou, venha para cá, quando é que você pode vir? Eu falei, lascou. Falei, meu Deus, lascou. Aí eu fiz uma reunião com o pessoal, que a gente não faz nada sozinho, eu com a equipe que já vinha caminhando nessa trilha, nessa abnegação comigo. Falei, ó, isso, 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 preciso de vocês lá, vocês vão, vamos. Aí fomos. E começamos a realmente mudar toda a sistemática. E nesse contexto aí, como é que estava Alcaçuz? Teve outras unidades também? Teve, teve. Foi para fora? Alcaçuz, eu costumo dizer que no Rio Grande do Norte eu fiz mágica. Eu fiz mágica. No Ceará eu faço só gestão. No Ceará eu estou a responder. Ah, Mauro, por quê? Porque no Rio Grande do Norte a gente não tinha recurso nenhum, cara, não tinha estrutura nenhuma, assim, né, com mais boa vontade do governador Robson. O que me salvou muito também lá foi o dinheiro que tinha do Depen, para a gente poder comprar, equipar o pessoal, treinar, não tinha armamento, não tinha viatura, não tinha nada. Aí, o que que acontece? O que que eu peguei? Para eu ter uma ideia, quando eu fui para lá pela força, coordenando a força, o governador já tinha falado em rede de televisão que ia demolir Alcaçuz, ia fechar Alcaçuz, porque Alcaçuz tinha sido feita num lugar errado, em cima de uma duna. Aí, quando eu cheguei lá, e aí, como é que você vai fazer com Alcaçuz? Eu reformar. Reformar é, você tem uma ideia, Alcaçuz, que tem lá hoje de estrutura, a gente gera aí numa faixa mais ou menos de, para eu construir hoje, 300 a 400 milhões. Muralha, blocos, a estrutura. Para reformar alguns blocos que já estavam reformando, foi gasto de imediato quase 3 milhões, quer dizer, já dando outra dinâmica que a gente estava lá, outra estruturação, outra reestruturação de segurança para o policial, contato zero. Então, saia muito mais barato fazer isso do que fazer um negócio desse. E eu mostrei que o erro não era ela ter sido construída em cima do aduna. O erro era que não tinha vigilância. Então, não tinha aproximação, não tinha nada. É porque o pessoal, não, mas aí o cara cava, né? Que é interessante, Alcaçuz, eu falei em cavar. Olha o resultado que nós tivemos de ter entrado na sexta e não na segunda. Quando nós entramos na sexta de manhã, eles iam fugir a cadeia praticamente toda na sexta à noite. Eles já tinham um buraco com 8 metros de profundidade, mas cheguei passando da muralha já para poder fugir. Ou seja, eles souberam e iam fugir. E aí a gente se antecipou a situação e conseguiu evitar essa fuga e conseguiu reter todos os presos ali dentro. E Alcaçuz, o problema? Eu falei, pessoal, o problema não é esse. Olha só, vamos supor, vamos supor que é só essa tábua aqui, o chão. O chão da cela é não há tábua. Essa tábua aqui é até reforçada. Essa mesa aqui é reforçada. Mas vamos supor que isso já tábua. Só batendo aqui, já fiz barulho. Se eu tiver que fazer alguma coisa aqui, eu peguei meu canivete aqui. Olha o barulho. Se eu tiver lá embaixo, lá na portaria, eu não vou escutar. Mas se eu tiver aqui no corredor, opa, alguma coisa tá acontecendo. Deixa eu ver o que esse preso tá fazendo. Aproximação. Aproximação. E com isso a gente começou a mudar. Com essa mudança de prioridade, Alcaçuz parecia um queixo suíço de tanto túnel. De tanto túnel. Então, quando a gente começou a ter essa aproximação, não tinha mais nem começo de túnel. Não dava tempo. Por quê? Porque você implementou o procedimento. A aproximação, a vigilância aproximada. Aí alguns quesitos. Rondas. Fazer rondas dentro das alas. Ter sempre um posto próximo à ala. Pra ter ideia, hoje, as equipes de Alcaçuz, parabéns aí a todos os policiais que estão de plantão aí em Alcaçuz. Continuem mantendo esse sistema aí. Quem manda é o Estado. E vocês fazem a diferença. Vocês fazem a diferença. Não deixem, não baixem a guarda. Vigilância. Vamos fazer ronda. Então, fazendo ronda, fazendo ronda, você não consegue dar tempo. Ou vai escutar o famoso barulho. Ou vai salvar vidas. O cara está esbelando o outro lá dentro, enforcando quantas vidas não foram salvas pelos policiais penais. E o mais importante disso. Aí você começa a implementar procedimentos. Esses procedimentos que as pessoas falam que é tortura. O preso vai ter pro banho de sol. Aí começou-se a passar, ter o seu cumprimento da lei de execuções penais. No mínimo, duas horas de banho de sol. Aí eu vou dar o banho de sol naquela ala. Eu vou... Revistar o pátio. Que coisa que não revistava. Então, vou lá andar no pátio, revistar se está tudo ok, não tem buraco, se não tem nenhum túnel. Quando o preso sair, eu revisto o preso. Aí o preso está saindo da cela, eu revisto o preso. Aí o preso está no pátio. Aí eu revisto a cela. Eu revisto a cela. Tirei toda a bagulheira. Por quê? Porque tem que ter aquilo. Não tem que ter nada. Você tem que ter as coisas necessárias para você lá dentro. Por quê? Porque eles querem poluir muito o ambiente para ficar difícil você revistar. Você entrega um colchão, o cara destrói. O cara destrói, mete no esgoto para poder entupir. Por quê? Porque aí vai ficar literalmente na merda e aí ele pode esconder as coisas dele lá, celular, armas, droga, e o policial não vai meter a mão na merda. Só que aí, de novo, com a gente a gente mentia a mão na merda. Tinha um louvão aqui, a gente ia lá e mentia. Mas vamos falar, vamos ficar mais fácil isso? Mas como é que vai ficar mais fácil? Vamos parar de meter a mão na merda? Ah, não vai revistar mais? Não. Vamos deixar tudo limpo. Então se eu revisto todo dia, eu vou deixar as coisas mais limpas, eu tiro o excesso, vou fiscalizar. Quando eu estou vendo a cela ali, opa, por que a cela está entupida? Por que que entupiu? Vamos ver aqui. Quem é responsável? Quem é responsável? E aí, Mauro, mas você não pode generalizar, mas aí você, opa, de novo, você cumpre a lei de execuções penais. Eu classifico, o Marquinhos e o Paulinho para ser o responsável pela faxina daquela cela. Então ele é responsável, então ele vai ser o responsável por aquilo ali. Então você começa a mudar a dinâmica, e está remendo o pena, olha que coisa boa, eu estou atendendo a legislação, e está remendo o pena. Então você vai criando dinâmica. Ah, Mauro, então você revista o pátio, revista o preso, e revista a cela. É, mas não é só. Quando ele volta, eu revisto ele para ver se ele não está trazendo nada do pátio. E depois que ele está guardado na cela, eu revisto o pátio novamente para ver se ele não danificou nada. Ou se tem alguma coisa preparada lá. Então isso é cotidiano. Então é todo dia. É o seguinte procedimento. É aquilo. Até quando eu era do DF, aí você, pessoal, por que está deixando o preço passar um negócio para o outro lado? É só vigiar aqui. Não. Essa guerra a gente nunca vai ganhar. Eu, filho, essa guerra não tem jeito de você perder. Porque se a gente está 24 horas, agora é cada um fazer o seu papel. Cada um fazer. Então você tem que entender o policial penal, ele tem que entender a responsabilidade e a importância dele. Porque muitas vezes, pô, eu vou fazer isso para quê? Cara, eu podia estar dormindo, eu podia estar isso. Sim. Mas se você não faz, você compromete a segurança de todos. De todos. O crime agradece. O crime agradece. Então é importante. Outra coisa. Cara, se eu estou distante de casa, igual eu falo na PM. A PM era da época do PO, policiamento ostensivo. O que que acontecia? Ronda a pé. Aí, ó. Cosme e Damião, como se chamava aqui. Ronda a pé. O pessoal, pô, mas vamos rondar, eu, vamos rondar. Colega que trabalhava comigo, vamos rondar. Porque, cara, eu não estou longe de casa. Eu estou longe de casa. Então, enquanto eu tiver aqui minhas seis horinhas, eu vou dar o meu trabalho. Ah, quando era doze horas, eu vou fazer o meu trabalho. Sabe por quê? Porque se eu não fizer, o que que acontece? Minha família vai estar exposta também, porque o colega que vai estar lá não vai estar fazendo também. Então é a nossa missão. Então, não é combater o crime, é combater o crime. E aí você começa a fazer toda essa dinâmica. E começa a dar resultado. Aí não começa. Para de morrer preso. Para de morrer preso enforcado. O preso está passando mal, você consegue dar o atendimento para ele. Então, isso é uma dinâmica. Eu costumo dizer, uma ação positiva, seja ela em que área for, vai gerar várias outras ações positivas. E o preso vai ter essa segurança. Quando o preso vai dar essa segurança, ele começa a se libertar. É como em Alcaçuz mesmo. Quando eu fechei todos os presos, as células ainda cheias, o preso fazia questão. Não pode falar para o senhor, pode. Agora eu estou liberto. Agora esses caras não conseguem colocar a mão em mim. Agora eu estou seguro aqui. Eu era espancado. Minha família já foi estuprada aqui dentro. Então, você vê a importância do trabalho do policial penal. Você vê a importância do estado dar a segurança para a pessoa que está sob a tutela dele. Então, com isso, a gente conseguiu realmente, como se diz, quebrar, libertar os presos da garra do crime. E além de eu dar o discurso para eles. O cara, vocês são muito burro de fazer parte de facção, cara. De novo. E isso eu repito em todo lugar que eu vou, Glauco. Facção é isso aqui, uma pirâmide. Só se está bem, quem está no vértice superior aqui, filho. O resto é só trouxa, é só para bancar. Os caras estão se dando dentro, ganhando milhões e você está lá dentro com a sua família, nas comunidades, passando fome, cara. Sendo extorquido. Se não cumprir, morre. Quantos de vocês já não foram matados? Quando você está na comunidade, vê a irmãzinha bonitinha que está compreendendo, trai para cá para o cara. Ah, eu quero namorar com ela. Quer só usa e joga para lá. Então, isso é muito ruim. E aí você consegue libertar. E é o que acontece na maioria das situações quando o Estado está presente. Então, Alcaçuzzi, você conseguiu fazer isso. E detalhe, eu não tinha grade nas portas. Detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar as grades. Detalhe, vamos analisar o ambiente. Aí eu tinha os CDPs, que eram delegacias de polícia, que foram passadas para o sistema prisional, e não tinha uma estrutura, não tinha uma guarita, não tinha nada. Falei, eu vou fechar essas unidades. Então, eu tirava os preços de lá, tirava as grades, reformava e conseguia. Fui conseguindo reestruturar todo o sistema. E mesmo com essas dificuldades, ainda detectei. Pô, tinha um bloqueador de celular lá dentro de Alcaçuz. O bloqueador de celular, é. Qual o valor? Quanto é que eu pago nisso aí? 60, 59 mil? 60 mil por mês. E os 720 mil por ano. Eu ainda tenho lá em Parnamirim, outro desse aí, é. Desliga. 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 E ainda me atrapalhava na comunicação via rádio, que pega a frequência de rádio, aí desliga. Mas vai deixar celular? Eu falo, não, filho, eu não preciso disso aqui, não. Não tem celular, não. Tirei tudo. O errado é entrar celular, não é não ter bloqueador. Bloqueador não tem que existir, eu costumo dizer. Bloqueador é assinatura de incompetência. Por que tem celular? E aí, a gente... Como é que vai ter celular aqui? Olha, de novo. Ó, eu estava fazendo revista, olha que coisa bacana, uma ação positiva. Eu estava fazendo revista, é importante o policial penal ter isso. Eu estava fazendo revista, na hora que o preso ia para o pátio, no pátio, ele revistava a cela, quando ele voltava, revistava ele, revistava pátio. Eita, para quê? Para ele não ter faca, para ele não ter celular, ó, já tem um efeito para ele não ter celular, para ele não estar planejando fuga. Olha como uma ação, quantas ações criminosas eu posso neutralizar. Então, quando a pessoa passa a entender qual é a missão dela, passa a entender a importância da missão dela, que não é só para abrir e fechar cadeado, que ele tem que ter o domínio da área, que ele tem que ser o cara que vai agir dentro da área, que ele tem que entender da legislação, a qualidade do profissional e a eficiência do profissional, ela evolui bastante. Então, quando, então o cara aí está. Porque o que acontece? O que é que as caras tentam, né, lá no Ceará, né, chamavam o agente disso, seu galinha preta, seu isso, seu aquilo, não acontecia nada. Então, o cara, e essa é a tendência, o cara é, ó, para você ir encolhendo, para você, ou para o preso te olhar de cima. Eu falo, filho, o Estado que tem que olhar de cima. Eu falo, até as cadeiras onde você senta, ela tem que ser superior. É porque você é melhor do que ninguém, não. Porque você é mais importante. Porque você tem que ter o controle da área. Porque se você estiver no mesmo plano aqui, você não consegue ver o que está acontecendo atrás. Por cima, você consegue ter uma visualização aérea. Então, você, nada passa batido para você. Então, isso faz com que o policial, opa, comece a ter outra postura. Comece realmente desempenhar o papel deles em todos os sentidos. E isso é só a primeira fase que nós estamos falando de segurança. E nessa aí, você vai, é, vai tirando o poder do preso, né, cara? Porque, enquanto ele não vê um Estado com poder, não vê um domínio, não vê procedimento, é, ele está grandão. E aí, ele vai recrutando e vai tendo força ali. Quando tu faz isso aí, é, ô Mauro, tudo que você está falando aí, cara, é só quebra de paradigma, né? A questão do, o exemplo que tu usou a garrafinha aí como bloqueador de sinal. Para que eu vou ter um bloqueador de sinal? Eu não tenho que ter o celular. E por aí vai, né? Pode continuar. E para isso, eu tenho que ter procedimento. Ou se não, se eu, de novo, se eu não agir, se eu não colocar em prática, se eu não cobrar, se eu não fiscalizar, a coisa não funciona. não diminui o poder do crime. Você acaba com o poder do crime dentro do sistema prisional. Você faz realmente o crime cair num declínio rumo, fundo do poço dentro do sistema prisional. Lógico que aí ele vai agir por outras maneiras. Lógico que você tem que acompanhar, acompanhar toda a situação, porque o crime, ele vai tentar se adaptar o tempo todo. O que a gente mais acaba dentro do sistema prisional quando eu faço isso é a capitalização do crime. É a capitalização do crime. E eu vejo nesses anos todos de trabalho, pouca gente se preocupou com isso. Ou nenhuma. Quando a gente começou a agir, por que a gente incomoda tanto? Porque eu acabo com o recurso do preso. Qual o recurso? Você imagina, primeiro, aquela velha história, pede-se uma unidade só para um tipo de facção. Não, a facção do pé de chinelo, dá uma coisa aqui para a gente. Aí o cara começa a se capitalizar lá dentro, porque tudo que entrar é dele. Tudo que entrar é dele. E ele vai cobrar por tudo. Para você ter uma ideia, no Ceará, ele se cobrava pelo ventilador que funcionava levado pela família com nota fiscal e tudo. Só para funcionar aí, 50 reais por mês. eu tenho de 150 a 180 celas por unidade prisional. Você imagina o quanto? Ah, mas isso é, se fosse um ventilador, já daria dinheiro. Imagina, eu cheguei a ter cela com 15. Imagina quanto não é isso. Imagina o valor. Aí vamos falar só disso, não, televisor, aluguel do televisor. De 100 a 200 reais. E isso era cobrado, depende assim, se o cara tem uma graduação dentro da coisa, o menor tem um desconto, o outro não faz, é só para sustentar, então ele colocava lá para cima. Aluguel de cama, o cara tinha que pagar, comprar cama do Estado, você acredita? O cara para dormir numa cama, comprava cama do Estado. 5 mil reais. Preso sequestrado. Ah, o preso não era de facção, mas tinha dinheiro, ele já mandava uma quantinha, ó, essa é a conta aqui para a família, 10 mil reais por mês, ou senão ele morre aqui dentro. E aí, era uma fábrica, e isso eu não cheguei, opa, Mauro, você não chegou nem a droga. E aí eu peguei algum, teve um censo, estou fazendo um agora, junto com o UFC, trouxemos a academia para dentro do sistema prisional, para ver a saúde mental do nosso policial, a qualidade de serviço do nosso policial, e saber o que aconteceu dentro do sistema prisional, por que o crime acontece. então, é um dos censos mais completos que nós estamos fazendo, né, demos liberdade total para o UFC, fazer um censo com as mínimas perguntas, né, para ter uma ideia, para ter uma ideia, já testamos, já fizemos o piloto, são mais, são cerca de 50 minutos para responder os questionários, então é bem completão mesmo. Então, o que que acontecia isso? Droga. Aí eu fui, por que que eu falei do censo? O último censo que teve no Ceará foi em 2013, 2013. Bom, 2013, sim, Mauro, e o que que tem que conhecer? Aí tinha algumas coisas bem interessantes lá, preso que fumava maconha na rua, cerca de 50%, 60%, dentro do sistema, 96%, quando ele foi para o sistema, quer dizer, tem mais fornecimento de droga dentro da cadeia do que na rua. Preso que fumava crack, aí lá na rua, 30 e poucos por cento, dentro da cadeia, 86%. Preso que tomava cachaça na rua, 60% dentro do sistema, 98%. Cara, tem um alambique aqui, não é possível. E aí você vai vendo as coisas, aí você vai entendendo o porquê. Porque se você não entender o porquê, você fala, é, porque ele deixava entrar por isso, porque era interessante para o crime. Era interessante para o crime. O crime, opa, já ouviu dizer, cliente cativo? Literalmente, dentro da cadeia, cliente cativo. Se não pagar, está enrolado. E os juros dentro de uma cadeia, para quem não sabe, é na faixa de 100% ao dia, cara. Você me deve 20 hoje, amanhã 40, 80, 160, 320, e depois vai parar lá no familiar. O cara chega lá, expulsa da casa, pega tudo que tem. Então, isso é bom para o crime. Agora imagina quantos milhões. E olha, estou falando de droga, nem cheguei no celular ainda. E quando cheguei no Ceará, eu recolhi cerca de 6 mil e 700 celulares. Hã? Então, você vai vendo a coisa assim, eita, é uma máquina de dinheiro. Aí vamos colocar na ponta de lápis. Por baixo, Glauber, por baixo. Uma unidade com 1.500 presos, tirava de 2 a 3 milhões por mês. Vamos lá, 24 milhões, só quando, só 2 milhões em lá, 24 milhões por ano. Eu tinha... Uma unidade. 15 unidades grandes nesse porte aí. 360 milhões por ano. Capitalizando, capitalizando em droga e armamento. Um bit tranquilo. Um bit tranquilo. Então, imagina isso. E aí ele tirava uma porcentagem, fazia graça dentro da cadeia, escravizava com aquilo ali o pessoal, contratava um advogado, e escravizava o cara para o resto da vida. Porque, de novo, o cara que aceita um favor da facção, ele vai dever para o resto da vida. Ele, a família dele, ele não vai ter mais sossego na vida. Então, o que nós fizemos? Acabamos com isso. Porque se você analisar, não vai ter assim, você não vai ver. Fundos do PCC. Ah, o pessoal está precisando lá, manda 300 mil para uma cadeia. Ah, manda 400 mil para outra. Não manda, cara. Ele tirava o dinheiro de lá, fazia o que tinha que fazer ali, a parte social dele ali, e capitalizava fora. Então, era uma fonte de renda imensa. Era uma fonte de renda imensa. Então, o que a gente fez? Acabou com isso. E descapitalizou. Eu descapitalizei, cessou a entrada de dinheiro, e descapitalizando, porque ele vai ter que gastar dinheiro. Ele vai ter que gastar dinheiro. E quando o Estado se faz presente, é aí que começam realmente as ações, ou seja, pagar bastante advogado, para poder fazer você retroagir nas suas ações. Então, isso também é importante, porque você está fazendo ele movimentar. Se ele está sem capital ali, ele está gastando do fundo de reserva dele ali. Então, isso é importante. E aí, começa a se rasgar as camisas, ou seja, o cara sair da facção. Por quê? Porque ele não tem mais aquela assistência, porque ele não está ganhando mais dinheiro dentro da cadeia. A gente via lá qualquer preso, qualquer preso ali, numa correria simples por semana, tirava dois mil reais. Quer dizer, qual é o pai de família que ganha isso na rua? Então, você acaba com essa situação, que foi um desafio que os agentes falaram para a gente lá. Eu quero ver você colocar o preso cearense para trabalhar, trabalhar e estudar. Isso aqui não acontece. Eles não fazem nada, não querem fazer nada. Sabe por que ele não faz? Primeiro, fica solto o dia todo. Segundo, ganha dinheiro dentro do sistema presidenciário. Terceiro, tem prostituição duas vezes por semana dentro do sistema prisional. Droga o tempo todo. O celular dando ordem e financiando e dirigindo os negócios dele lá na rua. Vai fazer o quê? Quer o quê? Nem disposição física ele tem para isso. Aí, quando nós chegamos, nós controlamos o sistema, fechamos todos os presos e vamos cumprir a lei. E aí, eu falei para os presos, ó, vocês que sabem, se você quiser, você passa 22 horas dentro da cela. Sai duas horas só do banho de sol. Agora, se você quiser também, você só vem para a cela para dormir. E é o que está acontecendo hoje dentro do sistema prisional. Várias unidades já estão nesse ritmo, evoluindo para essa situação. Evoluindo para a situação. Então, com tudo isso, você começa a mudar o sistema prisional. Com tudo isso, você começa a mudar a postura do seu policial. Com tudo isso, você começa a combater todos os vícios dentro do sistema prisional. E começa a reduzir drasticamente o número de ocorrências dentro do sistema prisional. Então, o que acontece? A gente vê o dia a dia, você vê a rotina da cadeia entrando no eixo. Então, vira uma coisa permanente. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda. Nossa, para que isso? Simples. Isso é para manter a segurança. Isso não é humilhante. Quando eu vim para cá, agora, para o Conselho, eu passei no aeroporto. Eu tinha que voltar umas três vezes. Umas três vezes. Tinha uma moeda enganchada aqui no corpo. Eu tirei tudo. Eu ando até com cinto de plástico, para não ser barrado nessa situação. Para a gente não ter que... Tira, volta, tira, volta. A pessoa, opa, por amostragem, revista por amostragem. Revista, revista, revista a mochila. Cara, faz parte. Faz parte. E, de repente, dentro do sistema prisional, que é uma coisa... Porque o cliente é totalmente diferente. Olha só. A população que anda no aeroporto, em tese, ninguém é criminoso. Aí, a população que está dentro do sistema prisional, que eu tenho certeza... Certeza. Certeza que todos estão respondendo por crime, eu não posso fazer. Porque é uma coisa assim... Oh! E por que que coloco o preso sentado? Ele está mais confortável do que eu, porque eu vou fazer uma operação, eu fico em pé. Com peso, com roupa... Equipadão. Então, sentado não pode. Que é uma posição tranquila. Uma posição que distensiona a situação. A única coisa é o porquê sentado. Eu vou explicar o porquê sentado. Eu coloco ele sentado de costas, para ele não ver o que está fazendo de operação. Para ele não entender o procedimento. Não é porque é ilegal, não. É para ele não saber os seus modos operantes. Porque senão ele vai ter uma aula ali, opa, e vai esconder em outro lugar as coisas. Então, não tem nada de mais. Outra, ele está sentado de costas, porque se ele levantar para tentar qualquer reação, ele fica mais lento. O policial dá tempo de lacrar uma porta, o policial dá tempo de se afastar. Se fosse diferente, se ele levantasse e viesse, o policial não teria outra opção, a não ser neutralizar ele de imediato. Então, até isso é mais seguro para ele. Então, é importante as pessoas pararem de tentar. E lógico, a gente sabe que muita coisa é direcionada pelo crime, é questionada pelo crime. Coloca-se uma coisa, coloca-se uma coisa como se fosse isso, fosse aquilo, para poder realmente ver se retroage. E retroagir é, opa, trabalhar para o crime. Retroagir é trabalhar para o crime. Então, você tem toda uma situação. Quer ver outro exemplo? Como se tinha visitas. Todo mundo que é visitante pode entrar duas vezes por semana. Aí entrava aquele bando de gente, passava o dia todinho dentro do sistema prisional, não tinha assistência nenhuma, virava uma bagunça. Tem um caso bem recente, 2018, outubro de 2018, uma criança de 11 anos foi estuprada dentro do sistema prisional. 11 anos. Isso é porque a mãe teve coragem de denunciar. Quantas outras não foram? Quantas outras não foram? Não, mas o importante é ter a visita social. Que visita social? Onde o crime usava droga, estuprava gente, batia em mulher, fazia sexo na frente de criança. Me diz aonde isso é social? Aonde isso? Olha a cabeça dessas pessoas. Então, não é melhor fazer uma visita mais segura? Uma visita seletiva? Uma visita onde está sentada igual gente, não jogada no chão igual um animal? Aquela coisa mais indecente, coisa cercada por... que o pessoal chama de come quieto, que é colocar uma cortina, que ninguém sabe, o Estado está ali, não pode saber o que está acontecendo ali. Então, quer dizer, algumas coisas que divergem a situação. E era o dia todo. Aí, olha só, se era o dia todo, me vai descumprir a lei de execuções penais. E o resto que não teve, não vai ter banho de sol, não? Então, quer dizer, eu tenho que ter um período. Então, uma visita, imagina a gente conversando aqui quatro horas, o suficiente para colocar os assuntos em cima, para criar o vínculo familiar, para você ter a orientação da família, o carinho da família. Não, aí fica o dia todo. Aí escraviza, aí a gente tem que entender também, escraviza os familiares. quantas mulheres não foram espancadas dentro do sistema penitenciário, porque não foi a primeira a entrar e a última a sair? Quantas eram obrigadas a passar seus finais de semana dentro do sistema o tempo todo, porque se não fosse, apanhava? Então, isso é importante. Ah, mas não, é só não deixar ela apanhar. Se ela não apanhar dentro do sistema, ela vai apanhar lá na rua, que alguém vai lá e vai bater. Então, a pessoa tem que entender como é que funciona o sistema. A responsabilidade está no regramento de Mandela. Toda a segurança de todos os presos é minha responsabilidade. Dos policiais que estão lá é minha responsabilidade como Estado. Das pessoas que visitam o sistema prisional é minha responsabilidade. Então, as pessoas têm que entender isso para a gente poder fazer a coisa com segurança. Hoje eu tenho uma visita decente, sentado, com lanche. Olha só, não entra nada para o preso, mas no dia da visita, entra lanche. Agora, como é que eu vou passar de 300, 400 pessoas, 500 pessoas por dia para multiplicar isso por 8? Colocar 4 mil pessoas de uma vez dentro do sistema prisional é impensável, imaginável, irresponsável e inseguro. Então, nós temos que entender. Nós temos que fazer a coisa funcionar. Não vamos dar o direito da visita. Ele está tendo o direito da visita. Mas, e o resto? E o resto? E o direito à segurança? E a responsabilidade de segurança que é a maior do Estado? Então, nós temos que entender. Então, veja só alguns procedimentos que às vezes nós somos atacados. Agora vá. Depois eu vou te mandar a foto como hoje são feitas as nossas viseiras. É setorizada. É um ambiente limpo. Gestante é na sala de aula com ventilador. E gestante antes era um problema. Porque a gestante, quando passava, quando entrava dentro do sistema prisional, uma mulher que ficava gestante, ela tinha que levar coisas em liças, com a desculpa de não poder passar no Boris Kahn, que também cai por terra. Mas, mesmo assim, vamos menor dano. Para não ter dúvida nenhuma, vamos deixar a gestante passar sem ir para o Boris Kahn. Mas como, Al? Simples. Vamos dar na sala de aula. Como, Al? Simples. Traz o preso, coloca na sala de aula. Outro ambiente controlado. A gestante entra, tem a visita. Só passa pelo... Metais para não entrar com a arma. Vai embora. Eu pego o preso e passo embora, escanca. Quer dizer, hoje não tem mais, mas assim que a gente fez essa dinâmica, eu não falei o que ia fazer com o preso. Quando passou, o preso estava lá com seis celulares, introduzido no ânus. Então, você vê que a coisa é real. Vê que cada coisa tem a sua consequência. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. A criança, tem lugar, tem até... Setor Kids, com brinquedos para poder distensionar, separado dos adultos. Ah, a família A, tem crianças com a família ali. Então, você muda toda a mentalidade. Então, hoje, você vê que seria muito ruim se voltasse como era antes e não tem como fazer. Não tem como fazer. Então, nós temos que trabalhar para evoluir essas situações. Você tem que ver a legislação no todo. E o banho de sol. E as outras atividades. Olha, você ouviu dizendo? Eu dou visita setorizada, humanizada, dentro da sala de aula. E se fosse durante a semana, como é que eu ia fazer aí? Ah, para a aula. Para a educação. Então, o que nós queremos no cumprimento das nossas leis de execuções penais? Toda a plenitude? Toda a plenitude. Toda a plenitude. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. Então, não pode haver excessos. Não pode haver uma situação que eu não tenha o controle, que eu deixe a pessoa entrar e falar que está por conta e risco. Isso é uma irresponsabilidade. E aí, realmente, vai acontecer coisas que você nem imagina. Aliás, que é imaginável. Que a gente tem como mostrar a qualquer hora. Então, isso é importante a gente estar trabalhando. Então, são alguns procedimentos. Aí, vamos lá de novo. Uma ação positiva vai gerar várias outras ações positivas. Como uma ação negativa vai gerar várias outras ações negativas. E o crime agradece. Quando acontece alguma coisa negativa dentro do sistema prisional, o maior beneficiado é o crime. E, principalmente, o crime organizado, que ganhava milhões dentro do sistema penitenciário do Ceará. Hoje, não ganha dinheiro. E eles tentam de todas as formas. Eu tenho uma portaria clara, porque a roupa, a cor da roupa, no metal, igual tem no sistema penitenciário federal, igual tem em qualquer lugar. Aí, lá fora falaram, não, o secretário disse que tem que ter um uniforme cinza e branco. Mentira! Mas por que isso, Glaube? Porque eu tenho 80 mil visitantes. 80 mil visitantes. Imagina, 80 mil visitantes são 80 mil fardas para vender. Então, eu tenho 80 mil clientes. Então, é interessante. E detalhe, você não pode não, você tem que comprar ali naquela lojinha ali. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente acaba com tudo isso. Tenho uma ideia, tinha um colchão caixa de ovo. Eles estavam vendendo lá fora e minha inteligência descobriu que lá em Taitinga, foi uma inteligência que descobriu, tá, pessoal? Lá em Taitinga, tinha 2 mil colchões estocados e só podia comprar lá na porta do presídio no fulano de tal. A pessoa da família vinha, às vezes, com um colchãozinho lá, comprou por 40 reais. Não, é bem ali. Não, não, eu estou trazendo esse aí. Não entra, não. Só entra aquele ali. Tem que ser comprado lá. Pode voltar com esse aí. Ou senão, nem você vai entrar. E lá fora mesmo, eles já estão agindo. Lá fora, é. Aí eu proibi a entrada de caixa de ovo. Coloquei 1 de 7 centímetros. Primeiro caixa de ovo também era altamente lucrativo. Que você deita nele um mês, ele destrói, ele dissolve. Ele dissolve. Ainda colocava a culpa nos policiais. Policiais, jogou meu colchão fora. Então é tudo uma estrutura de tentar desmerecer o trabalho do sistema prisional. E aí a gente acabou. Então é essa guerra o tempo todo para poder não deixar o crime em local nenhum ganhar dinheiro. Outra coisa que eles ganhavam dinheiro para você ter uma ideia é venda de senha lá fora. Entrada. Você vê em vários estados tem. Eu resolvi como? Agendando. A pessoa não precisa, né? Chega no horário certinho. Ela agendou, entrou naquela sequência de casa, no celular, qualquer local e vai ter acesso tranquilo. Essa senha é porque a família tinha que chegar cedo, ficar na fila, o outro comprava a senha. Não. Como é que funcionava? É mais ou menos isso. A família chegava cedo, mas ela não tinha. Porque já tinha alguém vendendo a senha. Essa aqui, ó. Não, mas eu cheguei primeiro. Você não chegou. A sua senha é essa aqui. Sim. Sem zinho. Lá fora já movimentava todo esse dinheiro. Então você imagina um dinheiro e a gente acaba com isso. Então é o tempo todo quebrando as pernas do crime, cara. É o tempo todo. Agora se você ficar tranquilo, já fiz, está tudo tranquilo, aí vai dar nisso. Ou seja, o crime vai se articulando, o crime vai tentando colocar os tentáculos dele em todo lugar que ele conseguir. E não vai, não vai porque a inteligência está atenta, porque o policial penal faz a parte dele. Todo mundo fazendo a sua parte, fica leve e carrega essa mesa. Às vezes até brinco, pessoal. Olha só. Se todo mundo ajudar, igual uso nos custos de intervenção. Carrega esse pneu um só. Aí o cara, pneu de caminhão, não consegue carregar. Você não consegue carregar pneu? Não. Carrega com ele aí. Aí já começa pegando na areia, carregando na praia, que eu levo o pessoal para a praia. Aí não. Junta mais dois. Aí está mais fácil. Junta seis. Está fácil. Levanta o pneu. Está fácil. Olha, quer ver como é que fica até mais fácil. Quando eu tenho uma equipe, todo mundo faz o seu, baixa o pneu. Eu vou em cima do pneu. Os caras conseguem me carregar, cara, em cima do pneu. Então você vê que o trabalho de equipe, quando todo mundo faz sua parte, que a gente costuma brincar o piano, mas eu vou falar aqui o pneu, que é o termo que a gente usa durante o curso de intervenção, o pneu fica mais leve. E se precisar, tiver mais gente carregando esse pneu, dá para carregar. Fica mais leve. Qualquer peso em cima, fica mais leve. Então a gente trabalha em cima disso. Então a gente está trabalhando para combater o crime em todo sentido. Então o sistema prisional, além da minha inteligência, ajudar a Secretaria de Segurança Pública. Eu falo que minha inteligência é a mais fofoqueira que tem, que a gente não guarda segredo. Opa, é para a Secretaria de Segurança Pública, ou para o Ministério Público, é para a Polícia Federal. Então a gente trabalha, porque nossa função é combater o crime dentro do sistema prisional. E o que não está dentro do sistema prisional, a gente passa para quem? Ir lá para poder combater o crime e trazer os clientes para mim. Então isso é importante. Então aí você começa a mudar realmente toda a situação do sistema prisional. Então você vê que isso é gestão. E isso, eu nem falei ainda de educação, nem falei de capacitação, nem falei de trabalho dentro do sistema prisional. Estou falando só de estruturação do sistema prisional. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui para o Ceará, foi bem interessante, porque o Ceará foi assim, quando eu estava no sistema prisional do Rio Grande do Norte, teve alguns ataques, queimou alguns ônibus lá, mas foi coisa pequena. Quando eu fui para o Rio Grande do Norte, o crime já me conhecia. O crime já me conhecia. Então eu falo, rapaz, esse cara aqui vai dar problema. Então quando começou a circular a possibilidade de eu ir para o estado do Ceará, eles começaram a se movimentar. E isso em dezembro já tinha áudios, já tinha áudios no final de dezembro ali, já tinha áudios, esse cara não pode vir para cá, tem que encher a cara dele de bala, tem que acabar com ele logo. E aí eu cheguei, eu cheguei, foi bem interessante, tomei posse dia 1º de janeiro de 2019, quando foi dia 2, a gente já estava sob ataque. Aí disseram que eu que provoquei a guerra, disseram que o estado, o secretário mau provocou a guerra, porque tomando posse ali, uma repórter fez uma pergunta sobre facção, e eu já falava isso no Rio Grande do Norte. Não, e as facções, o que você vai fazer com ela? Eu não reconheço facção. Preso é preso. Preso é preso. Ela tinha perguntado a questão de o que eu ia fazer com as facções. Preso é preso, vai estar tudo preso em toda a unidade do estado. Não é de facção A, facção B, C, D, é do estado. E aonde é que tiver que colocar o preso, eu vou colocar o preso. E aí começou-se, começou-se uma movimentação. E dia 2, já começou-se um ataque, tentaram logo explodir um viaduto, e começaram a atacar, tocar fogo em ônibus, e a gente começou a trabalhar dia 2 também. À noite eu já tinha separado as lideranças lá da facção tal, e coloquei dois agentes, porque eu tinha acabado de assumir. Quase não tinha celular dentro do sistema prisional. Então eu tinha que isolar a comunicação daquela liderança. Então eu revistei, tem uma cela mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Coloquei dois agentes de confiança do GAP, sentado 24 horas na porta da cela, e falei, só acessa aqui o secretário ou o pessoal da inteligência. e assim ficou. E isso por vários dias. E revistei os presos e guardei. E onze e pouco da noite eu já estava lá com eles. Aí eu falei, abre a mão aí, abre a palma da mão aí. Aí abriram eu. Agora olha para a palma da mão, todo mundo ao mesmo tempo, olha, vê se meu nome está aí. Vê se eu estou na mão de vocês. Não estou na mão de vocês, cara. Então pode atacar, pode atacar que a gente vai, tudo vai ter consequência. Vão ser responsabilidades. E aí, detalhe, vou tirar tudo dentro da cadeia, que aí comecei a tirar ventilador, tirei tomada. Porque, Mauro, por que você tirou a tomada? Porque ainda tinha muito celular. Então arranca logo as tomadas, porque pelo menos quando acabar a bateria não vai ter, não está batendo visita, não vai ter como carregar. Então a gente tirou as tomadas, tirei os ventiladores. Mauro, por que você tirou o ventilador? Primeiro era a fonte de renda para eles. Segundo que o ventilador, o eixo dele é de aço inox. Então eles usavam para furar a parede. Por isso que eles pediam, ah, está muito calor, 13 ventiladores, nem cabia direito, a rede elétrica nem suportava. Para poder ir usando os ventiladores e despachando, ou seja, para furar, para poder fuga, para poder manter rebelião. Então tudo tinha, então a gente tirou tudo. E lixo, tirei tudo, limpei tudo, fiz uma faxina geral dentro da cadeia. Então, com isso, começaram, começou a baixar a bola. A pessoa, rapaz, não vai adiantar. E na rua, o governador falou, não vamos recuar nem para pegar impulso, vamos para frente. E acabou. E as polícias, as forças de segurança, combatendo o crime. Para você ter uma ideia, foi um mês e pouco de ataque, um mês e pouco de ataque, foram 260 e poucos ataques, mais de 400 pessoas presas. E isso foi tendo um retorno. E o mais interessante foi o respaldo da população, que era o maior prejudicado. E eu passei uns dias dentro da cadeia, assumi, dormia no meu gabinete, tinha um colchãozinho, quando dava para dormir, quando não estava dormindo, estava dentro da cadeia à noite, dioturnamente. Aí eu falei, não, hoje eu vou comer um gorduroso, hoje eu vou na praça de lanche, vou comer um sanduíche, não aguento mais comer comida de cadeia. E aí a gente foi, foi comer um sanduíche lá no Iguatemi, na praça de alimentação. Rapaz, quando eu entrei na praça de alimentação, cara, foi o melhor retorno que eu já tive na minha vida, profissional. As pessoas vinham, não desiste não. Eu falei, pô, os caras vão me bater, porque a cidade estava sofrendo, a cidade estava sofrendo com os ataques, e ainda assim veio esse... Rapaz, não desiste, não faz acordo, banca isso aí. Eu falei, rapaz, eu já não pretendia isso, com a energia de vocês. E aí teve uma pesquisa lá, 90 e poucos por cento da população aprovava as nossas ações, que tinha que fazer isso. Então nós fizemos todas as ações no sistema prisional, de uma forma, separei as lideranças, como eu já disse, separei as lideranças, responsabilizei as lideranças. Então isso foi importante nesse impacto. Então, com isso, todas as ações tinham uma resposta legal. Tudo isso, para você ter uma ideia, a gente entrava, e o crime, estava o leãozão, tinha aviso na parede, dentro da cadeia, imagina dentro da cadeia. Policial não entra, agente de penitencia na época, não entra depois das 22 horas sem avisar. Então, quer dizer, opa, entendeu? Era uma coisa absurda. Então, opa, acabou isso, acabou a farra dentro do sistema prisional. e começamos a colocar moral na casa e enfrentar, porque, chegar no ala, atenção, isso eu falo porque eu mesmo, eu mesmo, participei das operações. Atenção à ala, colocar, colocar os televisores, colocar os televisores preparados aí, porque a gente vai retirar, você retirar os televisores. Aqui não, deixei, cara, se não é uma cara dura. Aqui não, quem manda é o crime, começava aquela gritaria. Se entrar vai morrer, não sei o que, tá bom, o candidato aqui para vocês matarem, estou entrando, e a gente entrava, não morria ninguém. Agora, lógico, que todas as celas, as pessoas eram responsabilizadas quem tentou enfrentar o Estado. Então, de novo, acaba aquela sensação. Quantas vezes eu fui lá com o Alvará, em janeiro, que tinha chegado do cara, e ele não ia porque estava preso em outro flagrante. E isso você tinha que demonstrar. E aí, começa a baixar a bola. Porque o cara, o cara é responsabilizado uma vez, ou seja, é autuado uma vez, duas vezes. Tem empresa que foi autuado quatro vezes. Igual eu falo, cara, tranquilo, você de novo, que você chega lá na operação, rapaz, você de novo. É, quem manda é o crime. Tranquilo, cara, eu estou aqui para te servir, é qualidade no atendimento. Vou te levar para a delegacia novamente. Se você voltar e quiser de novo, se quiser passar 30 anos fazendo isso, você que manda, vai demorar mais, é só sair do sistema. E aí, você começa a mostrar que o Estado que manda, que eu sou pago para poder enfrentar os problemas. nós policiais, nós representantes do Estado, nós somos pagos para enfrentar. Não é para, ah, vamos ver uma melhor saída. O filho está na legislação, está bem claro lá. Cada ação tem uma reação. Se o cara cometeu um crime, ele vai responder por aquilo. Se ele cometeu uma falta administrativa, ele vai responder por aquilo. Então, isso é importante. Aí, você consegue estabilizar. No entanto, aí fala que a gente estava lá em 2019 no enfrentamento, pega-se esse enfrentamento e fala, nossa, machucaram os presos, teve tortura. Tortura não, de novo, enfrentamento. Enfrentamento. Você acha que quando o cara falou que eu entrasse, ia lá morrer. 400 presos, eu estou entrando com 20 agentes. Quando eu cheguei na porta, eu disse, não, não, seu policial, era brincadeira, seu Mauro. Toma aí os televisores. Não, era pedrada, era garrafada, era estilhaço, de lâmpada, o que você, até merda e mija, eles jogavam na gente, água quente, que eles tinham, tinha um mergulhão que eles faziam da própria quentinha ali, que a quentinha é o marmitex de alumínio. Então, eles faziam uma resistência ali, água fervendo. Então, quer dizer, era um confronto. Houve presos machucados? Não, acho que houve presos machucados. Primeira coisa, atendimento médico, tudo superficial, tudo superficial. E responderam legalmente, tanto administrativamente como criminalmente. e corpo e delito e tudo. Então, não adianta usar para tentar intimidar o Estado. Agora, lógico, se tiver uma ação que houve uma lesão, não houve uma justificativa, nós vamos apurar, porque o meu policial é profissional. Ele sabe que tudo tem que estar dentro da legalidade. Então, isso é importante. Então, com tudo isso, a gente começou a mostrar realmente que o Estado, o Estado assumiu o controle. Quando eu assumo o controle, quando eu tiro as lideranças, separo as lideranças. E detalhe, aí começa a nova etapa. Ah, onde colocou? Porque a liderança era ridícula, as cadeias eram cheias. Aí, o cara era líder e tinha uma cela só para ele. Aí, ficava lá e ainda falava a cela da frente aqui com trinta e tantos presos e ele com status de marajá, magnata, sei lá o que, do crime. E a gente acabou com isso. Então, opa, as lideranças estão aqui. quantos presos por cela? A unidade de cega 15 presos por cela? Vai ter 15 presos de liderança lá. Onde? Uma ala só para eles negativo. Vamos ser uma cela de facção A, uma cela de facção B, uma cela de facção C. A, B, C. E assim você vai na mesma ala. E acabou. E nós vamos estar ali e é o mesmo princípio. Não vai se matar. E se um atacar o outro, se um tentar até verbalizar contra o outro, ele vai ser responsabilizado. Então, você tem que entender o que acontece e responsabilizar. E com isso você vai aumentar a fiscalização sobre ele. E o mesmo procedimento. Vai revistar o pátio, vai revistar na hora que sai, vai revistar a cela, vai revistar a ala, vai revistar quando volta. Então, tudo isso você consegue ter esse controle. Aí você realmente acaba. Aí acaba a possibilidade. Olha o tanto de filtro que eu fiz. Eu tenho um body scan. Eu tenho um rombos. Eu tenho uma revista. Como é que vai entrar um celular dentro do sistema prisional? Se entrar, eu sei. Se entrar, minha inteligência sabe. Se entrar, a direção sabe. Para você ter uma ideia, um celular, o último que nós aprendemos, entrou por 80 mil reais. 80 mil reais. A pessoa que trouxe foi responsabilizada. Infelizmente, era um servidor. Infelizmente, era um servidor, mas foi responsabilizado. Eu costumo dizer, eu combato a corrupção. Para mim, o pior criminoso é o que usa o meu uniforme. Porque ele vende o meu endereço, ele vende, está saindo. Não sei o que. Ele sabota para o meu carro furar o pneu lá, ele entrega o diretor, ele entrega o colega. Como já vimos em outra situação, o cara levou uma arma para dentro do presídio, o colega na hora tomou um tiro no meio do peito, morreu. Então, para você ver o quanto é perigoso e nocivo um corrupto no sistema prisional ou em qualquer força de segurança. Então, nós temos que trabalhar e combater nisso. Então, isso tem que ser bem direto. Eu sou bem claro, desde a PM, eu não trabalho com bandido. Bandido é objeto do meu trabalho. Então, é simples assim. Então, e isso a gente vem combatendo. E o mais bacana é a mudança de cultura. O que aconteceu? Antes, o sistema prisional, as polícias, as forças externas iam prender os policiais penais. Hoje, a própria polícia penal prende quem está em desvio ali, quem é a maçã podre que nós não podemos admitir. Então, isso é importante. Então, você vê a mudança de cultura, você vê a mudança de postura e muitas vezes, antes, o cara honesto não podia trabalhar, não podia tirar um celular que iam falar que está inflamando a cadeia. Não, não é bem assim, você não vai resolver o mundo. Aí, pegava um celular do preso, o preso ameaçava. Ó, se não tirar esse policial daqui, a cadeia vai virar. e realmente virava, porque meu policial não tinha equipamento, meu policial não tinha estrutura, não tinha treinamento. Hoje, meu policial fala, vira que eu quero ver. Vira, porque não tinha nem efetivo. Hoje, a cadeia que está assim, eu tenho 30, 40 agentes escalados. Eu tenho o pessoal de extra, tem equipamento para poder lidar com essa situação. Até nisso me ataco. Nossa, tem armas de fogo, não tem armas de fogo. Tem uma espingarda que usa munição de borracha. Arma de fogo tem, se necessário for. Se aparecer arma de fogo, é força proporcional. Então, as pessoas têm que entender isso. Ah, não, que é desarmado. Então, você quer que o meu policial vá na mão, com 40, 50 presos, 100, 200, 300 presos. Não existe isso. Não existe super-homem, não. Então, as pessoas tentam, assim, de todas as formas, colocar para fragilizar. Agora, eu lhe garanto, eu lhe garanto que todo o nosso equipamento, ele tem um procedimento de uso, controlado, responsável e registrado. E detalhe, é só fazer... Hoje, hoje, dificilmente um preso vai tomar um tiro de borracha dentro do sistema prisional. Só se ele tentar partir para cima ou estiver matando alguém, como já aconteceu, em briga de cela. tem 10, 15 presos brigando lá, batendo a cabeça no outro, aí o meu policial não pode neutralizar aquela ação de forma moderada. Então, você vê a importância e tudo registrado com todo o atendimento médico, com toda a ocorrência. Agora, se o policial fizer diferente, ele vai responder que eu sou o primeiro a cobrar, porque isso é amadorismo. Eu não gosto de trabalhar com amador. O policial penal, ele é profissional de segurança prisional, porque se ele for amador vai morrer gente, vai deixar morrer gente, vai morrer o próprio agente. Então, nós temos que ter isso. Então, hoje o sistema, a minha escola penitenciária, ela trabalha mais que a escola de qualquer lugar, porque nem férias de janeiro e julho tem. Então, o tempo todo trabalhando, mais de 4 mil, 5 mil pessoas por ano passam por custo dentro do sistema prisional e eu tenho um efetivo só de 3.700 agentes. Então, o nosso trabalho é esse, profissionalizar, equipar, responsabilizar. Que o policial seja o cara elegante da situação. Não adianta colocar o policial lá, eu já vi em relatórios falando que o policial, olha a imaginação, que o policial, ele não pode ser um diretor, ele não pode ser isso, não pode ser aquilo, porque ele é transitório e passageiro, ele vai ser ele vai ser parcial nas nossas decisões. Por favor, nós somos profissionais, respeite os nossos profissionais, respeite os nossos profissionais, quer dizer, transitório e passageiro é uma pessoa que não faz parte do sistema prisional e vai lá passar um tempo e não tem uma ligação, ele tem uma carreira, ele tem 30 anos para puxar, eu costumo dizer a pena mais longa só é a nossa, que a gente puxa 30 anos de cabo a rabo, ou seja, do começo ao fim. Então, como é que uma pessoa dessa, como é que uma pessoa dessa não tem compromisso com o trabalho? que ele tem uma legislação a seguir, que a carreira dele depende dos atos deles, que a progressão da carreira dele... Então, por favor, quer dizer, que papo é esse preparatório para poder tirar o policial penal de cena e qualquer pessoa poder ser diretor, ser responsável pelo sistema prisional e não o policial penal? Ah, por favor. aí começa a mesma teoria que eu defendia lá na carceragem da CPI da carceragem, não lembro o ano, 2007, 2006, que falava que o policial penal não podia ser, o agente penitenciário não podia ser policial, porque quem prende não cuida. Cara, se você trabalhar na rua, você não vai cuidar, porque você está prendendo na rua para trazer para o sistema. Então, você vê a imaginação e a falácia e o direcionamento criando uma mentira até ela se tornar verdade, até alguém acreditar realmente. E o cumprimento da pena é cuidar agora? Pois é. É cumprimento da pena, é execução penal. É segurança, é segurança prisional, execução penal, mas eles usavam que isso não podia fazer execução penal. Aí eu dava o exemplo do Distrito Federal. O Distrito Federal, antes de polícia penal, o agente penitenciário era policial civil e nunca teve caso. Ah, opa, está batendo no cara para tirar a informação. Por favor, é uns absurdos assim, sabe, que você não entende. E aí você vê isso novamente surgindo. Agora, opa, agora, opa, não conseguiu segurar, se tornou policial. Mas agora ele não pode fazer parte, porque ele vai ser, ele vai ser parcial. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós temos órgãos externos que nos fiscalizam, nós temos tudo que nos fiscalizam, então a gente tem que ter essa noção e por isso que eu falo, o policial tem que ser profissional, o policial ele não pode deixar rabo para responder, não pode colocar o CPF dele em jogo, o policial dele ele tem que ser justo, o policial tem que cumprir a legislação e é isso que nós fazemos e é isso, essa mudança de cultura que nós implementamos nos sistemas prisionais. Então, com isso, você vê a postura do policial penal e isso incomoda o crime, por quê? Porque um sistema organizado, doutrinado, disciplinado, acaba com a força do crime, não diminui não, acaba com a força do crime, então nós temos que combater, e isso é dioturnamente, nós temos que desenvolver todo esse trabalho dioturnamente, agora eu estou aqui falando, nove horas, deve ter começado a ronda em todo o sistema prisional do Ceará, via rádio, eles ainda informam via rádio, atenção, CIOPES, nesse horário, em Pacatuba, agente Mauro e agente Glauber fazendo ronda, matrícula tal, comunica o início e o fim e é registrado, aí se incomoda porque é organizado, porque nós temos responsabilidade e veja só, o policial e é fiscalizado, e é fiscalizado, por quê? Porque um não pode prejudicar todos, então isso é o que a gente tem que transformar, aí incomoda, aí agora querem o quê? Como o policial tem um controle, não, ele não pode ser direção, qualquer um pode ser menos o policial, então isso é preocupante, isso é preocupante, eu vi num relatório e eu mostro a qualquer hora, a qualquer lugar, então não adianta, não adianta o sistema prisional são policiais penais que vão tomar conta do sistema prisional, o sistema prisional, o policial penal, ele é treinado, capacitado, não é só para abrir e fechar cadeado, não, é para tudo que você se imaginar, é um leque e não é pequeno, é um leque de conhecimentos, grande, e isso incomoda o crime, e nós como Estado, nós estamos aqui para enfrentar o crime, para incomodar o crime, para acabar com a força do crime, dentro do sistema prisional e vamos continuar fazendo, quando você consegue isso, você consegue salvar vidas, mas é incrível, incrível Glauber, como as pessoas não se preocupam com isso, não existe sistema prisional antes de 2019, porque em 2019, de novo, vou falar de novo, os dados estão na Secretaria de Segurança Pública, eu mando para onde quiser, e já mandei, de 2013 a 2018, de novo, de 2013 a 2018, morreram mais de 210 presos, matados, das piores formas possíveis, que um ser humano pode se admitir, então isso é grave, mas ninguém se preocupa com isso, ninguém fala assim, ô Mauro, ô policiais penais, obrigado por hoje, vocês estarem salvando vidas, não, fala nossa, a rotina incomoda, isso é humilhante, transportar um preso algemado dentro do presídio, é humilhante, é humilhante, se eu não transportar algemado, meu policial corre risco, e detalhe, eu vou precisar de dois policiais, para conduzir um preso, aí eu vou atender, cinco presos por dia, para qualquer situação, hoje nós atendemos aí, duzentos, trezentos presos, dentro de sala de aula, advogado, assistência médica, e tudo ao mesmo tempo, então, as pessoas, vêem a importância, vêem a importância, então, não pode ficar em fila, não pode ficar sentado, então, são dinâmicas, que realmente, a gente tem que, qual o senso de valores, porque eu vejo muita gente falando, em direitos, em proteger o preso, em melhorar o preso, mas ninguém ajuda o preso a virar gente, ninguém ajuda ele a ter dignidade, ninguém ajuda ele a sair melhorado, do sistema prisional, para a sociedade, isso é preocupante, nós fazemos isso acontecer, nós fazemos isso acontecer, e com números, e com números, e se fosse bagunçado, eu não conseguiria, nem os mil e quatrocentos presos, que tinha lá em 2018, quando eu cheguei lá, eu perguntei, quantos presos tem em sala de aula? Mil e quatrocentos, aí você pergunta para os professores, qual era o rendimento deles? Eles, zero, não tinha rendimento, porque ele faltava aula, porque não tinha gente, para levar, não tinha gente para vigiar, ele ia se quisesse, eu deixava o professor, entregue a própria sorte, então, era um faz de conta, aí quando eu entrei, sendo atacador em 2019, sob ataque, cinco mil e quinhentos presos, ali na sala de aula, eu pedi oito mil, mas infelizmente não depende, só de mim, e da estrutura, da Secretaria de Educação, Educação, o maior parceiro, que o sistema hoje tem, se chama Secretaria de Educação, olha só, eita, Secretaria de Educação, com cursos, com educação, com professores, dando, aula dentro de sala de aula, dentro do sistema prisional, preferem dar aula, dentro do sistema prisional, que eu não tive uma ocorrência, em três anos, do que na escola, onde são desrespeitados o tempo todo, e muitas vezes agredidos, então, isso é importante, as pessoas entenderem, o que acontece, dentro do sistema prisional, não é só as falácias, então, isso é importante, eu falei, cinco mil e quinhentos presos, em 2019, mesmo sendo atacado, quatro mil presos, sendo capacitado, olha a evolução, opa, eu estou dando a educação, e estou dando uma profissão, sabe o que significa, uma profissão, para uma pessoa presa, é só fazer um senso, é só fazer um senso rápido, ou seja, é só chegar de sala de sala, e perguntar, pergunte, quantos aqui, tem profissão, muitos falam, tem profissão, pedreiro, monta, faz um traço de massa, prepara uma massa, para mim, para fazer, fazer uma laje, aí você vai ver, que ele nunca foi pedreiro, mal, ele mexeu ali, foi um ajudante pedreiro, um eletricista, então, você não vê, a gente notou, percebeu, que a maior deficiência, que nós temos hoje, dentro do sistema prisional, é capacitação, para as pessoas, muitos estão no crime, pessoas que se preocupam, realmente com isso, muitas pessoas, estão no crime, porque, não tem, uma profissão, ah, não adianta falar, ah, foi a droga, que trouxe a droga, é o maior causador, o maior condutor, mas, ele foi para o crime, porque ele não tinha, porque não é só pobre, que usa droga, mas, ah, então, a lei, aí, usam, usam, é, artifício, não, mas, a lei foi feita, só para pobre, mentira, mentira, é, essa pessoa, está sujeita, às consequências, da pobreza, ou seja, dentro de casa, já passa fome, dentro de casa, já passa fome, quando abre a porta, o crime está ali, aí, oferece um baseado, ele vai se viciar, daqui um pouco, ele, não, não precisa pagar, não, só leva, faz isso aqui para mim, só faz isso aqui para mim, daqui um pouco, ele está envolvido no crime, um traficante, daqui um pouco, ele está roubando e matando, para poder sustentar o crime dele, se ele tivesse uma profissão, provavelmente, ele tinha a opção, de não ir para o crime, porque ele tinha uma estrutura, é, que acontece com as pessoas, que usam droga, e tem uma estrutura familiar, ou seja, ele está na escola, ele tem uma profissão, ele tem alguém, que não vai deixar ele, depender do crime, então essa é a diferença, então nós temos que entender, e poucas pessoas, eu vejo tanta teoria, e não atinge a causa do problema, porque se essas pessoas, de novo, se existisse políticas reais, e maciças, porque eu não gosto de trabalhar com micro, eu trabalho com macro, outro dia uma equipe, do sistema prisional, da Bahia, estava pedindo para vir, conhecer o sistema, lá no Ceará, conhecer o nosso sistema, e eles me pediram, uma unidade, piloto, eu falei, não, não tem avião aqui não, não tem piloto aqui não, tudo, escolhe uma, e vai lá, e vê o que me diz, então não adianta fazer, micro, não adianta fazer, cenas, não adianta fazer, fazer uma coisa pequena, você tem que trabalhar, no macro, porque nós temos pouco tempo, e nem criar dado, para vender, que é a história dos 1400, que você citou, que constava como 1400 salas de aula, mas não tinha evolução, não tem disciplina, não tem educação, não tem formação de caráter, não tem recuperação de nada, como é que uma pessoa, vai ficar, vai ficar dentro, de uma sala de aula, tendo um celular desse, introduzido, dentro do ânus, para poder levar, para A, para B, para pagar dívida, e tu falou que seis desses, até, era menor, era menor, não, mas são seis, são seis, vai dar maior do que esse, não, é, é porque eu não trouxe, eu vou te mandar, manda a imagem, manda a foto, comparado, é um celular, do tamanho desse aqui, 95% de plástico, até mesmo, para dificultar a detecção, funciona melhor que o nosso, sete anos de bateria, então é, é interessante as coisas que acontecem, deixa eu aproveitar aqui, e avisar, que o QR Code do Telegram, está aqui na tela, o link está na descrição, provavelmente no chat também, e, e esse material fornecido, pelos nossos convidados, nós vamos mandar lá no Telegram, então você vai, ter uma interação ainda maior, com o que está sendo relatado, as experiências passadas, com a imagem, ou o vídeo, beleza? Então faça parte do grupo, do Telegram, do Fala Coló Podcast, fala meu irmão. Então você vê o que acontece, então muita gente fala, e não vê do sistema, então o que acontece, a gente começou a gerar números, depois que eu entrei, que eu gosto de gerar números, para saber, opa, onde é que nós estamos, aonde nós vamos chegar, qual tipo de ações, que nós temos que fazer, como nós devemos agir, então isso é importante, porque é outra coisa também, bem interessante, eu observo muito, a questão dos preconceitos, a questão da ideia, que, ah não, é interventor, filho, de novo, para ser interventor, você tem que usar muito gestão, se vocês observam, não tem jeito de você não ter uma gestão, em todos os campos ao mesmo tempo, então é importante isso, e aí a gente começou a gerar números, e mostrar realmente, o que acontece dentro do sistema prisional, prisional, ah Mauro, está no ideal, que assim, as pessoas que não conhecem, ah, melhoramos, muito, vou observar, qualquer um que trabalha, dentro do sistema prisional, o que era antes, o que é hoje, ideal não, igual outro dia, o pessoal está, o que você pode fazer a mais, o que você, a mais, atender todo mundo, quando eu atender todo mundo, aí eu já fiz esse, a mais, falta, falta muito, para chegar a falta, mas nós estamos chegando, é o processo, está caminhando, tu falou dos números, não está correndo, quando fala que o processo está caminhando, eu fico agoniado, está correndo, desculpa meu irmão, está correndo então, feita a correção aí, olha só, tu falou daquele número de 2013 a 2018, o número hoje, como é que está? aí sim, aí, morreu gente dentro do sistema prisional, depois você entrou, morreu 2019, durante os rebeliões, durante os amontinamentos, os ataques, ainda morreram presos, morreram dois presos, sendo que em 2018, eram 46 mortos, 2018, dois, 2019, nenhum preso, desculpa, 2019, 2020, nenhum morreu dentro do sistema prisional, matado, por outro interno, 2021, tem dois casos suspeitos, sendo investigado, então você vê, o tanto de vida que nós salvamos, agora, ah, então os presos pararam de matar, não, nós salvamos mesmo, o policial penal, salvou, durante aquela rondazinha, de hora em hora, dentro da ala, chegava lá, os caras estavam tentando suicidar o cara lá, colocando ele num lençol para poder, ou escutavam gemidas, eles estavam espancando o preso lá, então isso é importante, a presença do policial, então você vê que o Estado realmente, está trabalhando, está nesse viés, aí você consegue, nós falamos de capacitação, e, estudo, estudo e capacitação, e trabalho dentro do sistema prisional, como trabalho, nós estamos trazendo as empresas para dentro do sistema prisional, como isso, olha só, como é que uma empresa ia colocar, um maquinário de um milhão, uma gráfica, por exemplo, tendo um sistema que não tinha segurança, hoje eu tenho três empresas, o preso faz de biquíni, faz de biquíni, atirar, 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 casca de castanha, casca de castanha, para exportação, aí o cara imagina, pô, então ele vai comer a castanha todinha, não come uma castanha, não come uma castanha, nem a pelezinha dela se perde, que vai para a alimentação animal, então isso, nós já temos quase 500 presos envolvidos, e recebendo salário, ou seja, ajudando a família lá fora, recebendo salário dentro do sistema prisional, ah Mauro, pelo Estado, não, não é pelo Estado, tá pessoal, é a empresa que contrata ele, e detalhe, uma parte ainda é depositada na conta do Estado, para diminuir o custo do preso, para a sociedade, então isso é importante, e o mais importante, Glauber, cumprir a lei de execuções penais, olha o quanto é importante, detalhe, olha só, eu dei isso tudo para o preso, eu estou capacitando o preso, ou seja, eu dei uma profissão para ele, e ele está usando essa profissão que ele aprendeu dentro do sistema prisional, ou seja, eu estou ampliando as minhas unidades prisionais, o DEPEN, você trabalha no DEPEN, para eu construir uma vaga de 50 a 70 mil reais, ou seja, a gente constrói com 500 reais uma vaga, eu tenho estruturas lá, que só tinha beliche, eu faço beliche, o triliche, aumenta em 50%, ainda fala que eu estou maquiando, muita gente prefere que o preso durma no chão, detalhe, usando a mesma estrutura, usando a mesma regulamentação que tem, não estou contra a regulamentação nenhuma, usando a legislação, e detalhe, fazendo a cama ainda mais larga, que ela me permite 70, eu faço de 80 centímetros de largura, então as pessoas não entendem, o que está acontecendo dentro do sistema, aí eu me preocupo de novo, quando eu vejo um ataque desse, eu falo, rapaz, como é que pode? Eu estou colocando o preso para dormir decente, deitado numa cama, e eu recebo porrada ainda por isso, melhor deixar na cama, ou não, constrói um presídio, que vai gastar 3, 4, 5 anos, para se construir um presídio, do tanto que é difícil terminar um presídio, e muito para manter depois, que vai dificultar operar, ainda tem um custeio, aí eu vou dividir o efetivo, aí eu vou dividir o atendimento ao preso, então as pessoas, sinceramente, poderiam vir mais para a nossa realidade, poderiam realmente ver, que o nosso Brasil, é o país mais lindo do mundo, mas tem as suas dificuldades, então nós temos que trabalhar, é com as nossas realidades, que aí a gente vai crescer, então, o que acontece? Com isso a gente consegue, detalhe, capacitei ele, ele ainda continua entreinando, ou seja, afinando a técnica dele, ele continua diminuindo o custo do sistema prisional, prisional, e a gente consegue, consegue fazer toda essa demanda, fazer toda essa demanda, dentro do sistema prisional, e tirou o poder da mão dele, ali dentro, tirou o poder da mão dele, pedaceiro, então isso, isso é importante a gente trabalhar, e está remendo pena, cada três dias trabalhados, é um a menos na pena, então isso evolui ao tempo todo, quando eu consigo fazer isso, ele vai passar menos tempo dentro do sistema prisional, e detalhe, se ele, aí ele se enganja, engaja nessa situação, cada vez mais, porque ele pode remir pena pela educação, ele pode remir pena pela capacitação, ele pode remir pena pelo trabalho, e detalhe, eu tenho 11 mil presos lendo livro dentro do sistema prisional, por quê? Porque não tem televisão, se tivesse televisão ele não lia, e ainda está remendo pena pela leitura, então tudo isso, e ampliando o leque, e dando a possibilidade para essa pessoa mudar, mudar realmente a sua realidade, para não voltar mais para o sistema prisional, e é isso que está acontecendo, muitos não estão voltando, muitos não estão voltando, a nossa reentrada já caiu bastante, então com isso eu consigo colocar uma pessoa com melhores condições de não retornar ao sistema prisional, e aí eu consigo falar, cumprir aquele discurso, porque muita gente, ah, está tendo tudo por preso, não, eu estou tratando as pessoas que têm problema na sociedade, que vai voltar em algum momento, é isso, aí, hoje ele está contido, amanhã ele está contigo na rua, que tipo de pessoa você quer que eu coloque na rua? Sem chance nenhuma, dentro de uma escola do crime, ou dentro de uma escola do Estado? Ou seja, eu aproveitar esse tempo, que ele está sob a tutela do Estado, e dar todas as condições para ele, porque isso é obrigação do Estado, isso é cumprimento da lei de execuções penais, e aí você consegue evoluir, você consegue avançar, você consegue cada vez mais, cada vez mais, melhorar a situação do sistema prisional, e o mais importante, da nossa população que está lá na rua. Dentro disso, você vê toda uma dinâmica de trabalho, e o que eu estou usando? Só a questão da disciplina do Estado estar presente, e não, mas aí é uma coisa absurda, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada, nada, tudo é baseado no que já existe, o que eu peguei, é que eu peguei, coloquei para pessoas, que não tinha uma educação, que muita gente fala, reeducação, como é que eu vou reeducar uma pessoa que não é educada? Não tem disciplina. Não, infelizmente, ele nunca foi nem para a escola, o moleque tomava porrada, nem de casa, do pai bêbado, do alcoólatra, do drogado, o cara via a mãe sendo espancada, então o que é educar sempre? Não vamos reeducar, não vamos dar educação, vamos dar capacitação, eu acredito na socialização como religião, o Estado dá todas as condições para ele, a mudança é interna dele, eu tenho condições de não voltar mais, e quando você dá leitura para ele, ele muda, abre seu campo, seu leque de conhecimento, ele fala, rapaz, isso tudo existe, eu só vivia nisso, nesse mundinho aqui, cara, deixa eu mudar a minha postura, então isso você dá a possibilidade para o ser humano, o ser humano pode mudar a qualquer tempo, cabe a gente, é, ah, acreditar no ser humano, não, vamos dar as condições, o crédito é dele, cara, vamos dar as condições para ele fazer, né, porque, quando você, ah, não, bota o fé que você vai mudar, aí, eu estou decepcionado, aí você vai ficar frustrado, é igual eu falo para o preso quando estou certificando, cara, você está com todas as condições, inclusive, você, eu já vi seu trabalho aqui, você é bom, só volta se for sem vergonha, cara, só volta se for sem vergonha, agora se você voltar, eu vou fazer o quê? Estamos aqui para cuidar de você, então isso é importante você colocar, papo reto, né, papo sem muito mimimi, você tem que ter postura, você tem que mostrar para o cara que ele pode mudar, você tem que mudar para ele que é burrice ser criminoso, cara, é burrice, eu ando nas comunidades lá, Curió, Edson Queiroz, Maria Tomásia, à noite, três horas da manhã, a gente está por lá, cara, a gente vê lá, as minhas celas são mais confortáveis, as minhas celas são mais confortáveis, são mais limpas, a sociedade largada, jogada, aí vai lá, o filho está preso, o que o crime traz? Nada, nada, é uma falsa sensação momentânea, que é o cara, mas é só dentro daquele mundo dele, que não tem amigo, que os próprios caras matam ele, traem ele, então a gente tem que realmente tentar libertar essas pessoas, e é o que nós estamos fazendo, em todos os sentidos, em todas as áreas dentro do sistema prisional, com toda a minha equipe, com todos os policiais penais, com todos os colaboradores, e a questão da saúde, a questão da alimentação, que a gente enfrenta, enfrenta tudo, eu cortei tudo, mas lógico que eu não vou deixar o meu CPF na reta, falei, não, deixa eu ver o contrato antes aqui, de alimentação, rapaz, quatro alimentações, eu falei, ô senhor, obrigado, obrigado, porque quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, eu fui ver o contrato, eram três alimentações, e a empresa era ruim mesmo, aí eu, tá bom, deixa eu ver o contrato, 130 gramas de proteína, olha só, duas vezes por dia, rapaz, não é qualquer um que come não, aí 150 com caldo, 180 com osso, o sonho, bacana, agora vamos fiscalizar, como eu disse, nada funciona se você não fiscalizar, e responsabilizar, é gerenciamento de crise, identificar e responsabilizar, aí tá bom, vamos lá, mandei fiscalizar, aí eu, tá ruim, tá ruim, vamos lá no contrato de novo, regido pelo contrato, olha coisa linda, notificar e multar, tomando e multa, as empresas que não prestavam serviço de qualidade, era multa, 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 e detalhe, hoje nós temos grupos de fiscalização, os próprios diretores, todo dia manda foto, e já manda com a notificação, quando tá abaixo, hoje eu fico tranquilo, qualquer um que chega na unidade, pega aqui, marmitex, né, que a gente chama de quentinho, tá pesado, vai lá, comida boa, tem metas, até 45 minutos da entrada, pra poder entregar, pra nem perder o poder nutriente, então tudo isso é fiscalizado, então a gente trabalha com números, aí, vem pessoas que falam, não, o preso falou que só come comida azeira, então me mostra, porque também tá no contrato, se tiver comida azeda, se o preso reclamar, é o meu policial que vai tomar atitude, acionar a empresa, ela tem até duas horas, pra entregar todo o material, senão ela vai ser multada, então isso é importante, porque nós não vamos deixar o nosso CPF na reta, porque nós temos que dar uma alimentação decente pro preso, e aí você tem um retorno, e quem perde com isso, é o crime de novo, porque olha só, o preso não depende mais dele, o preso não tá nas garras dele, é por única e exclusiva vontade, ah não, eu quero continuar no crime, parabéns, já vai responder por organização criminosa, ah, eu quero ser liderança, parabéns, já vai pra minha segurança máxima, ah, a segurança máxima, que unidade é essa? Unidade normal, normal, tava falando que ela tava mais rígida do que a RDD, o bacana, bora, acaba com essa portaria, agora vai ser unidade normal, somente o que? Menos presos, mais fiscalização, sublotada, sublotada, eu tenho 168 vagas, eu tenho 107 presos hoje lá, sublotada, então isso nós vamos continuar trabalhando, e isso nós vamos continuar fiscalizando, e você já viu que, ah, que tipo de fiscalização é essa? as mesmas que eu faço nas outras, você viu que a minha fiscalização não é nem uma mágica, é uma sistemática, né, que não é humilhante, não é desumano, não constrange, que muitas vezes a gente passa em vários locais por onde a gente anda, na fila de um banco, num portal de um banco, num aeroporto, então, mas dentro do sistema, meu Deus, né, é desumano, né, e detalhe, eu, eu, você passa, eu passo, qualquer cidadão passa, né, e a gente não fez nada, cara, então, mas por quê? Porque isso é para a segurança de todos, do coletivo. Com tudo isso, por que que ainda recebe tanta crítica, cara? Vai entender, interesses também, interesses, e detalhe, o crime também, ele tem um leque, uma máquina, de propaganda, de propaganda, né, é propaganda, cara, de propaganda, de propaganda, né, tem o 070, agora a minha inteligência descobriu lá, um 070, eu acho que o Ministério Público também está investigando, né, ou seja, tem uma meta, né, ou seja, cada unidade, cada unidade, isso no meio deles lá, cada unidade tem que fazer, no mínimo 70 denúncias por dia, para ver se realmente tira o Mauro Albuquerque do sistema, ou se eu vou ceder, ou se eu vou ceder, é, para poder voltar o que era antes, não vai voltar, deixa eu falar para vocês, não vai voltar, agora se tiver algum caso, me dê nomes, porque toda vez que vem um nome, a gente encaminha para o corpo de delito, corpo de delito, e é investigado, não é pelo Mauro não, opa, não é eu que estou mascarando as coisas não, é pela uma corregedoria, é pela uma corregedoria, geral de disciplina, é uma secretaria a parte, é uma secretaria a parte, então isso é importante, isso é importante, agora nós não vamos retroceder, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando, para o que o preso, virigente para sair para a rua, e não voltar mais para o crime, e quem vai perder, é o crime, quem vai ganhar, é a população, e é isso que nós estamos trabalhando, a população do Ceará, ela tem meu respeito, tem o meu respeito, e as forças de segurança do Ceará, tem o meu respeito, eles trabalham muito, o crime é covarde, o crime não enfrenta, as forças de segurança, o crime vai lá, na calada da noite, atacar um coitadinho, cidadão, largado lá, para poder, para poder mostrar, que é poderoso, você passa lá, pichação está lá, baixo capacete, toda vez que eu passo, eu vou lá e apago, onde você for lá no Ceará, e tiver uma grade lá, desenhada em cima, da pichação, de nome, de facção, é meu, uma vez colocaram, que eu estava pichando, ou seja, eu estava apagando, combatendo o crime, uma apologia ao crime, e eu sou o pichador, e estava mesmo, porque é inadmissível, é inadmissível, qualquer bandidozinho, demarcar território, o território é do Estado, e da população, então nós temos que trabalhar, em cima disso, e eu falo, o que a gente faz, dentro do sistema prisional, dá para fazer na rua, dá para fazer na rua, é mais ou menos a UPP, só que com a UPP, foram covardes, colocaram só os policiais lá, e largaram eles lá dentro, porque o Estado, tem que entrar junto, todo mundo tem que entrar junto, porque se entrar junto, você acaba, e macro, porque se você chega lá, tem 10 mil pessoas, quantos estão desempregados? 5 mil, quantos desses 5 mil, não tem profissão? Todos, então vamos capacitar todos, quando? Todo mundo de uma vez, já está desempregado mesmo, vamos colocar na escola ali, e é igual eu faço, lá dentro do sistema prisional, ainda melhora a comunidade, porque hoje, um curso de pedreiro meu, por exemplo, quando acabar o final do ano, eu vou ter mais 38 salas de aula, sem gastar um centavo, só a inscrição dele, a inscrição dele, do curso, são mais ou menos, de 1.200 a 1.300 reais, uma única vez, o preso para mim, saia 2.500 reais por mês, 30 mil por ano, 30 mil por ano, 10 anos de cadeia, 300 mil reais, eu gasto uma única vez, aí ele começa a diminuir o custo dele, dentro do sistema prisional, na rua a mesma coisa, vamos pedreiro aqui, então vamos construir uma creche, porque eu já tenho que pensar no futuro, planejamento, igual eu penso dentro do sistema, quando eu dou uma profissão, eu já estou preparando o preço para o trabalho, e aí você consegue reverter isso aí, ou para construir uma creche, fiz a pavimentação, arrumei toda a energia elétrica que tinha lá, então você começa a mudar a realidade real, daquela comunidade, e dá para fazer, a assistência médica total, vamos atingir aqui, ah Mauro, mas isso é caso pontual, sim, é caso pontual, mas eu posso abranger, eu não conseguia atingir, a todas as minhas unidades prisionais ao mesmo tempo, não tive que para combater o crime, fechar cento e tantas cadeias, que era o escritório do crime, que não tinha policial, não tinha equipamento, então você muda o mundo, dá para mudar a comunidade, e detalhe, você vai trazer, a comunidade vai se sentir acolhida pelo Estado, de verdade, não é o Estado, ou alguns fazendo favores, não, é realmente a gente cumprindo o nosso papel, dever, quando a gente faz alguma coisa, para o cidadão, não é favor, é dever, é acolher, é mudar a realidade daquela pessoa, e aí, futuramente, vários não vão para dentro do sistema prisional, e não é caro, olha só, eu acabei de falar que um preço é 2.500, com 1.300, eu dou uma profissão. eu ia te perguntar isso, aumentou o custo, porque antes, já tinha um custo, só que ele era desviado, de alguma forma, ele não é fiscalizado, o preço sempre foi caro, esse discurso que o preço é caro, ele é desde quando, não funcionava nada, e a sociedade, porra, fica com aquela revolta, fica puta, e fala, porra, esse cara tem tudo isso, como é que era o antes? Também já não era da mesma forma. Vamos falar de valores? Sim. Eu uso hoje, o mesmo valor, que se usava em 2018, praticamente, o mesmo valor, então, quer dizer, você vem reduzindo, Mauro, mas como é que você consegue isso? Simples, só colocando o trem nos trilhos, só fiscalizando, só não gastando dinheiro à toa, ou seja, é preso, ele trabalha, ele estuda, ele dá retorno para isso. Vamos falar de valores? Ah, Mauro, você está mentindo. Vou provar agora que não. Eu fiz, a gente, desde 2019, nós fizemos, aumentamos as vagas, nas cadeias, mais de 3 mil vagas, 3 mil vagas. Vou fazer só um ponto, 3 mil vagas, a 50 mil reais, cada vaga, cada vaga, dá 150 milhões de reais. Então, se eu tivesse que construir essas vagas, eu gastaria, eu gastaria 150 milhões de reais. Estou na tabela barata. isso é economia, isso é economia. Com isso, eu está remendo a pena. Com isso, eu dando atendimento, outro dado, 2018, olha de novo, economizando, 2018, eu tinha 2 mil e 400 presos, apresentado à justiça, numa população de 30 mil presos. Para eu apresentar, os 30 mil presos, eu ia gastar uns 12 anos para fazer isso. Em 2019, apresentei 25 mil presos à justiça, mais 8 mil videoconferência, não gastei, videoconferência é uma coisa boa, não gastei nem em gasolina, e nem coloquei os meus policiais em risco, desnecessário, para poder levá-los à justiça. Aí vamos lá de novo, vamos falar de frota, por que não conseguia? Porque não tinha efetivo, e nem viaturas. Mas, nossa, tinha 200 e tantos carros na SAP. Sem condições de operar. 70% estava parado, o resto quebrava durante as escoltas. Orçamento, orçamento de manutenção, 6 milhões. Hoje, todo mundo anda de carro zero, todos os carros estão andando, 100% da frota andando, eu gasto faixa de 4 milhões. Como é essa mágica? Locação. Então, um carro baixou, ele dá outro. Ainda economizei no combustível, era 400 e tantos mil por mês de combustível, caindo para cento e poucos mil, hoje deve estar uns 200 e poucos mil com o preço do combustível lá em cima. Então, você vê que são várias ações. E detalhe, o governador Camilo, o governador Camilo, contratou mais 700 policiais, ou seja, aumentou o gasto em mais 700 policiais, que não é gasto, é investimento. E a gente continua no mesmo patamar ali de valores. Por quê? Porque houve todas essas economias. E sabe o que é o mais incrível? Com todas essas ações, o Ceará, o Estado do Ceará, é o único Estado no país, e talvez no mundo, que baixou sua população carcerária em um quarto. Ou seja, somente, somente 25% a menos preso no Estado do Ceará. Isso só em um ano de trabalho, ou seja, 2019, com pandemia e tudo mais. Então são trabalhos e mais trabalhos que a gente vem fazendo, desempenhando, com seriedade, com honestidade, com a ação de todos, com equipe, incomodando muita gente. Incomodando muita gente. Quem? A bandidagem, incomodando quem tem desvio de função, incomodando quem ganhava dinheiro dentro do sistema prisional, outros gastos. Quanto se não gastou dentro do Ceará só em reforma de cadeia de 2016 para cá? Então são algumas coisas que você vai vendo, e detalhe, isso é porque estamos fazendo muito investimento. Hoje eu compro é trator, em vez de contratar uma empresa para fazer um trabalho, eu tenho um trator, eu tenho um caminhão, estamos intertravados, ou seja, estou fabricando, vou fabricar uma muralha. Agora todos os tijolos foram feitos dentro do sistema prisional. Então é aquilo que eu falo, são várias ações. O que a gente pegou simplesmente, Glau, foi o seguinte, uma coisa que muita gente falava que era impossível, transformamos numa coisa possível em soluções. O sistema hoje, do sistema prisional, ele se tornou em soluções. Eu tenho capacidade para a gente pegar preso, como eu já fiz, reformar praças, escolas, o que você imaginar. Hoje eu tenho preso fechado, autorizado pela justiça, trabalhando em empresas. Então isso é importante. Então você começa a criar um link, você começa a criar um nexo com a sociedade, que você vai quebrando esses paradigmas. E você vai mostrando para o preso, eita, eu sou gente. Eita, eu não preciso matar gente para ser gente. eita, eu estou começando a ver que eu posso mudar. Eita, eu mudei. Então isso é importante. Então a gente faz todas as possibilidades acontecerem dentro do sistema presidenciário. Irmão, e esse, o efeito disso ali na criminalidade, cara? Porque no primeiro momento eles foram para o ataque, né? Para estabilizar, para tirar a força política, para que a política, governador nenhum quer ver a cidade pegando pulo. Prefeito nenhum quer ver. Então, foi o primeiro ataque. Assim como teve em 2006, assim como teve vários outros eventos, assim como teve no próprio sistema penitenciário federal, a criminalidade foi para o ataque. Com tudo isso aí que tu colocou, como é que ficou essa estrutura de organização, as facções que atuam ali no Ceará, como é que está isso aí? Se você vê, se você vê em 2019 mesmo, o Ceará novamente aparece em cenário nacional como o Estado que mais baixou a questão do homicídio dentro do sistema prisional, não, dentro do Estado, dentro do Estado. Salvo engano, chegou a 50 e poucos por cento, responsável, salvo engano, por 25% da diminuição nacional. Então, olha o quanto é importante, olha que tem um reflexo direto. Atualmente, novamente, o Ceará está em destaque em maior índice de diminuição de homicídio dentro do sistema do Estado do Ceará. Prisional não, desculpa. Então, isso é importante. Então, você vê essas situações. Então, isso, você abala o crime. Por quê? Porque você cortou aquela conexão direta. Infelizmente, a gente não consegue, inclusive, eu estou pedindo, pedi junto com o Ministério Público, para poder que seja feita as mesmas condições do sistema penitenciário federal. Todas as conversações dentro do sistema prisional serem gravadas. Porque, para o quê? Para cometer, para não ter esse viés com o mundo liberado. Tudo bem que eles ainda vão mandar por mensagem codificada, vai mandar a Bíblia todinha, que eles realmente falam através da Bíblia, é uma das técnicas que eles usam, mas vai diminuir bastante. E, lógico, também, o Estado não fica atrás. Vai ter os nossos especialistas que vão conseguir interpretar, interpretar as mensagens através da Bíblia também. É mais uma técnica que eles usam, tá, pessoal? E, detalhe, todas as unidades nossas também têm Bíblia, por isso que a gente vai deixar de ter Bíblia dentro do sistema prisional. Mas o que é importante? O que é esse contato direto? É o que eles tinham antes, Globo. É OPA com celular. Online. Chamada de vídeo. Mata aí. Não me pagou, não? Fazia reuniões. O que é que nós vamos fazer? O Estado do Ceará, eu acho que qualquer brasileiro, quando via um número 85 tocar no celular dele, já sabia que era extorsão dentro do presídio. Ou, se não, era sorteio. Hoje não acontece mais. Então, você quebrou esse link, esse comando online, ou seja, direto e presente ali. Então, você, o que a gente fala que deu um retardo nos comandos. Então, quando dá um retardo nos comandos, eles não são eficientes. Então, isso em qualquer cadeia de comando, se tiver retardo no comando, não é eficiente. Então, isso é importante. E com isso, possibilita também, você abre outro leque para as polícias investigativas poderem investigar e poderem criar uma situação para poder pegar essas pessoas. E quando parte essa conexão, também é o que está acontecendo no Ceará. O preso que dava o comando, ele não dá um comando direto, tem um cara que está dando comando lá na rua, esse cara que está dando comando na rua, muitas vezes, está dando tombo nele aqui dentro, e aí acontece um outro fato aí. E esse cara aqui fica mais fácil da polícia pegar também, porque ele também vai querer aparecer mais. Então, isso é muito importante e é o que tem acontecido. a polícia civil, as polícias têm prendido, o centro de inteligência têm prendido gente em todo o Brasil, justamente informações saindo dentro do sistema prisional, porque tem esse retardo e as pessoas que estão trabalhando na rua. Então, cada vez mais está avançando a questão da segurança. Lógico que o crime também, ele se movimenta muito e lógico que as polícias também estão atrás e estão conseguindo fazer isso. Então, é tudo de positivo para a segurança pública e de novo para a nossa população cearense. Meu irmão, deixa eu te conduzir lá para o início, onde tudo isso começa, onde a tua carreira vai tendo destaque, onde você vai implantando a tua metodologia, vai tendo o apoio de quem estava contigo ali na época. É batido, cara, todo jornal passa lá a mensagem. A organização criminosa que começou dentro dos presídios e o crime que comanda dentro do presídio. Meu irmão, esse início lá atrás, cara, onde essa conta começou a ficar muito caro para a sociedade, essas condições dentro dos presídios, vamos... Você está mostrando todo esse trabalho de como está hoje, né? Mas, esse modo exoperante ali, como é que essa estrutura montada para que chegasse aonde está? obviamente eu estou dentro do sistema, eu conheço pouco, bem pouco pelo meu tempo ali, você tem uma carreira inteira lá, mas a gente sabe que essa propaganda, né, cara, que é ali dentro, muitas das vezes descredibiliza quem está ali dentro, você não dá estrutura, se você não tem estrutura você não consegue trabalhar, se você não trabalha acontece coisa, desvio e fica todo mundo nesse argumento que já dura 30 anos, que o crime comanda, que o crime nasceu e a gente está pagando uma conta caríssima, o que que tu tem para colocar essas experiências aí para trás? Eu vou falar, dá trabalho, mas dá para fazer tranquilamente esse combate e lá atrás eu falo tranquilamente, vou falar de sistema prisional, porque, assim, às vezes a gente vê até umas cenas assim, meio preocupado com A, com B, eu vou falar que, por exemplo, o Marcola ficou em Brasília em 2001, nunca foi destaque dentro do sistema prisional, com um ano e pouco dentro do sistema prisional, a gente, eu que escoltava ele para cima e para baixo para o Congresso Nacional para CP ele de roubo de carga e isso e aquilo, e detalhe, a última vez que eu também fui levado para charqueado em 2001, num avião de carreira aberto, uma pessoa de escolta, imagina, um avião hoje. Sim, voo doméstico. É, voo doméstico, né, voo doméstico, posso até ver a passagem depois para lá, né, eu e mais três, eu e mais três colegas, o Carneiro, que está hoje na Polícia Federal, no Cote, que trabalharam comigo no sistema prisional, o Jair e o Simões, né, a gente levou ele num voo doméstico, né, e detalhe, tinha movimentado ele porque tinha conversa de resgate, né, e a gente carregava, então não é, não é, não é essa coisa toda também não, o problema é que às vezes falta realmente direcionamento, né, então você tem que realmente controlar, ah, é um cara inteligente, nada, cara, ele leu meia dúzia de livro, né, tem discursos prontos, né, e tem a força da coração, faz ou morre, até eu sou inteligente, né, então quer dizer, é muito, é muito importante atacar a causa, e hoje, de 2015 pra cá, depois que o Brasil, né, tem muito pra fazer, tem, mas o Brasil, ele, 2015 pra cá, ele começou a dar valor no sistema prisional, começou a se preocupar com o sistema prisional, e hoje o sistema prisional, ele trabalha muito integrado com as forças de segurança, né, pra ter uma ideia, eu tenho agentes meu, junto da força tarefa do Ministério da Justiça e da Inteligência, que tá lá, lá em Fortaleza, né, então a gente, a gente tá muito atualizado nessa situação, tem investimento, e o que a Polícia Federal tá fazendo, né, dando, 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 seguindo o rastro do dinheiro, né, todo o dinheiro deixa rastro, estão seguindo o rastro do dinheiro, falta melhorar algumas legislações, falta melhorar algumas legislações, falta dar mais instrumento pro Estado, falta dar mais instrumento pro Estado, né, falta ser mais ágil, né, nessas apreensões, falta direcionar esses recursos, esses recursos que são apreendidos, falta de forma rápida, pra onde? Pras forças policiais, inclusive, até pras equipes que trabalharam em cima disso, então, isso você faz através de que? Legislação, legislação, então, isso dá pra fazer, não é tão difícil de fazer, tá no caminho certo, tá, precisa mais estrutura pros policiais, precisa, precisa de mais amparo legal, precisa, aí a gente volta de novo, a legislação, a gente tem que combater o crime, o perigo, o perigo é dessas entranhas, que como eu digo, o crime, o crime patrocina, o crime patrocina várias áreas, o crime patrocina a área política, o crime patrocina candidatos, como a Polícia Federal já detectou vários, Então, isso é importante, a gente tá caminhando nessa situação, mas volta lá no princípio, é básico, aonde? Como é que ele tá ganhando dinheiro? Deixamos, a partir do tráfico de drogas, armas, extorsão, vamos combater lá na origem, quem é que tá sendo extorquido? Da onde tá vindo esse tráfico de drogas? E são canaletas, são canais, são canaletas, então, identificar, ah, é fácil? Não, não é tão fácil, dá trabalho? Dá trabalho, mas dá pra fazer? Dá pra fazer, estruturar mais a Polícia Federal, estruturar mais os órgãos de inteligência, porque hoje é muito lindo, a pessoa, não, nós estamos fazendo inteligência, cara, inteligência sempre existiu, sempre existiu, inteligência nada mais é do que levantamento de dados, e isso faz o policial, lá da comunidade, que tá lá dentro daquela delegacia, faz, mas sim, quais são as ações? Vamos combater o tráfico de drogas? vamos, as fronteiras, vamos aumentar nossas fronteiras? Vamos equipar, o que tem de equipamento? É tudo maciçamente, ah, quantos barcos de patrulha você tem? Ah, tem um, vai resolver, não vou falar a palavra não aqui, mas, pô, tá brincadeira, mete dez, né, então, você tem que trabalhar, né, antes, ah, o problema do drone, né, antes, eu vou falar a coisa simples, pô, nós temos tecnologia pra poder fazer isso? Temos, né, com a tecnologia mais simples possível, né, antes, o drone sobrevoava o sistema, eu fui no encontro, aí tinha um equipamento, um milhão e pouco pra poder controlar o drone e trazer ele pra cá, eu, pra que que eu quero o drone? Eu derrubo ele, quatro reais, eu gasto uma munição com ele, treino um agente, meu agente derruba o drone, hoje não sobrevoa, até o meu drone da inteligência sobrevoo uma vez por semana dentro do sistema, ou faz um patrulhamento aéreo diário lá em algumas unidades específicas, tem que pedir autorização, porque senão o agente que tá lá na guarita, ele vai derrubar, e ainda vai ganhar o elogio, então isso é importante, senão você muda a dinâmica das coisas, então fica criando, né, drone, lançador, bloqueador, vamos ser mais práticos, porque olha a nossa realidade, há um milhão bacana, eu tenho um equipamento desse, eu tenho 15 unidades, eu vou ter que ter 15 unidades. E a manutenção? Então, eu tenho toda a situação, então você tem que trabalhar com situações simples, é simplicidade para a operação da série. Mas aí vão dizer que, nem se abater o drone ali, essa munição, o cara errar, pode colocar... Ah, não, que é com calibre 12, qualquer atirador sabe que o calibre 12, ela tem uma potência inicial, e a grande vantagem de uma calibre 12, é que ela perde energia muito rápido, então não tem perigo de cair lá, e o peso do chumbinho dele, é menor do que uma munição de arma curta. E espalha, né? É, então ele vai, são 32 gramas para 36 chumbos, então é uma mixaria, e vai cair, e a área é aberta. E detalhe, nós temos uma área de segurança lá dentro, fizemos uma lei, através do governador, que tem uma área de segurança de 100 metros, dentro da unidade prisional, do perímetro da unidade prisional. Mas sempre vão criticar, mas hoje é importante que dificilmente um policial... Mas o cara que vende um produto de um milhão lá, pô, fez toda uma tese para tu... O nosso país está caro. Para tu derrubar com 4 reais aí, com... Pois é, essa é a ideia, economizar para o Estado, porque nós pagamos imposto, e a gente tem que diminuir o custo do contribuinte, e que esse dinheiro seja utilizado aí para dar mais assistência para os nossos contribuintes. Mas são algumas coisas que, ah, quer usar? Tem, está bacana. Eu sou adepto da simplicidade e do agir. Tem que fazer, vamos fazer, e vamos fazer dentro da legalidade, mas é rápido. Não dá para ficar muito demorando, conversando muito, fazendo rodeio, não. Então é isso, a mesma coisa. Vamos lá no tráfico de droga de novo. É a mesma coisa. Porque se não deixar, os caras vão tomando terreno. Mas eu tenho certeza, todo mundo sabe onde está, o que está fazendo. Então falta meios para combater. Eu acho que às vezes com uma equipe só não dá. Coloca 5, 10, inverte em pessoal, movimenta pessoal. Então, né, faz essa situação que a gente tem que combater. É obrigação nossa combater. Porque senão vai ter danos muito sérios. Agora pode ter certeza, nunca, nunca o crime vai sobrepor o Estado. Nunca. Pode ameaçar, pode trazer danos, mas o Estado tem a obrigação de enfrentar. E quando o Estado decide enfrentar, quando os policiais decidem enfrentar, se todo policial, é simples assim, se todo policial decidir enfrentar o crime, a gente não perde. Porque, rapaz, não sei onde é uma boca de fumo ali. Ah, não pega o cara, mas eu vou abordar, eu vou filmar, eu vou fazer, eu vou acontecer, fazer a coisa acontecer. E isso é importante. É igual o cara armado. Pô, se você sabe, o cara é armado. Se o cara já está... Está evoluindo muito nessa questão. Ah, reconhecimento facial. Vamos abordar. Ah, o cão farejado lá, detector de metais ali. Vamos abordar. Então, isso é importante. Até hoje, até isso, estão querendo, né? Não, que abordar, sim, e o coletivo? E o coletivo? Deixa uma criança ser assaltada, morta no meio da rua, isso e aquilo. Então, é isso, algumas coisas que a gente tem que dar, essa garantia jurídica para o policial. Sem abuso. Sem abuso. E, de novo, a pior coisa que tem é um amador estar defendendo a sociedade. Agora, o profissional, ele faz uma diferença imensa. Então, isso é importante. Então, o nosso policial, ele tem que ser valorizado. Nosso policial, ele tem que realmente trabalhar nesse viés, combater o crime. É igual o nosso policial penal. Qual é a sua importância? É igual eu falo, se eu não combatesse o crime, lá na PM, no estacionamento, eu conversava com os vigias aqui no Setor Comercial Sul. Uma das áreas. Eu conversava com os senhores na fila ali da Caixa Econômica que os caras davam o golpe. Eu, ó, se alguém oferecer... Eu conversava assim. Ó, se alguém oferecer emprego para os senhores aqui numa padaria, eu nisso, e pedir um dinheirinho, não dê, não. Aí, tipo aquele caboclo ali que eu já aprendi, que está aqui hoje, aqui, ó, tipo aquele caboclo que está aqui. Eu já aprendi ele, ó. Está só visualizando quanto é que o senhor vai pegar na fila, né? Para pegar, porque eu só trabalhava até uma hora da tarde, depois tinha que trocar de equipe, então eu já não ia deixar aquilo lá. E o banco abria nove horas da manhã. Eu, está vendo aquele caboclo ali? Ó, já foi preso duas vezes aqui, ó. Só está visualizando vocês aqui para ver quem vai dar mole aqui. Aí ele vai chegar com o papo longe. Aí o pessoal... Aí o cara, ó... Eu não precisava nem abordar, cara. Então, quer dizer, você tem que fazer a diferença. Aí não, aí inverte. Você não pode incomodar a criminalidade, mas a criminalidade pode incomodar o cidadão. Ou você, não, não vou pegar essa ocorrência, não, é... Pô, o cara desse aqui, né, nessa área aqui, pô, ainda vou me encher o saco. Né, por que que ele levou? Aí ele chega e ainda vai falar, ah, ele me espancou, ele isso, ele aquilo, e aquilo, e o outro. Cara, são coisas que realmente nós temos que enfrentar para fazer a diferença. Então, a gente... Mas a gente fazendo, dentro da legalidade, mostrando o filme. É filme. Então, isso é importante. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, então, opa, qual é o meu papel como policial? Que eu costumo dizer, polícia não é profissão. É religião, cara. Não dá para você vir e se aventurar. Não, não, não. É, eu pensei que fosse diferente. Não, é bacana andar armado. Não, é só responsabilidade, cara. Você é o representante do Estado. Você é o defensor do Estado. E aí, a gente tem que dar essas condições. Tem que dar essas condições. Bom, o policial tem que saber o que ele quer. E aí, a gente consegue avançar. Com isso tudo, dá para fazer. Dá para fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Agora, tem que ter investimento maciço? Lógico, tem que ter investimento maciço. Sim. Se eu não tivesse, pego lá, comprado 2.600 pistolas, tivesse dado treinamento para os meus policiais, equipado eles, eu ia fazer igual a piada da internet que a gente vê de vez em quando. Atenção, viatura, 434, desloque para assalto em andamento aqui no centro comercial. Aí, em deslocamento. Mais alguma informação? São, sim. 15 homens armados de fuzil. Repita. 15 homens armados de fuzil. Aí, você quer que eu vá lá. O meu revólver velho aqui. Está pensando que eu tenho vida de videogame, filho? Quer dizer, então, se eu não der condições para ele enfrentar, a gente já tem o quê? A gente já não pode alencar no estado de necessidade. Mas, para eu enfrentar o perigo, eu tenho que ter condições para fazer isso. Eu tenho que ter um treinamento e equipamento. Então, realmente, a gente tem que investir nos nossos policiais. Sim. E essa falta de investimento foi o ambiente perfeito para que chegasse do jeito que está. Ah, uma cela superlotada, dois, três caras para poder garantir a segurança de uma ala com mil presos. então, tudo isso aí foi dando esse ambiente onde os caras foram movimentando muito dinheiro, foram cada vez coagindo mais, cada vez ficando com mais poder, chegou a tudo que tem aqui hoje, né? Então, assim, irmão, agora, essa estrutura, ela demora, demora um tempão e nós já estamos, a conta já está aí. São várias facções criminosas espalhadas pelo Brasil todo. nós temos várias unidades de prisionais que estão em outra realidade, diferente do que você tem trabalhado para mudar ao longo da tua carreira toda. E a propaganda é só essa, pouco estrutura, superrotação, direitos humanos, falta de condições. E isso aí, meu irmão, já dura quantos anos? 30, 40? É, mas eu vou fazer uma conta, assim, mais... Nós temos aí 27 estados, eu já ajudei a mudar a realidade de dois, só faltam 25. Sim. E, lógico, eu estou falando assim, ah, estou falando no completão, lógico, ah, Mauro, os outros estão ruins, não, lógico, a evolução é índio. Eu estou falando de combate maciço em todas as áreas e dá um basta na questão de coisa. Então, ah, você que vai fazer, lógico que não. Lógico que eu tenho profissionais aí no Brasil todos espalhados, fazem um excelente trabalho, agora o que falta é mais investimento em cima desses profissionais, investimento mais em cima dessas secretarias, que a gente vê a dificuldade dos secretários de poder administrar uma situação que é só um barril de crise, não vou falar que é um barril de pólvora, mas é um barril de crise, ou seja, todo dia a gente está resolvendo quatro, cinco, seis, oito crises, dez, vinte, crises graves, e não tem um empenho, não tem um empenho. Então, a gente tem que realmente trabalhar em cima e em cima disso e dá para fazer, é agir, dá para fazer. Agora, eu falo, a base disso tudo são os policiais penais, a base disso tudo. Então, o policial penal, ele tem que realmente entender qual é a importância dele e fazer a diferença. Com as condições, lógico, tendo recursos e resolvendo com o que tem, porque você vê aqui que não é, ah, eu não preciso de um mega sistema que faça tudo para mim, eu preciso fazer isso funcionar. É a simplicidade com o que eu tenho, não tenho nada automático para fazer. Agora, lógico, você vai oferecer um sistema melhor, um sistema de informação. Então, esse combate é importante. Agora, o mais importante é a questão da inteligência, o mais importante é a questão dos procedimentos, o mais importante é do policial penal estar equipado, o mais importante é você ter uma reestruturação, porque muita gente fala de números, de números presos, e isso, a gente mexe na reestruturação do sistema, que eu costumo brincar. Até quando eu estou manco do meu joelho, que eu tinha dado para fazer, nada para fazer. Por quê? Porque você tem uma dinâmica, contato zero, vou estar sempre a trabalho da grade, sempre você vai ter um equipamento de segurança ali, sempre você vai ter o seu EPI. Então, isso é muito importante. Aí você começa a dar uma dinâmica e começa a mudar a estrutura do sistema. E você vê, olha só, eu falei, falei, falei aqui, porque eu falei, porque eu falei nas lideranças, porque elas foram neutralizadas, porque elas foram neutralizadas. Ah, eles estão se articulando, lógico que eles estão se articulando o tempo todo, lógico que eles estão dando o pulo dele, mas hoje o sistema é outro. Por quê? Porque o meu policial tem condições de enfrentar qualquer situação dentro do sistema prisional, porque hoje ele trabalha dentro da legalidade, porque hoje ele trabalha no rigor da lei. Hoje ele está ali, a nossa maior força do policial penal é a caneta. É a caneta. Porque o preso vai sentir o peso da caneta. E isso eles já batem muito. Ah, tem que aliviar os padres. Aliviar o quê? Está na lei. Está na lei. É a arma que eu tenho. Daqui um pouco, vai ter uma coisa para poder mudar, para não poder fazer. Aí é outra coisa, se tiver uma legislação. Aí realmente a gente também vai se preocupar em fazer uma legislação para poder fazer com que a coisa aconteça. Então não é nada mágico. É dia a dia, feijãozinho com arroz. São vários procedimentos, várias ações ali que no final vai dar um resultado salutar. Então a gente tem que sair desse campo. Ah, não. É difícil. Eu não tenho condições. Opa, você faz o que você já tem condições? que é o seu papel de polícia, se é o seu papel de fiscalizador, se é o seu papel de dar assistência, se é o papel de ser justo. Ah, não. O preso está passando mal. Vou atender. Ah, o preso está precisando trabalhar. Vou arrumar o trabalho para ele. Lógico, se ele estiver num bom comportamento, que você também tem que ter. Ah, não. Vamos tratar todo mundo igual. Opa. Não é isso que a Constituição fala. E até porque nesse campo aí, são esses anos que eu sei por 30, 40 anos, está nesse campo da dificuldade e as coisas só estão crescendo. Igual também, as pessoas também, você falando de 30, 40 anos, quer que eu resolva tudo, todos os problemas. É, eu ia te fazer essa pergunta agora, pô. Todos os problemas em 3 anos. Eu, rapaz, né? Sim. Rapaz, é difícil, só papai de céu para resolver, cara, porque então são coisas, são vícios, são costumes, são culturas, então você tem, você quebra tudo. Sim. Você quebra tudo, então você começa a reestruturar. Então a gente tem que entender isso. E é igual eu falo, quando eu ataco, eu vejo, respondo, respondo as coisas, 2019 para frente, 2019 para frente, 2019 para frente. O preso não ficava doente antes não, o preso não morria antes não, o preso não fugia, né? Para você ter uma ideia assim, o ano que fugiu mais na minha mão foi 2019, logo no fechamento das cadeias ali, vazou uma notícia que eu ia, que eu ia fechar uma cadeia, fugiu a metade. Ah, é culpa dos agentes? Não, tinha um agente plantão para tomar quanto? 46 presos, né? Então quer dizer, fugiu a metade. Então quer dizer, fugiu 900 presos por ano, cara, ou seja, uma unidade todinha. Então, esse cara fugia, quantos crimes não cometiam na rua? Então, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com as situações, por isso que eu gosto de colocar tudo no papel. Nesse caso aí, é o faz de conta, né? Tem 46 e um cara. Chegou a notícia que ia mudar a regra, fugiu 26, ou seja, não fugiu antes, por quê? Não fugiu antes porque estava confortável, finge que está preso, finge que eu estou fazendo a minha parte e assim vai. Então, durou 30, 40 anos para deixar a merda do tamanho que está. Pô, aí você falou, querem me cobrar em três anos. Tu consegue, cara, o que você vê, cara? Tu olha para trás, tu já vê uma carreira construída dentro do sistema prisional. Tu é, cara, um cara muito respeitado na temática e a população do Ceará está respeitando agora, descobriu, pô, meu irmão, deu uma esperança para o Ceará, para dar uma esperança para o Brasil também, cara. Tu consegue fazer uma projeção? Qual é o caminho? Trabalho. Quantos anos? Mais de 30 anos? Depende de quem está trabalhando. Depende de quem está trabalhando. Assim, eu não gosto de fazer estimativa, não, que já evoluiu bastante. Mas trabalho, assim, o meu, a minha vertente é diferente, ou seja, a minha, o meu ritmo de trabalho, ele é diferente. Assim, eu não gosto de deixar nada para amanhã. para você ter uma ideia, eu chego seis horas na secretaria, estou, às vezes, dez horas saindo da secretaria. Então, às vezes, eu estou seis horas na unidade prisional para tomar café. Antes de tomar café com o pessoal, eu rodo a unidade todinha. Então, é trabalho, não tem muito segredo. Não dá assim, se você não trabalhar, se você não entender o que você está fazendo, se você colocar ritmo de dificuldade, você não vai para lugar nenhum não, não vai lugar para ninguém não. Uma coisa que não cabe para o policial é ser coitadinho, não dá. Primeiro, até mesmo na nossa postura. Então, quer dizer, o crime agradece, o cara, ô, seu agente, coitadinho do senhor, não existe. Agora, lógico, a gente tem dificuldade, porque nós temos que vencer as nossas dificuldades. Outro dia, outro dia, o pessoal, no Instagram, eu inventei um Instagram agora de um ano para cá, o pessoal me perguntando, o que você faz quando você está desestimulado? Eu trabalho dobrado, cara, que aí você esquece o desestimulo e vai render, porque trabalho traz frutos. Então, quanto mais você trabalha, mais retorno você tem. Agora, não dá para eu ficar, ô, meu Deus, não vou trabalhar hoje porque eu estou desestimulado, porque nada dá resultado. Vamos correr atrás do resultado. Como eu também, às vezes, falo para o pessoal, eu me sinto, às vezes, um pouco frustrado porque eu poderia ter feito mais. Pô, não consegui. Agora, lógico, por quê? Porque não dependia só de mim, porque dependia disso, porque dependia daquilo. São vários atores nesse cenário. Então, depende. Então, o certo é, faça o seu, faça o seu, respeite os dos outros, tente fazer o seu melhor com o que você tem, tenha, que você fazendo o seu melhor com o que você tem, vai vir a coisa melhor para você. Então, isso é básico. Você vai correr atrás. Você vai correr atrás. quando você tem consciência disso, quando você tem consciência do seu papel, quando você tem consciência das suas atitudes, da diferença, você muda o mundo. Porque eu falo isso, assim, todo mundo quer mudança. Você chega assim, quem quer mudar? Todos os outros querem mudança. Agora, quem quer mudar? Quem quer contribuir para essa mudança? Para você... Rapaz, não, hoje não. cara, eu lembro uma coisa aqui que a gente vou... Aqui pode contar a história, não pode? Pode. Então, eu vou contar uma história. Aqui na Adpoi, o pessoal sabe, o pessoal sabe, o pessoal sabe que ia nas capturas, que a gente fazia muito a recaptura de foragido. Então, a gente saía de vezes, quando antes do expediente, quando o expediente da Adpoi estava começando lá pelas oito, nove horas, a gente estava chegando dentro do sistema com foragido. Aí, eu tinha alguns colegas, que foram vários anos de experiência. Então, de vez em quando, aparecia um colega, nem me chamou, Mauro, para ir lá. É mesmo? Pô, tá bom, um dia eu te chamo. Aí, a gente chegava e, por coincidência, era uma época que a gente estava aprendendo muito, foragido, aí o cara, nem me chamou. Eu falei, não, vamos chamar, a gente está investigando um caboclo, vamos chamar, inclusive você vai comigo. Aí, nós entramos no carro, eu dei uma paixão, 6 horas da manhã, eu passo lá na tua casa, pra casa, oito horas, meio-dia, comigo, rodando, investigando, uma hora da manhã, três horas da manhã, eu parando o carro na casa dele, oito horas eu te pego aqui, tá bom? Não, tá bom, Mauro, sabe? Baqueado, quer dizer, um dia dentro do carro, investigando, vai pra ali, vai pra cá, rodando praticamente, Ceilândia, Taguatinga, Setoró, expansão, pra tudo quanto é lado atrás de foragido, e sem sucesso, aí volta, aí no outro dia de manhã, eu peguei ele na casa dele, e a gente foi, vai, vai, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, nada, aí, ó, aí esse dia, pô, eu já tava cansado, nem esgotado, eu falei, ó, aí deixei ele na casa dele, umas 6 horas da tarde, falei, amanhã de manhã, eu te pego, só que amanhã de manhã, a gente tem aquela informação lá, tentar, cara, não dá, rapaz, olha só, eu já tomei um arroz da mulher, né, porque eu tô saindo muito, que não sei o quê, que pá, 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 que, ou seja, né, o fruto, não é, não é dado pra você, né, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que colher, então, quando o cara chega com fruto, eu acho que foi fácil, é só, né, te entregou na mão, e não é, trabalha, muito trabalho, e só Deus sabe, e os colegas que estão juntos, sabem disso, né, trabalha, trabalha horas e horas, e horas e horas, pra você ter um resultado, e muitas vezes, né, eu costumo dizer, o policial tem que ser resistente à frustração, o policial tem que ser persistente, e o policial tem que ser inteligente, né, porque tudo isso vai acontecer, ah, não consegui, quantas vezes a gente recapturou, né, preso, que você tinha trabalhado um mês em cima dele, não tinha que conseguir, quando você não achava nada, puxava um fiozinho, você conseguia localizar o indivíduo, né, então, mas é muito fácil, quando a pessoa vê, né, o resultado, fala, nossa, eu queria estar contigo, né, mas será que você quer o todo, né, ou só a fotografia, né, porque o todo é dolorido, cara, é dolorido, então, é importante as pessoas terem essa noção, porque a pessoa não sabe a realidade, acho que é simples, não, ó, foragido, eu tô marcando contigo aí, né, daqui um pouco, seis horas da manhã eu vou aí, você já esteja aí devidamente algemado, pra eu poder te conduzir apenas, tá ok, é só um Uber mesmo, que eu vou só te pegar aí, te levar, não é, cara, é a mesma coisa no dia a dia, é a mesma coisa você manter uma cadeia, revistar, é, tá atento, é fazer ronda, né, isso a gente faz, é a mesma coisa na rua, quando a gente tava no choque, de patamo, é patrulhamento, 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 é, é, contato com a população, pra população saber que você tá ali, que pode contar contigo, não dá pra você falar só na viatura, você tem que descer do carro, tá tranquilo, tá precisando, tem alguém incomodando aqui, algum, algum bandido aqui incomoda, tem alguma extorsão, quem é, e aí você consegue mudar toda essa dinâmica, então é trabalho, e aí vem o resultado, aí o cara só vê o resultado, né, fala, rapaz, é, eu queria fazer parte da equipe do Mauro, mas será que aguenta o ritmo? né, será que aguenta o ritmo? então, e isso, se eu for contar histórias aqui, né, o Cassus, minha equipe que tava lá, é o dia todo no sol, ah, eu tenho, eu tenho um policial, três anos de estande no sol, o tempo todo, estrutoria, então quer dizer, é, não é só na hora da fotografia, é pra carregar o piano, é aquele negócio do piano, é, o pneu, né, a gente já dormiu, vamos dormir no mato, não aguenta mais, vamos dormir, bate, corta um pouco, dorme, bacana, sim, papai do céu, foi bom, que a gente não precisa de uma tomada, a gente precisa só de uma desligada, o organismo, naturalmente, ele já se recarrega, isso que é o grande dom de Deus, você tá, aí não, a bateria ainda vicia, você não, ainda bem que a gente não vicia, você se adapta, então isso é importante pro nosso corpo, mas a gente tem que, aonde é que você quer chegar, o que é que você quer fazer, qual é a diferença que você quer fazer, porque diferença a gente faz, porque, sabendo o que tá fazendo, com planejamento, mas muito trabalho, sim, meu irmão, vou jogar pro Mano Volta, que Mano Volta vai vibrar, Mano Volta, tu não vibrou nada ainda, Mano Volta, tu tem que vibrar, parceiro, aulas, né, irmão, aulas e mais aulas, meu irmão, qual é o meu trabalho aqui hoje, só fiquei parado, a equipe aqui, pô, esse globo não faz nada, cara, esse globo não fala nada, esse globo não faz uma pergunta, meu irmão, eu vou atrapalhar, meu irmão, o cara, né, muita história, muita experiência, experiência, já conduz, sucesso, meu irmão, olha só, meu parceiro, se tu quiser ir ao banheiro, ambiente normal, tu pode levantar na boa, câmera tá comigo, manda aqui, Mano Volta, olha lá, câmera tá comigo, fica à vontade, eu já conheço, pô, eu faço isso aqui, porra, 120 vezes, né, se eu não souber que o guerreiro tem que ir ao banheiro também, fudeu, né, Mano Volta, e a pergunta, Mano Volta, tem superchat que eu já vi, não já? Tem superchat, e eu gostaria de ressaltar aqui, nós estamos com 28.900 no Instagram, então falta pouquinho pra gente bater, né? 28.900, tem quantos aqui na sala? Tá todo mundo seguindo já? Ó, quem não tá, siga, fala agora o podcast, quem tá em casa também, siga, fala agora o podcast lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, mas o que, Mano Volta, Facebook, Telegram, Telegram, o link tá aí, porra, meu irmão, vocês estão em tudo, é, porra, tem que estar em tudo, irmão, mandando a nossa mentalidade, passando a experiência dos nossos convidados, e é o processo, eu até me corrigi, não tá caminhando não, irmão, tamo correndo, o Mauro já me ensinou, tamo correndo, foi correndo o que ele falou? Correndo, né? Então essa porra aí, Mano Volta, correndo então, como é que tá a nossa audiência, nosso chat, rapaziada tá vibrando, como é que tá isso aí? E tem pizza também? Puta que, meu irmão, tem até pizza. Como sempre, né, irmão, sucesso. Estamos com 1.200 likes, 730, e 7 pessoas assistindo, vou mandar, vou pedir licença pra você, vou mandar um abraço pra duas pessoas aqui, Mano Volta, manda um salve, manda um salve aqui, o Rubem Carlos mandou aqui, um salve pro Pará, manda um salve pra ele também, Glauber. Muito bom, Rubem, abraço, meu parceiro, e o Rony Lima, mandou aqui, de Imperatriz no Maranhão, Mano Volta, manda um salve, manda um salve pra ele também, Glauber. Qual mandou o nome dele? Rony Lima. Rony Lima, meu irmão, um abraço, meu parceiro. Tamo junto, obrigado pela audiência aí, e pô, eu fico muito feliz também, de ver, essa interação com o Mano Volta, ó meu irmão, tu tem que vibrar aqui, a gente posta lá, a rapaziada já vai lá, vibra Mano Volta, Mano Volta, manda um abraço, então é isso aí, Mano Volta, é parceirão aí, e sem o Mano Volta, nada funciona aqui, fala Mano Volta. Pedi pra galera aí, quem não deixou o like, deixa o like, é o mínimo necessário, conteúdo de extrema qualidade, hoje a galera, é só elogio, um ou outro, e de estou, a gente até esquece, né, então pra não gerar aqui, discussão no chat, a gente nem comenta, mas é normal, né, sempre vai ter um pra distoar, irmão, quer distoar, aproveita, manda um superchat de 50 contos, 100 contos aí, distoando, vai distoar direito, que nós vamos ler, vai distoar tudo, o convidado ainda vai responder, e você ajudou o canal de alguma forma, valeu? Hoje, hoje é só, superchat, o cara voltou com o tanque, meu irmão, ó, vazio, pronto pra gente encher de novo, com água, com gás, tu quer alguma coisa, irmão, um refrigerante, um liquidozinho, a pizza aí, Cariê, isso assim, aí sim, porra, meu parceiro, você acha que eu vou te trazer aqui, tu vai ficar comendo? No trabalho, a gente come na hora que pode, né, e aparece, não sabe quando é que vai ser a próxima vez, e a rapaziada que tá aí, ó, todo mundo vai comer lá, pô, não precisa esperar a gente não, né? Já dizia o sábio, né, pra comer a gente chama uma vez bem baixinha, pra trabalhar, que você fica gritando, vamos trabalhar, vamos trabalhar, mas pra comer, bem baixinho. comer na manha. Mano, volta. Fala, irmão. o que que nós temos? Tem que ir em superchat aqui. Mas assim, superchat com pergunta, pro Mauro, que se for, nós vamos dando aquela, né, aquela malandragem ali, pá, e o Guerreiro já botou ali, porra, quatro pedacinhos de pizza na boca, tu joga a câmera pra mim agora, tá vibrando? Com certeza. Isso, manda aqui, é, meu irmão, na manha, deixa o convidado à vontade. O cara vai, pá, 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 quando voltou, meu irmão, o cara tá acostumado, né? Aí já foi, meu irmão. Eu fui falar aqui, fui mandar abraço aqui, a Lidiane Barros, meu irmão, desde o início, é só elogios ao Mauro, ela mandou aqui, mano, volta, manda um alô pros policiais penais do Ceará. Muito bom. Salve, rapaziada do Ceará, então, agradecer. Glauber, Fortaleza Ceará, há uma previsão, a gente já vai perguntar, de concurso, mas deixa o convidado ficar à vontade, beleza, irmão. Abre a câmera aí, abre a câmera aí, mostra o cara aí, meu irmão. já agradeço aí o pessoal da STP de Sobral, os femininos, IPF e CP de Crato. A gente pegou acima da capacidade de presos, são femininos essa aí. hoje é abaixo da capacidade. E detalhe, todas essas unidades que eu falei, todas as presas estão envolvidas em alguma atividade, graças à competência, né, da diretora Elisângela, da Socorro, e agora me deu branco aí, eu estou devendo, vou pagar 10 depois. Vou pagar 10. Aí sim. Então tá, demorou, vamos pagar 10. Isso é importante, o trabalho dos policiais penais, que tem feito realmente a execução penal acontecer de verdade no Ceará. Então isso é muito importante aí, Didiane também, né, a futura, a futura, gestora aí de uma unidade prisional, que realmente vai fazer a diferença. Então, essa é a diferença, né, quando você dá condições para os policiais trabalharem, quando você dá autonomia, quando você tá ali como escudo protetor, né, que escudo protetor total é só de Deus, mas para tomar as pancadas principais ali, para proteger os seus policiais, aí a coisa começa a realmente andar, e começa realmente a mostrar que, opa, nós podemos fazer mudar a realidade, mudar esse mundo. Muito bom, irmão. Mano, Walter, manda aquele superchat aí para a gente. Beleza. Superchat aqui do Ricardo Amorim, ele mandou aqui, eu já tinha desistido de estudar para a área de segurança pública, por motivos pessoais, mas sempre vibrei com essa porra. Porra, mandou aqui um palavrão porra aqui. Principalmente com forças especiais, o canal me fez mudar de ideia completamente, e voltei a estudar pesado e vibrando. Aí ele mandou aqui. Boa, moleque. Mandou cinquantão e botou aqui, não coube o resto do superchat, a pizza tá paga. Abraço, fui, ele foi voltar a estudar, então o Ricardo Amorim. Muito bom, vibrando, aí sim, parceiro, é isso aí, cara, o que mais dá alegria para a gente, é esse contato com a sociedade, são os futuros policiais, a família dessa rapaziada, quem tá lá e tá se fudendo, desculpa o termo aí, mas tá se fudendo, quando tem vagabundo metendo cano na cara dele aí no Senal, e uma putaria do cacete, e o brasileiro, o cidadão só entra com, vocês entenderam, eu não vou falar não, acho que a equipe briga comigo, e porra, precisa dessa rapaziada vibrando, dando voz, para quem tá botando a caga, para quem tá fazendo acontecer, então meu irmão, eu tenho só orgulho aqui de vocês e do canal. E Santos mandou aqui também um super, superchat, ela mandou aqui, a cada dia, mais fã do podcast, que secretário é esse? Mandou aplausos, show demais, mas vejo que com ótima gestão, as coisas podem fluir, por mais mauros no Brasil, parabéns Glaube, mandou aqui palmas para a gente. Muito bom irmão, muito bom. O Hugo mandou também um super, superchat, estou falando, que a galera hoje está representando. Pô, que tanto super, superchat é esse aí irmão? pô, só cinquentão filho, a galera está fortalecendo demais. Porra, meu irmão, não aguentava mais pagar pizza, pagar lanche, hoje eu estou tranquilo, hoje eu não vou tirar um real do bolso, que estão, porra mesmo, não estava precisando, obrigado meu Deus. Manda. O Hugo mandou aqui, nós formandos do CFP de 2022, estamos ansiosos para somar nas unidades penais do estado do Ceará e parabenizarmos, e parabenizamos a gestão do secretário Mauro pela sua excelência no sistema prisional e mandou aquela mãozinha para o alto aqui. Agradecendo. É isso. Tem também um superchat aqui, que eu, que eu, foi um superchat do Chardes de Antônio. Laube, esses, eu não entendi muito bem, mas eu vou ler, tá? Esses pirangueiros no sistema prisional do RJ passando telemar no interior do Ceará. Ele botou, não é o caso da polícia penal do Ceará ir dar umas batidas nas unidades penitenciárias do Rio? Uma pergunta. É contigo aí, botei meu nome aí, mas tem lá propriedade do que eu. Lá tem policial bom pra caramba, só dá a dica aí pro pessoal lá do, do sistema prisional que eles vão lá. Inclusive, outro dia nós fizemos uma operação, precisava recuperar um celular lá, que tava ameaçando lá no Ceará alguns cidadãos lá, e realmente, a gente só fez contato, o pessoal foi lá e pegou na mesma hora. Tá ok? Então, passa os dados aí, passa pra secretaria lá, diz que denúncia deles lá. O importante é denunciar, pessoal, que eles vão buscar. É isso aí. Paulo Henrique mandou aqui, parabéns secretário. O Ceará agradece pelo trabalho magnífico que o senhor fez e faz aqui. Chama os nove alunos do curso de formação de 2022. Os novos? Ou os nove? Os novos. São nove. São nove. É? Tá em andamento. E a galera... Só nove? É, a questão, salvo engano, se eu tiver errado, me perdoe, mas salvo engano, foi requisição judicial pra poder assumir. Sim. E o Paulo Henrique aqui também mandou, parabéns secretário, o Ceará agradece pelo trabalho magnífico que o senhor fez. Ele mandou cinquentão, ele mandou dois superchats, a mesma, a mesma, a mesma frase, a mesma citação, né? Pedindo pra chamar os nove alunos, do curso de formação, então agradecer aí. Porra, secretário. Chama os nove, que os nove são amigos do canal, pô. E a galera quer saber... Mandar os cinquentão pro canal, pô. E a galera quer saber quando que vai ter concurso, se ano que vem tem. Ó, rapaziada, tô fazendo a minha parte, hein? Chama os nove, cara. Tá sendo tratado o concurso, tá? Já levei até pra governadora, que recepcionou bem, tá sendo tratado o próximo concurso aí, pra gente reforçar as fileiras aí do, do sistema prisional do Ceará. E o concurso? É necessário? Essa estrutura que você tá falando, de pessoal, de fazer procedimento? Não tem como manter sem... Não, e nós vamos avançar também. Justamente uma das propostas é pra tirar os 609 policiais militares pra reforçar a segurança do, 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 da população cearense, que estão na, 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 nas guaretas ainda do, do sistema prisional, da guarda externa, pra poder ser substituído por policiais penais. Muito bom. Irmão, eu vou ler uma pergunta aqui que eu selecionei do chat aqui. Muito bom, mano, volta. Eu sabia que tu não ia me decepcionar. Mano, volta. A nossa missão aqui é cuidar da nossa audiência, selecionar a pergunta do chat. Mano, volta. Coraçãozinho, estrelinha. Luana, deu o presente pra ele? Funcionou? Porra, tá aqui, ó. Porra, meu irmão. Vibrando, vai, mano, volta. Ó, presente meu. O Daniel, Daniel BM mandou aqui. Qual a opinião do secretário sobre as unidades privatizadas como tem aqui, as que tem em Minas Gerais? E o que ele acha desse crescimento da polícia penal em todo o país? E se você conhece o sistema prisional de Minas? De Minas. Três perguntas e uma só. Conheço o sistema prisional de Minas. Está em evolução. Mandar um abraço para o secretário Greco, que tem feito um excelente trabalho, uma transformação dentro do sistema prisional de Minas Gerais. tem-se uma estrutura, tem uma estrutura, não conheço qual é a estrutura privatizada, não conheço o tamanho da estrutura privatizada. Defendo muito, defendo muito a gestão, a gestão efetiva do Estado, ou seja, o efetivo sendo do Estado, mas tem lógico que não tem as suas diferenças em cada Estado, então é muito importante entender. Então, fico um pouco limitado para poder opinar, mas é importante que a gente realmente evolua nessas questões aí, e o secretário Greco tem feito um excelente trabalho, já foi ao Ceará, já esteve comigo lá, conhecendo as unidades prisionais, e a gente conversa bastante, e tenho certeza que ele está fazendo a diferença aí em Minas Gerais. Irmão, tanto Minas quanto Ceará são dois Estados que têm tido destaque até encabeçado pelos secretários, você e o Greco lá. Então, quando a polícia, quando o poder público coloca nomes ali que entendem, entendem do sistema penal, você como operador, o Greco como um estudioso, um cara de referência que defensa comentário também, o resultado vai vindo, e a tropa se vê representada, e o caminho é por aí, né, meu irmão? Botar pessoas ali que se dedicam à causa, que conhecem. São, Minas Gerais está bem representado, policiais penais também lá estão muito bem representados, conheço vários, vários treinaram comigo, né, tem pessoas, abraço aí pro Sandro, Geovane, e o pessoal do COPE, né, abração, vamos fazer a diferença, vamos mudar essa situação, vocês podem, vocês sabem fazer, e vocês hoje têm o apoio do secretário, então vamos, vamos que vamos, ajuda, que ele sozinho também não consegue fazer nada não, é equipe, vamos pra cima. É isso aí, mandar um abraço pro Rogério Grego, já foi nosso convidado aqui, honrou a gente no canal, é isso aí, fala Manovaldo. Eu sei que o galera no chat estava perguntando como que ele viria no canal, pessoal, se você não assistiu, já veio, já veio, e quem sabe no futuro um parte dois, veio, e veio vibrando, e deixou muito conteúdo bom pra gente aí. Fala Manovaldo, zelamos? Não, tem uma, tem uma, tem uma, uma pergunta aqui, da Vitória Mendes, deve ser um desses haters, eu acho, não sei. Já está te preparando pra resposta aí, irmão. Pois é, ela mandou aqui, enquanto ele estava falando da gestão, na sua gestão como secretário, ela mandou aqui, em relação aos suicídios, assédio moral, tortura, dentre outras mazelas, da sua gestão no Ceará. O que que você tem a dizer isso aí? Não entendi, mas minha gestão, vamos falar, vamos lá. Suicídio de quem? Dos policiais? Foi disparado pela pandemia em 2020. Contratei, olha só, contratei, você não vai ver em lugar nenhum, vamos falar disso aí, senão não vai ver em lugar nenhum, passei, como eu disse, o sistema só existe 2019 pra cá, 2019 pra cá. Contratei 10, psicólogos, 10 psicólogos, antes os nossos policiais não tinham atendimento nenhum, vamos falar de policial penal, a categoria que estava adoecida, precisa falar os motivos, eu preciso falar os motivos, onde meus policiais eram matados, onde eles não tinham atendimento nenhum, onde ele não era empoderado, ele não era nem um representante do Estado, porque o preso proibia dele trabalhar numa unidade, então isso foi o que nós detectamos. O gatilho, 2020, na minha gestão não, a partir de 2020, como o suicídio aumentou mais de 300%, vários fatores, é multifatorial, o UFC, eu já falei aqui, o nosso UFC está vendo as condições de trabalho e tratamento para os nossos servidores. nós temos um plantão, abre a nossa intranet, nós temos um plantão, não vai ver de novo em lugar nenhum, um psicólogo, 24 horas à disposição dos nossos trabalhos. O número seria bem maior, bem maior se a gente não tivesse intervido, bem maior se não tivesse intervido. Já fizemos várias intervenções, várias intervenções com psicólogos e profissionais. Lá no hospital de Mersejana tem um ambulatório só para o tratamento dos nossos policiais, não vai ver em lugar nenhum de novo. Toda quinta-feira, inclusive a minha chefe, assistente social está lá, Cristiane, está lá todas as sextas, as quinta-feiras, desculpa, acompanhando, está ok? Então isso é importante, isso é importante. Não acontece da noite para o dia e nós estamos trabalhando em cima disso. Se tiver mais alguma dúvida, pode fazer a pergunta que a gente responde, pessoal. A SAP trabalha em prol dos nossos policiais penais. Olha, irmão, o que eu tenho para te dizer? Quando o Greco vem aqui, da mesma forma, todo lado, meu irmão, tem, todo trabalho vai ter os críticos, né? E seja por motivação diversa, se é uma motivação válida ou não, mas é comum, né? Ou quando vem algum colega que é policial e tem um cargo público, deputado, que é o teu caso também, polícia, polícia que está ali, ó, meu irmão, botando a mão e que está na linha de frente, mas que está ocupando um cargo público, tem essas questões. Minha parte, como fala, Globo, como quem tenta tocar isso aqui, vamos deixar isso aí para outro momento, outro ambiente, vamos falar do que nós estamos aqui para falar, falar de polícia, falar de situação, passar curiosidade para a gente, experiência, pode falar, é claro, irmão, se você está confortável, também tu. Não, mas isso não me incomoda não, pessoal, é muito importante, eu tenho minha consciência tranquila. Não, é porque eu quero, meu irmão, extrair a tua experiência aqui, tu tem 20 anos no sistema, manda aí, pode responder. Mais de mil atendimentos, sabe por quê? Tem mais de mil atendimentos, porque antes não tinha nenhum, me mostra quantos atendimentos existiam antes, outras pessoas que eram para estar imbuídas, em prestar serviço, inclusive, para os policiais penais, não fazem isso, jogaram tudo para mim, acusar é fácil, então vamos trabalhar, ajudem os policiais penais, acolham, nós estamos fazendo, montando uma clínica fora da secretaria, fora da secretaria, já está na fase de aluguel, por quê? Porque muitas vezes o policial chega lá para poder ser atendido onde eu tenho 10, 10 psicólogos, aí a pessoa vai lá no psicodoido, acolham os seus colegas, pessoal, por favor, qualquer um pode ficar doente, qualquer um pode ficar doente, acolham, é isso aí. É isso, irmão, é isso, muito bom. Fala, mano, como eu falei, sempre tem um que distoa, mas a galera aqui, é só elogios, a Xelene Barroso, mandou aqui, gestão do Mauro Albuquerque, cumpre a lei de execução penal em sua plenitude, aí estão mandando abraço para você, abraço da Califórnia, Mauro, até para tu ficar tranquilo, essa minha fala aqui, não é, é também, tá, é também para preservar o convidado, mas não só por isso, principalmente por quê, cara, porque nós estamos navegando no mar aqui, do podcast, cara, que é complicado, sempre vai ter essas frentes, qual é a minha ideia aqui, e o que que eu sonhei com isso aqui, graças a Deus, nós estamos conseguindo colher frutos, meu irmão, a vivência, a experiência, o que esse cara já fez pela sociedade, o que esse cara faz pela sociedade, questões, cara, outras questões, toda pessoa vai ter, até quem está te criticando, se for lá, na área dela, familiar, profissional, vai ter alguém que vai criticar lá também, agora, meu irmão, o dia que tu entrou, meu irmão, contra 4 mil presos lá dentro de um pátio, meu irmão, você e mais 20 caras, só você estava lá, e quem critica não estava lá, entendeu, ainda que essa crítica seja justa, beleza, mas é outro ambiente, entendeu, quando você viu a capacidade do preso de fazer merda, de tentar, porra, meu irmão, burlar o sistema, só você viu. Desculpa, deixa eu só, ele fez outra pergunta e não respondi, passou batido, e voltou aqui, deixa eu responder também, detalhe, assédio moral, para mim, é o pior que tem, para mim, é o pior que tem, não admito, não admito, e os policiais sabem disso, que nenhum policial seja assediado, no entanto, nós fizemos uma comissão, o qual, a presidente dessa comissão, é justamente a presidente do sindicato, e já tiveram várias reuniões, e por incrível que pareça, eu não tenho nenhum caso aberto, nenhum caso aberto, agora deixa, já que não tem nenhum caso aberto, deixa eu falar bem certo, muitas vezes, a pessoa também assedia os gestores, quando o gestor manda cumprir a missão para a qual ele foi paga, ele fala que é assédio, e não é, agora se tiver algum caso, pode trazer, porque não sou eu, de novo, eu sou bem tranquilo nisso, não sou eu que vou apurar, são os próprios policiais penais, inclusive o presidente do sindicato está sendo a presidente do sindicato, muito bom, da comissão, desculpa, muito bom, é isso, mano, volta, zeramos? Chegou o superchat aqui do Hugo Fernandes, elogiando, sou advogado criminalista no Rio Grande do Norte, peguei a gestão do Mauro, críticas todo mundo recebe, mas o cara é operacional e preparado, já lhe recebi na OAB também, abraço, mandou aqui, abraço, a gente conhece, pelo visto, né, e mais um elogio aqui. É isso aí, e aí meu irmão, a pizza? Deu pra passar na pano aí? Vou ouvir mais vezes. Com certeza, aqui a gente trata o convidado aqui como irmão, aí a rapaziada fala, porra, Glauco, tá chamando o cara de irmão? Claro, irmão, recebo o cara como irmão, ah, o cara é coronel, o cara é secretário, mas aqui é irmão, é tratado como irmão e volta de novo. Eu não sou secretário, só estou, tá pessoal, é passageiro, transitório, o meu carro é passageiro transitório. É isso aí, meu irmão, vamos tocar aqui, cara, cara, se você for embora daqui e não deixar, meu irmão, essa, relato dessa sua experiência que tu tem, dentro dos, desde aqui do DF, tu falou bastante ali, o ambiente de Alcaçuz, quando tu chegou, do Ceará, mas, tem muita coisa aqui no DF que tu não falou. Você citou algumas questões, cara, que passou na conversa, porque eu também, eu não gosto muito de interromper, mas tu falou da experiência lá no Rio, lá no início da nossa conversa, tá arquivada aqui pra te perguntar, que você ia citar de uma situação em Água Santa, e aí tu citou de uma rebelião, né, que era do prédio, de três andares, como é que foi, e aí, quando ia citar, nós levamos a conversa pra outro ambiente. Fora isso, várias outras situações que eu queria pegar contigo, do dia a dia ali, de situação vivida, como é que foi, a intervenção, capacidade do preso de fazer o que não deve, como tu falou dos seis, dos seis aparelhos de telefone, mesmo sendo pequeno, mas são seis, multiplica por seis, dá um grande, e por aí vai. Então, meu irmão, por favor, fala pra gente, vamos falar dessas experiências. Água Santa já foi o próprio JIT, o Badarol, o Vasques e companhia lá, que foi lá e retomou, retomou, com o menor dano possível, resgatou os reféns, e mostrou realmente que quem manda é o Estado, e quanto mais preparado o policial penal está, melhor ter um retorno com o menor dano possível pra sociedade. Então, no primeiro momento, você estava lá dando treinamento, teve a rebelião, vocês foram junto, fizeram a intervenção, e depois o JIT já foi lá e já atuou. As rebeliões... lá no Rio zerou, né? Zerou e em muitos estados também. O que que acontece? É bem importante isso aí, essa importância, que aí vai da evolução, e dá honra a quem tem honra também. A questão do DEPEN, a primeira ação de Alcaçuz, oficial, depois atendeu vários outros estados, e isso gerou um efeito, você vê que, como eu falo, o criminoso, ele não vem pra empatar, muito menos pra perder, ele vem na certeza que vai ganhar. Então, o que que aconteceu? Você vê que na virada do ano, quando chegava dezembro pra janeiro, todo mundo ficava preocupado, aonde vai ser a próxima matança, dentro de unidade prisional. E com essas ações das forças integradas, capitaneada pelo DEPEN, a gente, e com a ajuda dos estados, a gente conseguiu realmente surtir o efeito de antecipação e prevenção. E o efeito também, é a questão de, opa, não vamos fazer nada aqui, ou senão a força-tarefa vai vir pra cá. Então, isso, isso era muito ruim pros negócios do crime. Então, eles pararam de matar gente e ter rebelião. Então, com isso, você vê, quando o estado começa a trabalhar de forma integrada, você, quando eu digo o estado, são todos os estados com os entes federais, a gente consegue ter retornos. Então, você começa a mostrar a força do estado, você começa a realmente intimidar o crime. Então, a gente avança bastante, é isso que deveria ser feito, né, isso deveria ser feito. E como eu digo, não falta trabalho pra ninguém, tem muita coisa a ser feita, precisa de muito mais gente pra fazer, quanto mais profissionais, melhor, os estados precisam avançar o bastante, são destaque em várias situações, como você mesmo disse, já acabou essa questão de rebeliões, e hoje, quando tem rebeliões, é resolvido de forma rápida, não fica aquela coisa maçante, aquela coisa fazendo propaganda pro crime. Porque tem um grupamento ali que vai atuar, não vai te esperar que venha outra força pra poder atuar ali. É grande, é grande você ver que hoje, em todo o estado, tem um grupo tático operacional dentro do sistema prisional. Então, detalhe, já conhece, qual é a vantagem disso? Você já conhece o ambiente, você já é treinado dentro do ambiente, você conhece os seus clientes, ou seja, até mesmo dentro de uma unidade, você já sabe quem são os causadores da crise. E o estado já começa a responsabilizar. Então, a pessoa, opa, se eu entrar nisso aqui, eu vou arrumar pra cabeça. E vai realmente, porque você vai se responsabilizar. Com isso, você teve um ganho imenso. quantas vidas, vamos lá, só de rebelião, quantas vidas nos perdiam em rebeliões. Então, olha a grande vantagem do grupo tático, um grupo tático, é um grupo tático, pra você ter uma ideia. Além do grupo tático, eu tenho um cara especialista ali, ele vai fazer o que? Treinar os policiais dentro da cadeia. Treinar os policiais dentro da cadeia. Então, eu treinando os policiais dentro da cadeia, eu consigo ter um retorno, eu consigo ter um retorno profissional. quando eu treino o policial, ele cresce como profissional, ele cresce como pessoa, ele cresce em segurança. Fala, rapaz, eu posso, eu posso. Então, essa é a importância. Então, quando a gente trata dessa função, então, ela vai em uma ação. Olha só, eu tenho um grupo tático, ele está treinando, que era o princípio, no começo, se eu tenho um grupo tático, ele vai estar treinando o pessoal, ele vai estar alinhando o pessoal, ele vai estar trabalhando com o pessoal, ele vai orientar, ele vai reestruturar, e a gente tem um ganho. E de novo, nós estamos trabalhando onde? Na base. É igual eu falo. Não adianta, não adianta você colocar uma estrutura forte, se a base está fraca. Se a base está fraca. Então, se eu não coloco, se eu não coloco, se a minha base não está forte, estrutura nenhuma, a estrutura vai ruir. Então, quando eu faço isso, eu tenho um ganho. e aí, de novo, o crime vai perder. De novo, o crime vai perder. Então, são alguns ganhos que teve no Brasil todo, no Brasil todo. Hoje, os grupos, parabéns a todos os operacionais, fazem parte dos grupos de operações penitenciárias, que realmente decidem uma situação, que realmente estão aí para servir o pessoal, ou seja, os seus colegas de trabalho, treinando a cada dia o colega ali, fazendo cursos de mobilização, de procedimento de segurança. Então, isso é um avanço muito grande. Parabéns a todos aí. E o preso, ele sabe, ele sabe que tem essa estrutura ali. Ele está observando a movimentação, o treinamento, ele sabe que tem um grupo especializado, então não vai dar tempo dele tacar fogo para a imprensa cobrir e ele ganhar poder de barganha ali na frente. O preso é bem interessante. E aí, ele não vai tentar. É a questão de observação. Então, vamos falar um pouquinho de preso. O preso sabe e observa e conhece o policial até pelo cheiro. Ou seja, eu vou falar isso em um caso que aconteceu aqui no Distrito Federal. Um colega que trabalhou muito tempo comigo, meu amigo, um abração, você sabe de quem eu estou falando. Aí, um dia, ele fechava os presos, terminava o banho de sol, ele fechava os presos. Aí, aquele intervalo, ele ia lá, tomava banho, colocava o perfume dele e voltava para fazer ronda caladinho dentro da ala. Ele chegava assim, colocava só escutando e ficava assim. Um dia, ele chegou numa ala lá e aí, ele colocou a cabeça assim, tá aqui, olha, as portas chapadas. Não tinha, ou seja, totalmente fechadas, não tinha lugar para olhar ele. Não tinha como preso de estar de ver. Aí, o preso, para sacanear ele, lá de dentro, falou, e aí, esse teu fulano? Aí, ele ficou, o cara estava nas costas dele, ele olhou nada. Aí, ele chamou o pessoal, abriu a cela lá e falou, como é que você sabia que era eu? Como é que você sabia que era eu? Aí, ele, não, seu fulano, é o seguinte, todo dia, quando o senhor fecha, o senhor vai lá tomar banho e vem com esse cheiro. Aí, ele teve que mudar o perfume. Então, senhores, por gentileza, não usem perfumes muito chamativos, aí que o preso vai te conhecer pelo cheiro. Pois é, o preso, não só o cheiro, a forma da pisada, é tudo, o cara está ali, ele está observando tudo. É, e é que eu falo pro, 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 pro agente. Não adianta você usar balaclava, porque ele vai te conhecer, ele vai conhecer pela voz, pela pisada, pelo jeito. Então, isso você tem, você tem que entender. E outra coisa, você tem que falar com o preso olhando pra ele, né? Aí o pessoal reclama do, mão na cabeça, de costa, pro agente, mas na hora da chamada a gente faz o contrário, olhando, que aí já mudou a dinâmica. Pra quê? Pra você realmente reconhecer o preso em toda a situação, até mesmo, né? Aquilo da questão da observação. Se tiver uma briga no pátio, se o preso estiver agredindo, você sabe quem agrediu quem, quem foi vítima, e consegue aquilo responsabilizar. Então, você vê que a dinâmica, né? Ela sempre tem um objetivo, sempre ela tem uma faceta prática da coisa, e nada é assim que o pessoal pensa, ou que tentam induzir as pessoas a pensarem. Sim. Irmão, aí caminhando pra aquela temática que eu quero abordar contigo, que eu falei anteriormente, o que acontece no sistema e como que o crime vai se reinventando? Você colocou pra gente situações que eu tenho certeza que quem tá em casa não tem noção do quanto que se movimenta de dinheiro ali, e porque quando eles pensam em dinheiro dentro do presídio, eles, a população por vezes, e essa propaganda foi muito forte há muito tempo, existe algum desvio? Ok, mas isso não é a regra. Como se essa movimentação financeira fosse o agente público. Mas não, é através das visitas ali, através da dívida entre eles ali, pra poder, pô, o diretor autorizou um ventilador, aí o cara desliga o ventilador pra ligar, o cara tem que pagar. Então, como é que é essa dinâmica dentro do do presídio? Como é que foi isso no passado, né? Pra quem tá em casa consiga perceber a dificuldade que é manter esse sistema em ordem e o que que o ser humano que tá ali, o preso que tá ali tem capacidade de fazer? É, o ser humano é bem engraçado, né? Às vezes o pessoal, não, libera, libera uma, uma, uma dama pra o cara jogar, ele vai jogar apostado. Libera isso, vai jogar apostado, vai gerar dívida, daí dívida vai gerar problema, problema às vezes gera morte. Então, você tem que estar entendendo. Então, dentro do sistema, eles têm, vou contar uma história aqui bem interessante aqui do Distrito Federal, né? Que é justamente uma situação durante uma visita, num banho de sol, Aí, tem uma unidade aqui que tem uma guarita que fica observando de cima, e os caras estavam bem no pé da guarita, né? Uma roda de uns cinco presos, e de repente os caras, né? Vibrava, e vibrava daquilo, e vibrava daquilo, e vibrava, e o outro, e passava uma perna, e eles falam, que diabo é isso? Aí, ele, na hora do recolhimento do pátio, ele separou os cinco presos lá, e falou, vem cá, vamos, 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 vamos com essa aqui, me explica lá, não vai ter nada não, não vou fazer nada, não vou colocar aí castigo, nada, mas só quero saber o que que você está fazendo lá, e não vem pra mim não, que você vibrava, e não sei o que, não, era o seguinte, a gente estava, a gente estava cada um com um montinho de açúcar, olha só, um montinho de açúcar na frente, e aí a gente apostava, né? E a gente apostava, aonde a mosca ia parar primeiro, e aonde a mosca pousasse primeiro naquele monte de açúcar, ganhava, ganhava um valor lá, rapaz, você vê, então, a imaginação que o cara usa pra poder burlar a segurança, não é uma simples aposta dessa aí, né? Sem ter a percepção, então, quer dizer, tudo dentro do sistema prisional, eles vão usar pra poder burlar a segurança, burlar pra poder ter vantagem, burlar pra poder, então, isso é importante, então, é importante também a observação, né? Quando você observe, eu falo muito pro policial, observe, quando você está no banho de sol, e observe a fotografia de cada um, o comportamento, pra onde vai, quem vai, quem faz o contato, né? Quem é que vai atrás de quem, né? Então, isso é importante, e aí, muitas vezes, tiram as lideranças, eles conseguem passar pra inteligência, a liderança, e realmente, as pessoas que estão ali, tendo o controle do pátio, só não observar, então, é importante, e quando o policial é bom, né? Já que ele faz a, olha só, ele revista o preso, ele faz a chamada, ele atende o preso, na hora que o preso está doente, em tudo, então, se ele é um policial atuante, ele conhece todo mundo pelo nome, dentro do sistema prisional, né? Então, ele conhece, então, não tem dúvidas, não gera dúvidas, e quando não gera dúvidas no processo, né? Fica, fica, fica mais fácil pra você realmente, é, conter qualquer situação, a mesma coisa é o preso, é o preso, quando ele fala, rapaz, é seu Mauro que está ali, se eu fizer alguma coisa, ele me conhece, ele vai me identificar, ele não faz, então, você desestimula as ações, então, as mais, outra coisa bem interessante, que no sistema, né? Já viu o rato de controle remoto? Uma vez a gente foi fazer uma intervenção, estava um rato de controle remoto, lá dentro, levando pra uma cela e pra outra, as coisas, então, os presos amarravam a linha no rato, capturavam o rato, quando ele amarrava uma linha nele, e soltavam, e o outro lado da outra cela, quando queria, colocava, colocava uma comida, e o rato saia, deixava ele com fome, e ele saia lá da outra cela, e ia levar lá no fundo, pela linha, então, assim, é o que você imaginar, cara, é o que você imaginar, os caras têm capacidade pra isso, então, já vi preso subir, né, no paredão do C, não, ele escalou esse muro, não tem jeito de escalar o muro, tem, não tem, aí pegamos o cara lá, vamos aqui escalar o muro, rapaz, o cara escalador mesmo, numa frestazinha que tinha de dilatação, ele conseguiu escalar o muro de 6 metros, aí a gente escala de novo, e o cara escalou, então, são coisas assim, que você, a gente não pode, eu costumo dizer, procedimento salva-vidas, por quê? Porque você não pode falar, eu não dou conta disso aqui, né, ou seja, pela nossa incapacidade, de conseguir fazer alguma coisa, achar que ninguém faz, né, então, eu faço um procedimento, é igual, depois eu vou te mandar um vídeo, né, lá no, no Santa, no Espírito Santo, eu dando uma aula lá, no, no, pro pessoal lá, aí o aluno passava, passava a algema pra frente, pelo braço, assim, mais rápido que tudo, sabe, então, tem até um vídeo que ele, eu deixo ele, vai, pega minha arma aí, o tempo que eu levo, se eu fosse abrir a algema, não dava tempo, ele abria, fazia o movimento mais rápido, e como é que você, como é que, resolve, sim, é só segurar a algema, você tá atrás, segurando a algema, ele não vai conseguir levantar, então, quer dizer, ou seja, o procedimento de novo, vai evitar que o cara saque sua arma, então, é importante, isso, por quê? Porque, tem pessoas que, realmente, você, eu, eu pegava o preso, levava pro, fora do plano, não escolta, aí, pra ver as habilidades do preso, atenção, quem conseguir, pode passar a algema pra frente, aí os caras, plá, plá, outros, plá, plá, outros, não conseguia falar, esse aqui tá mais duro, aí, pegava e abria, então, você analisa cada situação, né, então, você, analisando cada situação, você consegue evoluir, e aí, a gente cria procedimentos, justamente, pra poder, não ter meio termo, não, será que esse consegue, você, né, igual, se o preso, você, o uso da algema, se o preso, né, oferecer, a possibilidade de reação, pô, como é que eu sei, aí, o desafio, o melhor psicólogo, saberia analisar, se ele vai reagir ou não, me garantir, não, esse nunca vai reagir, não, esse vai reagir sempre, não vai, então, você usa um padrão, né, justamente, sem, sem humilhação de ninguém, mas, por uma contenção, pra poder evitar qualquer dano, se alguém tentar, se não, você vai lá naquela situação, quantos policiais já morreram, escoltando o cara atrás, e deixou ele avançar na rua, na arma, e tomar a arma, e matá-lo, né, quantas vezes, um policial, aqui já teve caso no DF, do policial militar nosso, morreu, porque, durante a escolta hospitalar, o cara avançou na arma dele, era lutador, conseguiu tomar a arma, e atirou com a própria arma, pra evitar, esses danos, né, e quantas vezes, você teve que atirar numa pessoa, porque, não usou o procedimento, ele tentou, ganhar sua arma, tomar sua arma, então, são coisas que você tem que, se antecipar, então, a melhor coisa que tem, é você se antecipar, essa situação, pra segurança de todos, e envolvidos. Sim, quem tá aí em casa, deve estar se perguntando, né, qual o procedimento, pra evitar o rato, guiado pela linha, o rato eletrônico? Simples, não tem rato, dedetização, limpeza, né, limpeza, então, essas coisas que você... Já passou na televisão, o gato, o cara pegava o gato, né, e o gato levava as coisas, pra dentro do presídio, meu irmão, é o que você imaginar, ele vai usar, o recurso que ele tiver, é por isso que eu falo, pessoal, pra gente fazer as coisas, não precisa muito recurso, você precisa o quê? Ter vontade de fazer, né, porque o que você tiver, dá pra fazer, né, então a gente tem, tem que realmente desenvolver, agora lógico, se tiver com recurso, né, se você é uma pessoa que faz as coisas sem recurso, quando tiver, você vai surfar na crista da onda, né, como eu tenho vários policiais no Ceará, que estão dando show, né, dando show, unidades que eu vinha batendo, batendo, tendo problema, três anos, né, a coisa não andava, não conseguia colocar a quantidade de gente pra trabalhar, hoje tá no, 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 no CIS há três dias, no, no, método CIS, 500 presos há três dias, fazendo o método CIS, uma, uma, uma revolução, tá, Nogueira, parabéns aí, parabéns a todos os policiais aí de Sobral, que tá fazendo a diferença, né, preso estudando, trabalhando, a cadeia limpa, a cadeia decente, reformou o, o, o alojamento dos agentes, então, é querência, quem quer faz, né, então, eu tenho vários outros policiais dando show nisso aí, referência, por quê? Porque a primeira coisa, é querer, segunda coisa, opa, pra que que eu fui contratado, pra quê? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Por que esperar que os outros resolvam as coisas, filho? Opa, não tá dentro da nossa missão, não, nossa missão tá lá, é segurança, é cumprir, a lei, de execuções penais, é, fazer, profissional, é ser justo, é não ter covardia com preso, é ser, ter o rigor da lei na ponta da caneta, então, isso é importante, aí você consegue realmente evoluir, e ser respeitado, e ter credibilidade, então, e aí o que o cara faz? Dá show, né, aí o, esse profissional dá show, então, nós temos vários e vários e outros, de, de, despontando aí, pra gente poder avançar cada vez mais. Tu falou, pra que que foi contratado, né, mano, Walter? Aproveita, eu superchat do Guerreiro aí, que tá te perguntando sobre o contratado, a rapaz, ela quer trabalhar contigo lá, irmão, hein? Estão te cobrando aí, quando que vai ser o concurso? O Felipe Gadelha, qual a previsão do concurso da Polícia Penal do Ceará? Fala sobre. O cara quer ir pra lá, irmão. Estou, estou, estou tendo com a nossa governadora, e ela, e ela tá dando, é, todas, todas as possibilidades, pra gente tentar, tentar o ano que vem aí, pra poder, é, aumentar o quadro da, da, da Polícia Penal aí, do Ceará, já dentro daquela linha que eu te falei, né, pra gente substituir os policiais militares que estão na, na, nas, nas guaretas, pra poder fazer a segurança pública, e a gente fazer a segurança prisional, tá ok? Então, a gente tá fazendo, tá, tá vendo o edital, então, mandamento. Lógico que eu não vou falar quando, né, porque eu só gosto de falar quando a coisa tá andando, mas a gente tá correndo atrás, não tá só andando não, tá ok? Muito bom, correndo, já que ele tá correndo, eu vou correr também, né, mano, volta. O cara mandou uma previsão pra 2023, então, eu já vou alertar vocês aí, ó, que quem for fazer concurso de Polícia Penal, aprovação bizurada, do, desse que vos fala aqui, Fala Glóbia, tá, não podcast, o Fala Glóbia, aprovação bizurada, pra Polícia Penal, tiramos onda no DPEM, tiramos onda em Minas, vamos tirar onda no DF, e se sai o concurso, vamos tirar onda no Ceará também. Então, se você não conhece ainda, aprovação bizurada, meu material, da minha equipe, pra Polícia Penal, extremamente focada na Polícia Penal. Pô, meu parceiro, não dava pra deixar passar, né, já que tu jogou, né, nada foi combinado, eu escutei em 2023, então, em 2023 tem a aprovação bizurada. Cara, como é que foi? Tem mais alguma, volta? tem alguma questão? Não, tem uma, tem um Antônio Cardoso, eu vi agora, boa noite Mauro, por que o braço longo da lei acabou? Foi intervenção do Ministério Público proibindo? O que é braço longo da lei? Manoval, tá jogando, tá jogando mais pedrada aí, manoval. Operação, operação de fiscalização da tornozeleira. Colega, infelizmente, infelizmente teve a resolução 412, que limitou bastante as nossas ações, tá ok? É uma resolução do CNJ, tá ok? E a gente tá cumprindo a lei, inclusive, inclusive, a gente tá, tá, isso é em todos os estados, tá ok? E a gente tá trabalhando, trabalhando junto com os secretários, pra gente poder realmente sensibilizar, que era um grande trabalho de fiscalização, um grande trabalho de fiscalização, e que aumentava bastante a segurança da população, e fiscalizava os tornozelados, pra que ele, durante a sua tornozeleira, não comete esse crime de forma alguma. Que é outra, que é outra também, outra frustração da sociedade, que é ver essa farra de tornozeleira, né? Porque cada hora é uma notícia diferente, que sai, o cara, porra, tá com a tornozeleira, tira a tornozeleira, quebra, não tá nem aí. Não, deixa eu defender um pouquinho, que eu defendo a tornozeleira, né? Deixa eu explicar, porque às vezes as pessoas também, o que acontece na tornozeleira, pessoal? Tornozeleira, a pessoa, olha só, a pessoa que usa a tornozeleira, praticamente estaria na rua, já. Ou seja, o semiaberto, que é o caso do Ceará, o semiaberto. O que que ia acontecer com o semiaberto? O semiaberto, aquele preso que alcançou o semiaberto, era bem interessante a situação. Ele saía durante o dia, passava o dia todinho na rua, fazendo o quê? Com quem? Sem nenhuma fiscalização. Sem nenhuma fiscalização. Retornava pra dentro do sistema prisional, trazendo droga ainda. E o crime ainda tinha um braço, né? Um braço do crime online na rua. Amanhã você vai sair, vai fazer isso, isso e isso pra mim. Ou seja, ele tinha poder de mando. O que que foi feito com a tornozeleira? A tornozeleira, ela veio, né? Pra gente usar, e eu estimulo, né? Pra gente usar. A gente veio, pegou o cara que ia todo dia pra rua, colocou a tornozeleira e libertou esse cara definitivamente. Ou seja, libertou ele da garra do crime. E detalhe, hoje eu sei por onde ele anda. Mesmo que ele rompa a tornozeleira e fuja, se você for fazer um análise dos modos operantes dele, você vai saber mais ou menos por onde ele anda. Então a gente consegue recapturar. E detalhe, esse tornozeleira ajuda a combater o crime na rua. Ajuda a população. Por quê? Quantos tornozelados que cometeram crimes foram identificados por causa da tornozeleira? Detalhe, quantos semiabertos cometeram crime e não foram responsabilizados porque não usavam a tornozeleira? Você não sabia por onde ele andava. Então até o momento de uma investigação, você consegue falar. Houve um homicídio aqui. Tinha algum tornozelado aqui na área? Então você consegue identificar de imediato. Então isso ajuda bastante. O que é muito? Deturpado, né? Outro dia me chegaram e perguntaram. Nossa, mas tinha uma tornozeleira num jumento? Sim. Num gato? Sim. Eu costumo dizer, eu me amarro no cearense que ele não perde oportunidade. Mas essa tornozeleira, ela não estava funcionando mais. Eles acharam uma tornozeleira. Que rompeu, alguém jogou fora, rompeu aqui, jogou fora, pegou e colocou lá e bateu uma foto e falou, ó, o jumento usando tornozeleira. Mas ela não funcionava. E detalhe, a partir do momento que rompeu, ele já disparou no sistema. Então não tem jeito de reconectar. Outro dia o cara estava mostrando uma tornozeleira que rompeu, depois ele destrava, trava. Filho, se tirar uma vez já era. Até um serviço que eu vi na internet, o cara falando, ó, o cara sabe abrir uma tornozeleira. Qualquer um sabe abrir a tornozeleira. Mas não precisa abrir, não. É só romper aquilo ali, não tem resistência, não. Então, só que não tem jeito de emendar novamente. Então isso, a tecnologia é bem importante. Ah, não, o cara vai envelopar. Hoje tem tecnologia que dá para identificar. Então, ah, é o ideal. Lógico que não é ideal. Lógico que não é ideal. Mas melhorou bastante a dinâmica e a fiscalização de toda essa situação. E quando você fiscaliza, diminui bastante as possibilidades. Beleza. Fala, mano. Só comentar aqui, é muito comum, como você está falando, lá no Rio, né? As pessoas que estão no semiaberto com tornozeleira cometerem crimes. Então, é só para deixar aí. E é mais uma prova. Mas está sendo monitorado, né? É o que quer dizer. Está sendo monitorado. Eu já fiquei sabendo de caso que a pessoa foi presa portando droga, arma, foi numa abordagem policial porque estava de tornozeleira. O policial chegou para abordar e viu que o cara estava pronto para cometer outro crime. Então, ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu acho que é o ideal. não é ideal, mas é o que nós temos no planeta. Vamos trabalhar com o que a gente tem e da melhor forma possível. É isso que a gente tem tentado fazer. Meu irmão, e esse teu tempo aí, cara, de dipoi, pô? A gente não fala da dipoi, cara. Cara, dipoi, dipoi assim. Como é que foi a dinâmica ali, o trabalho feito, essas rebeliões que tiveram aqui, a extinção de rebelião aqui no DF também, todo esse trabalho que é dipoi. mudou e continua mantendo. A dipoi foi um marco no sistema prisional, né? Não vou falar nem do DF, mas nacional. Foi o que começou a chamar a atenção e mostrar resultado. No entanto, a gente não tem rebelião aqui desde 2000, 2001. Então, a gente já passou, já passou-se gerações, uma geração sem ter rebelião. Então, isso é importante, esse retorno, é importante o trabalho, é importante saber, né? Hoje tudo é lindo, né? Mas a dipoi, assim, foi um... Eu acho que foi um dos maiores desafios meu e de quem estava comigo naquela época, e de toda a equipe que trabalhou durante esses anos. Passei 15 anos à frente da dipoi, 15 anos, desde a sua criação, depois do primeiro diretor do César, a gente passou aí 15 anos à frente, e foi um marco. A primeira rebelião, ela foi criada em 2000, em 2000, em 2001, teve uma rebelião, nós enfrentamos, eu não estava equipado ainda, estava aquele negócio lá, para que isso? Presta, não presta? Não sei o quê. Nós enfrentamos, tinha um 10 calibre 12 para a gente enfrentar, das quais 9 eram particulares. Então, olha só, para a gente evoluir, para a gente mostrar o nosso trabalho, a gente teve que comprar o nosso próprio equipamento. E a gente trabalha, comprava de vaquinha. Eu e você trabalhava juntos, vamos comprar uma hoje, quando a gente terminar de pagar, a gente compra outra, bacana. Aí a gente sorteia qual vai ficar com qual. O próprio policial ali foi por motivação dele. Então você vê, a querência. A querência de fazer a mudança e se não tinha um recurso, buscar do próprio bolso. Ah, isso é dever do Estado. Eu concordo, mas se a gente não tivesse feito isso, a gente não ia ter condições de mostrar o nosso trabalho. E muita gente, muita gente puxa o freio de mão. Então, por exemplo, quando eu pedi, a primeira, eu gosto de tomar uma porrada só uma vez, a segunda já é burrice, pela mesma coisa. então, eu pedi um material, aí, vocês não têm treinamento? Aí eu, e a gente não tinha treinamento e não tinha ninguém para dar o treinamento. Aí o que eu fazia? Aí eu precisava de pedir um fuzil. Treinava antes. Aí eu ia lá, eu queria fazer contato com as forças armadas, se qualificava. Treinava, qualificava. Quando eu pedia, eu já mandava. Pedia, já mandava. Já mandava a conta. Malando. Todo junto, quantos policiais eu tenho capacitado para tal. Então, quer dizer, você vai aprendendo a lidar a situação e realmente não se conformar com o não. Não se conformar com o não. Um não hoje pode ser um sim amanhã. Agora depende de você. Agora, se você só querer que realmente entregue tudo mastigado, você não vai ter. Qual foi o pior momento enfrentado aqui, Nédio Poi? Nesse início, tinha essa dificuldade, eu digo, de operar mesmo dentro do sistema. É uma coisa assim que eu nunca tive dificuldade com as coisas, não, sabe? Não tem assim... Não, não tem. Não tem. A gente vai aprendendo. Cada momento que a gente passou fez com que a gente crescesse mais, observasse algumas coisas. Mas nunca tive, não. Eu tive muito... Não sei. Eu não gosto nem de falar nessas coisas. Porque o que acontece? As pessoas pensam... Ah, o cara... Cara, desde a PM, quando eu estava na PM, eu era o cara mais feliz do mundo. Quando eu fui para a Polícia Civil, eu fui o cara mais feliz do mundo. Hoje eu estou lá para o Estado, eu sou o cara mais feliz do mundo. Cara, eu só agradeço a Deus. Todo dia na minha vida não teve... Por quê? Porque, cara, assim, quer ver? Minha vida era ruim antes de eu ser policial. eu não tinha emprego, não tinha... Trabalhava desde os 11 anos e não tinha emprego. Pô, eu trabalhava. Passei dificuldade na vida, ganhei tudo estudando na vida, trabalho desde os 11 anos. Cara, então, para mim, é tudo diversão, cara. Então, assim, eu não tenho muito, não tenho muito reclamar da vida, não, cara. Se eu falar que eu tenho que reclamar disso, meu Deus, eu estou cometendo um pecado. Eu só tenho que agradecer a Deus e, graças a Deus, assim é a vida. Então, não tem coisa difícil de fazer, né? É igual eu falo para o pessoal, cara, a gente não pede nada que eu não faça. É a primeira coisa que eu levo para a minha vida. Como é que eu vou te pedir uma coisa se eu não sei fazer? Então, eu trabalho muito nesse fiéis. Então, não tenho dificuldade. Agora, ah, teve evoluções? Teve evoluções. Ah, a gente já perdeu uma batalha de confronto? Nunca. Eu já perdi algum policial sob meu comando? Nunca. Graças a Deus, a gente sempre venceu todas as... E olha que nós já entramos em coisas assim que o pessoal já entrou em local e o pessoal falava não vai não que vocês vão morrer. Mas é isso que eu queria te perguntar. Dificuldade ali operando. Entendeu? O que aconteceu? É entrar e resolver, cara. Assim, não tem muito, né? Na CPPL4, quando a gente entrou, os policiais não conheciam a gente lá. Eu lembro da fala, mas não lembro de quem falou. Pô, gente, um dia vai tomar um café lá na SAP comigo lá, cara. Que a preocupação que ele estava com a gente ali na hora que a gente entrou, que os caras foram lá pegar a trave para derrubar a porta para vir para a gente lá. A gente veio derrubar, a gente abriu para poder entrar. Aí ele não entra um não. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E a gente entrou e não morreu ninguém. E a gente resolveu a situação. Mas assim, a gente vê a preocupação, né? Vai lá um dia tomar um café comigo, colega. Que eu não lembro. Lembro da fala bem nitidamente na hora que eu estava abrindo. Abre, 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 que a gente vai entrar. E ele não entra que vocês vão morrer. E a gente venceu. Mas a preocupação que ele estava com a gente, isso gera de um modo carinhoso, né? De uma preocupação com o colega. E eu acho que hoje ele tem outra mentalidade, assim, que falou, rapaz, né? Deve ter sido uma vitória. Mas nós já passamos por várias situações, assim, que realmente as pessoas... Mas para a gente, assim, a equipe sempre entrou, a equipe sempre sabia, e a gente sempre treinou muito, né? Que não adianta ser só de fotografia, né? Que já entramos para pegar preso de todas as formas, né? Preso se cortando de gelete para você não ter contato, né? Preso HIV, preso mordendo a língua para poder cuspir em você, para poder te contaminar. Então, isso aí faz parte. Muitas vezes, às vezes, quando você imobiliza e torce o braço para ele baixar a cabeça, né? Justamente para evitar que ele te morda, né? Para evitar que um tuberculoso te cuspa, né? Para poder te contaminar, que um HIV morda a língua para poder te contaminar. Então, são algumas situações que realmente não machucam, é um desconforto momentâneo, né? Que... Ah, mas isso é porque não é ele... Oi, desculpa. Antes da gente pegar um preso, a gente passou umas 300 vezes por isso. Então, quer dizer, senão não ia sobrar braço. Então, é um momento de desconforto, realmente, para a gente poder ter um controle maior e provocar um menor dano e dar maior segurança para o agente da lei, que está ali arriscando sua vida todo dia para poder proteger e proteger aquelas pessoas que estão ali dentro do sistema prisional. Então, são dificuldades, assim, que você vai vivenciando, né? Mas, assim, nada assim que... Ah, é uma coisa que era difícil de fazer. Não, dá um pouco de trabalho. Tem risco, lógico. Ah, imortal nunca... Rio de Janeiro mesmo, os caras tinham arma de fogo. Você entrou, você está exposto. Graças a Deus e aos procedimentos, a gente sempre tem... Estava protegido e conseguiu reverter a situação. Então, é um risco. Toda hora que você sai de casa, você corre risco. Mas, assim, a gente tenta realmente treinar, tenta realmente estar sempre atento, sempre pronto para poder intervir da melhor forma possível e protegendo todos no cenário da crise ali. Muito bom, irmão. Mano, volta. Tem aí perguntas? Zeramos o superchat, zeramos tudo? Zeramos sim. Tudo? Perdão? Uma pergunta que eu falei agora, do chat, a Maria Leal perguntou, o senhor já passou por alguma situação de muito risco de vida? Em rebelião? Não, já passei em investigação. Em rebelião, não. A gente entrava para o combate. Agora, nós estamos... Não. Já passei um risco de vida. Um risco... que a gente estava... Eu estava fazendo um levantamento na Samambaia, na Samambaia, isso em 1800 e pouco, brinco em... Lá no começo, antes da D-Poi. Antes da D-Poi a gente já fazia, né? Aí eu estava com um informante que era parente de um foragido nosso, dentro da casa dela, estava me passando as informações lá e chegou um grupo criminoso que era da quadrilha do cara lá e se eles me vissem lá, ela provavelmente ia morrer, né? E não tendo outro lugar para... Estava só eu e o outro. O outro estava lá de fora e eu lá dentro, né? E não tendo outro lugar para eu me esconder, eu me escondi debaixo de uma cama. Assim, literalmente... E praticamente a casa só tinha dois cômodos, né? Que tinha uma cama, né? Uma cozinha e uma salota lá no começo da Samambaia ali. E o pior, rapaz, o pior não foi o risco que ocorriu, o pior é o que tinha debaixo da cama, cara. Era muito sujo, cara. Eu estava com medo de espirrar e eu com a pistola aqui e detalhe, adivinha onde os caras sentaram? Em cima da cama. Chega a cama, descia perto, eu falei, rapaz, se ela me entregar, vai dar merda, né? Porque eu não pretendo me entregar. E aí, eu fiquei lá nada mais, nada menos que quatro horas, ou seja, de sete a onze horas da noite debaixo dessa cama. Mas coisa boa também, né? Eu ouvi tudo que ele tinha que falar e o que foi levou à prisão do fulano de tal lá depois, né? Mas foi um dos maiores riscos, assim, que eu me senti um pouco impotente ali que realmente não ia ir, como se diz o outro, ia dar merda. Estava com dificuldade de operar ali embaixo, né? Estava totalmente, né? E eu tentando resguardar o máximo e correndo o risco dela me entregar, né? Ou alguém baixar e ver alguma situação. Ou até mesmo eu espirrar ali. E aí, chegou, chegou, o colega lá conseguiu chamar o pessoal e era justamente um final de semana pra você ver como é que era. A gente quase não trabalhava, né? E era um final de semana e aí o pessoal simulou alguma coisa lá, quando reuniu a equipe, né? Investigando de um lado e do outro. Aí os caras resolveram sair sem ter que entrar na casa e queimar o nosso informante lá. Mas risco assim, no Rio a gente corre o risco, mas nada assim, ah, vou morrer, né? Nada assim que... Quando você tem combate, você, né, em confronto, qualquer um que seja, você corre alguns riscos. E essas ameaças aí, esse... Ah, ameaça... A ameaça é rotineira, né? Outro dia eu tava dando uma entrevista lá no Cariri, no... na CBN lá e o cara mandou aí, né? Vai morrer e não sei o quê. Aí o outro dia a inteligência foi lá e prendeu também. Mas assim, a ameaça... Igual falo, né, pessoal? Quando eu cheguei no... Aqui já tinha um bocado, né? Aqui no sistema aqui, já tinha uns presos que... Eu costumo brincar, né? Já tem um bocado na fila, né? Pra matar. Pô, só não corta a fila, cara. Entra na fila pra demorar um pouquinho. E quando eu fui pro Rio Grande do Norte, nem se fala. Aí quando eu cheguei no Ceará, já tinha 30 mil, igual eu falo, já tinha 30 mil querendo me matar no Rio Grande do Norte aqui. Imagina, mais 30 mil lá no Ceará, não ia fazer muita diferença, não. Mas lógico que a gente tem as nossas cautelas. De novo, não sou super-homem, né? Mas lá saiu uma ameaça oferecendo dinheiro pra me matar lá no Ceará. Eu fiquei até um pouco chateado porque no Rio Grande do Norte... É, no Rio Grande do Norte os caras ofereciam 800 mil pra me matar. Lá eles ofereceram um pouco menos, mas depois eles passaram pra um milhão e pouco. Ah, doblou. Mas faz parte, faz parte. Você, né, se você... É igual eu falo, risco a gente corre sempre, né? Risco a gente corre sempre. A gente toma todas as cautelas, tenta também se antecipar, já se antecipamos em algumas coisas. Já teve preso que saiu do sistema prisional pra me matar, já voltou também, já tá lá de volta. Então faz parte, faz parte do jogo, né? E uma coisa é certa. Se vier, com certeza eu vou reagir, né? Com certeza eu vou reagir. E aí se for a hora, que eles que se vão, que eu não vou não. Meu contrato com Deus, 150 anos, se Deus quiser. Aí sim. De concreto, então, não teve nada que... Tudo já foi investigado e já... Todos foram responsabilizados. Mas a gente tá atento, né? Isso aí sempre... Sempre... Sempre a gente tá atento, sempre tá acompanhando, a inteligência acompanha, a inteligência do policial também acompanha, faz parte. É isso aí. Chegaram dois superchat. Dois superchat. Rick Lopes, você conhece? Conhece, Mauro? Rick Lopes? Rick Lopes. Rick Lopes. É, ele mandou aqui, o emprego maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Tomara que fique 15 anos aqui no Ceará. Também. Marciano Gap, ainda vou chegar na Disney. Você, porra, tá, tá, tá. Repete aí pra mim. Descípula essa porra aí. Chegou o quê? Ele mandou aqui, obrigado, meu Deus. Tomara que fique 15 anos aqui no Ceará também. Pô, cara, me... Aí botou aqui. Não tempo, né, cara? Não tanto tempo assim, não. Por favor. Ainda vou chegar na Disney. Ele botou um KKKK. Aí ele sabe o que é. É porque eu falo desse jeito, né? Marciano, um abração aí, irmão. Você tem tudo pra... Ainda não chegou. Tá perto, hein? Só querer. Querença. A Disney. Eu costumo dizer que o pessoal... Quando eu vejo qualquer coisinha, eu falo... Uma grade suja. Primeiro que o preço não impor. Mas falta a fiscalização. Aí eu falo. Você sabe por que a Disney tá sempre nova? Você sabe por que a Disney tá sempre nova? Tô te perguntando. Eu? Não. Chutar aí tem que chutar? Tem que responder? Ah, porque tem muita visita lá. Muita gente. Você sabe aí? Alguém aí sabe por que... Porque ela é reformada todo dia. É. Não entendeu? Então, e aí que hora que faz a reforma? À noite. Da meia-noite até seis da manhã eles arrumam tudo que tem que arrumar. Sim. Entendeu? Então, por isso que ela tá sempre nova. Então, aí eu vou lá de novo a teoria da janela quebrada. Se der um risco, pinta logo que aí não vai ter dois riscos. Então, isso é importante a gente fazer esse trabalho pra gente sempre, sempre tá pronto pra poder tá o melhor ambiente possível, né? Se eu chegasse aqui e estivesse cheio de sujeira aqui, não ia ser um ambiente não. A energia não seria legal. Então, e eu falo pro policial, o nosso ambiente tem que ser o melhor possível. Por quê? Porque o preso é só hóspede, ele vai embora. A cadeia é nossa. Nossa, nós vamos ficar 30 anos. Então, quer dizer, tem que ser um ambiente limpo, não tem que ter local sujo. E o ambiente mais limpo ainda, mega limpo, tem que ser o local do agente. Então, a gente faz isso. Aí eu cheguei um dia, tinha uma arma fora do lugar lá. Aí eu falei essa brincadeira pra ele aí. Aí ele... Ainda vou chegar lá de... Bom que ele fixou, né? Marciano, um abração. Parabéns aí pelo cuidado e o zelo que você tem aí com o nosso armamento todinho aí, irmão. Muito bom, cara. É isso aí. E tem mais um superchat, só pra avisar que... Pra ele ficar à vontade, né? Pra responder. Não sei se vai ser uma outra pergunta. Ah, então, ó, meu irmão... Pode perguntar. Já tô te preparando. Mas acho que não vai ser. Olha só, eu já tô satisfeito. Eu ia falar que nós estamos caminhando pro final, né? Até porque já avançamos aí próximo de quatro horas, se não já quatro, né? E temos que descansar, né? Cumprimos a nossa missão. Então, ó, agora, meu irmão, o Mano a Mano tá liberado aí, parceiros. O Antônio Cardoso mandou aqui. O Corregedor-Geral dos presídios no Ceará determinou visita semanal para os presos. A SAP vai acatar? Como funciona a relação com o Corregedor-Geral? Fala sobre o relatório da CNJ, por favor. Positivo. Falou o quê? Determinação judicial. Determinação judicial se cumpre. Então, vai ser cumprido, tá ok? Vai ser cumprido. Então, detalhe, já é cumprido. Que é semanalmente, toda semana tem visita dentro do sistema prisional. Tá ok? Então, isso aí já tá sendo feito. Lógico que com toda a segurança, né? Lógico que com todas as garantias que nós temos que fazer, porque nós somos responsáveis pela segurança das pessoas que lá estão e que vão pra dentro do sistema prisional. Perfeito. Qual foi a outra aí? E como funciona a relação com o Corregedor-Geral? Aí pediu pra você falar sobre o relatório da CNJ. Bom, com o Corregedor, excelente. Excelente. A gente conversa diariamente via Zap aqui. O que precisa esclarecer, a gente manda na hora. CNJ. Relatório do CNJ. Relatório do CNJ. Tem o GMF, né? Que tem, inclusive, grupo de trabalho trabalhando em cima disso aí. E apurando, né? Apurando todas as situações. Todas as situações foram colocadas no relatório. Então, isso aí faz parte. Então, tá sendo feito todo o que tem pra argumentar. Nós estamos argumentando judicialmente pra poder realmente mostrar o trabalho que tá sendo feito e com números. Perfeito. Chegou mais um sobre a chat, não? Sim. Vai, mano. Ué, o cara... Alex Pereira. Meu irmão, o cara é bruto, rapaz. O cara é... Porra. Pode mandar. Tenta. Cirúrgico. Totalmente. Forte e rápido. Alex Pereira mandou aqui. Sem hipocrisia. A cadeia virou escola de facção? É uma pergunta. Parabéns. Só se foi em outro estado, filho. Só se foi em estado. Não existe escola do crime mais dentro do sistema. É escola do estado. Do estado. Tá ok? Quem quer ser liderança tá lá na máxima. Tá lá na máxima. Tá ok? Quem quiser fazer parte de liderança vai ser responsabilizado. Já vai responder por organização criminosa. É simples assim. Tá ok? Não tem muito papo, não. Cara, você deu aquela declaração que não reconhece facção, né? Aí é foda eu te fazer a pergunta. Eu te fazer a pergunta de quantas facções atuam lá no estado, reconhecida pelo estado do Ceará pelas Forças de Segurança Pública. Não, não é... Tem facção local de lá? Que é de lá? Tem GDE que diz que é guardiões do estado. Tem PCC, tem CV. O que que acontece? Quando eu falo não reconheço facção, é que facção não manda, facção não... O estado não negocia com facção. O estado não cede nada pra facção. Eu não reconheço, cara. É preso. É preso. Eu mando... É igual quando eu fui inaugurar a máxima, um repórter perguntou lá, tem algum preso aí de destaque? Eu... Não. Não tem preso de destaque. Quem é de destaque é o policial. Preso é preso. Não, não é um preso que destaca. Não, todo mundo é preso. Então, antes... O pessoal gosta de fazer muita propaganda de A, de B. Pra mim é preso. Então, não tem... Não tem esse meio termo. Então, quando eu falo que não reconhece, um dia um repórter veio falar... Então, o senhor tá falando que não existe facção. Opa, eu falei que não reconhece. Eu não tô negando, né? O estado não reconhece. Reconhecer o poder que tem, tem... Não reconheço. É igual não reconheça... Não tem onde o estado não entra. O estado entra em qualquer lugar que ele queira. O estado entra em qualquer lugar que ele queira. Igual hoje, qualquer um, igual eu falo, qualquer um faz fiscalização dentro do sistema prisional a qualquer hora. Porque hoje, a pessoa pode entrar dentro do sistema prisional. Antes não entrava. Só entrava com uma tropa de choque. Então, hoje é seguro dentro do sistema prisional. Então, a gente trabalha nas fiéis. Então, não tem muito, muito mimimi. Então, as pessoas tentam, de todas as formas, deturpar, responsabilizar. Então, o que acontece? Nós respondemos tudo dentro da legalidade. No papel, não tem mistério em falar nas coisas, não. Entendeu? Não tem meio termo. Ou é, ou não é. É isso aí. Falamos. Deixa eu só saudar um antigão aqui, cara. É porque, meu irmão, o antigão tem total destaque aqui. Acabei de ver. O sargento G. Francisco. Geraldo Francisco da Silva. Trabalhei com o Mauro no Patamo. Meu irmão, se ele trabalhou contigo no Patamo, é porque ele é antigão e tem nosso respeito. Meu irmão, que honra ter o senhor aí. Fala aí, meu irmão. Ô, Chiquinho, abraço, irmão. Rapaz, tu anda por onde? Quando for lá em Fortaleza, tomar um café com a gente. Rapaz, já trabalhando muito, já puxamos muito o Patamo na rua. Aí é policial raiz, rapaz. Abraço. Já tá na reserva, irmão? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Excelente, cara. É isso aí. Mais um antigão. Muito bom. Meu parceiro, mano, zerou aí, podemos acabar? Sim, a gente ia acabar. Não para de tirar a pergunta, a pergunta vai chegar e a gente vai ficar. Só é dois dias que se mandaram aqui no chat que você tem que passar um ano em cada estado. E quem querência, quem quer, quem tem paz. Um ano em cada estado. Me ajuda, ô, ô. Me ajuda, rapaz. Tá na hora de o pessoal... Pô, mais 25 anos, né? Um ano em cada estado, o cara passou em dois. Eu falei aqui que meu contrato com Deus é até 150 anos, o cara levou a sério. É. Deixa eu me divertir um pouquinho. Não, tá evoluindo bastante. Tem muitos profissionais, muitos secretários aí de ponta. Multiplicação. No sistema prisional. Quero agradecer o pessoal. Amanhã a gente tá no Conselho. Justamente isso, né? Essa integração dos conselheiros, dos conselheiros do encontro de secretários. Estarão todos reunidos aqui em Brasília justamente pra já visualizar. E a gente já vem fazendo isso aí há cinco anos, né? Visualizar esse direcionamento pra conversar a mesma linguagem, pro combate ao crime. Então, um dos maiores viés do Conselhe é essa integração e o combate ao crime organizado que a gente tem feito em todos os estados e conversando realmente e acontecendo. Então, tá caminhando bem. Lógico que é ideal, pessoal. É difícil, né? É difícil, mas pode ter certeza que tem muita gente empenhada nesse país aí, no sistema prisional, pra combater o crime dentro das unidades prisionais. E esse é o nosso caminho. E agradecer aí a todos os policiais penais do Brasil todo. Cada um, em cada lugar, num lugar mais distante do Brasil. Ter um policial penal dentro de uma cadeia. Faça a diferença, amigo. Faça a diferença. Não baixe a cabeça pro crime. Você pode. E aí a gente vai caminhar e ter essa situação. E eu não vou precisar passar mais 25 anos aí. Me ajuda. É isso aí, cara. E o que o Mauro já falou várias vezes de multiplicar, né? De ter a equipe, que ninguém faz nada sozinho. A evolução liderada aí pelo Mauro. Esse camarada aí, o antigão aqui, vai descansar. E quem pegou, meu irmão, toda essa trajetória construída pelo Mauro e pelos camaradas do Mauro ali, que trabalharam muito desde o início da Era de Pó, passando pelo Rio, passando por outros estados, dando treinamento, Rio Grande do Norte, Ceará, tem a molecada juventude aí, pra poder fazer o negócio acontecer. E você tá no teu descanso vendo, pô, o legado sendo... Vibrando. Vibrando, meu irmão. Vibrando. 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 É isso aí. Muito bom. O cara é vibrador mesmo, meu irmão. Deixa eu falar só uma coisa aí, bem importante toda. Se eu estiver me estendendo, corta aí, tá? Claro que não. O que que acontece, né? Essa vibração é incrível, assim. Na Polícia Militar, a gente fez um curso lá no Gama, curso de formação 47, 47. E aí, a gente lá no meio de treinamento, aí chegava um ou outro e falava, rapaz, isso é muito cachê. Mas eu lhe garanto que essa cachê, essa vibração passa aí com os três anos de polícia. Desculpa, hein? Errou, hein? Tá ficando é crônico. Cada dia é mais crônico isso aí. Mas isso é importante, né? É entusiasmo, né? É entusiasmo. E obrigado aí a todos os antigos aí, o Chiquinho falou aí, eu lembrei das noites de Patão. Obrigado aí a todos aí. Quando a gente chegava cansado, a gente ainda colocava um colete balístico daqueles cansadão e ficava trocando porrada no alojamento lá. Abraço a todos aí. Tá vendo aí, rapaziada? A vibração sustenta todo o resto, irmão. Tem que estar vibrando. É por isso que eu falo essa porra aí. Meu irmão, já completou quanto tempo de carreira? 34 anos. 34, né? Tô sócio agora. E, meu irmão, tu tá em outubro agora, tu completa os quatro anos de governo lá, praticamente, né? Vai até dezembro, é tua água? Mas qual é a próxima missão, cara? Paz, aí é outra coisa na minha vida, assim, que só Deus sabe, sabe? É incrível isso aí. Igual eu falo, eu estou secretário por acidente. Eu nunca planejei assim, ah, eu vou ser secretário, ah, eu vou... Não, é acidente, cara. Assim, as condições levou essa situação, apareceu oportunidade, a gente foi chamado, cumpriu a missão e não faço muita conta do que vem no futuro, não. Agora, o que Deus mandar também, eu também não sou de fugir da raia, não. Então, eu acho que se aparece é porque tem que fazer. Mas se tiver que ir pra casa também, não tem problema, não. Eu tenho uma chácara preparando aí há 20 anos, com estande e tudo. Quando eu pensei que ia aposentar, eu fui pro Rio Grande do Norte, tem cinco anos que eu não apareço por aqui. Então, assim, faz parte, faz parte e vamos combater o bom combate aí enquanto a gente estiver na missão. Perfeito, irmão. Vibrando. Sempre. Muito bom. Rapaziada, mano, volta. Vamos descansar? Domingão, mais uma vez ainda, dá tempo ainda mandar um beijão. E os parabéns e o agradecimento pra todas as mães, minha mãezinha lá em especial e a mãe de todo mundo aí. As mães que estão aqui no estúdio, não sei se tem, mas é isso aí. Amanhã tem um Fala Glaube especial Dia das Mães, certo, Luana? Certíssimo. Então, amanhã, quem vai estar aqui com a gente? Katia Sastro. É? É mesmo. Rapaz, rapaz, a mulher vai vir mesmo? Vem. Então é isso aí, cara. Uma mulher que foi símbolo aí dos últimos anos, né? Acabo, Kátia lá, que numa confraternização Dia das Mães... Exato. O vagabundo foi e falou, vou ganhar fácil, né? Fechei o Dia das Mães, vou ali... Polícia foi lá e falou, perdeu o guerreiro. Então, vamos receber aqui amanhã um podcast. Pode falar, minha querida. Atenção especial pras nossas redes sociais. Vou puxar um pouquinho aí pro meu lado. Vamos falar do nosso Telegram que bateu aí os 5 mil... 5 mil? Bateu. Muito bom. Tá pouco ainda, né, Glauber? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Se eu posto 10, porque eu vou ficar feliz com os 5. Exatamente. E depois 20, né? Exatamente. Nosso Instagram, a gente tá beirando aí os 30 mil inscritos e muito feliz aí com a repercussão do nosso trabalho, do que a gente tem feito, os vídeos que a gente tem soltado. Hoje saiu foto por lá hoje à noite. Pedir pro pessoal ir lá conferir, porque é uma foto muito especial. No Instagram? No nosso Instagram. Ah, é? Nosso Instagram. Então tá. Tá bom? Beleza. É isso. Tão sabendo mais do que eu era aí. Nem eu sabia que tinha foto lá. Mas é isso aí. Então, rapaziada, amanhã podcast diferente, né? Segunda-feira não é dia do Fagló Podcast. Mas hoje seria por uma baita de uma covardia trazer uma mãe num domingão, né? No dia dela ela tem que estar em casa, né? Com a família, com os filhos. Então, amanhã vamos cumprir essa missão. Então já deixa o teu convite pra amanhã. Meu parceiro, muito obrigado, irmão. Gratidão. Tu assinou o podcast número 120. Teu tijogo foi colocado aí, assinado por Mauro Albuquerque. O Mauro Dadpoy. Bacana. Eu também tenho Instagram, né? Se alguém quiser acompanhar o nosso trabalho lá. Eu, Mauro Albuquerque. E é importante. E parabéns a todas as pessoas. E vocês que podem fazer a diferença, que é qualquer pessoa. Façam a diferença. Mudem. Mudem a sua realidade. Pra gente fazer um mundo bem melhor pros nossos filhos. E nada é feito com facilidade. E tem que ter querência. Abraça a todos. Que Deus proteja a todos. E vamos continuar lutando. É isso aí. E o Instagram do Mauro tava no link lá. Tá na descrição. Certinho, desde o início, né? Tá sim, tá sim. Então, beleza. Então, rapaziada. Te convido pra acompanhar o trabalho do Mauro lá. E acompanhar o trabalho lá no Ceará. Você que é do Ceará, muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado por você tá acompanhando o nosso podcast. Mauro representou aqui, meu irmão, com louvor o estado do Ceará. A população do Ceará. A Polícia Penal do Brasil como um todo. Pra mim é uma honra especial ter alguém aqui elevando a moral da Polícia Penal. É isso aí. Mais um dia. Feliz, vibrando, contente com a minha equipe, com o meu convidado, nossos convidados aqui. Cumprir mais uma missão. Podcast número 120. Tamo ficando maduro, experiente, barba branca. Podcast tá ficando velhinho. Tá na hora de mudar esse bonequinho aí. Botar mais um espelhinho branco ali, né? Cadê, mano, Val? Tá a imagem aí, ó. Tá pouca, não tá não, Mauro? É. Pô, tá diferente. Vamos pintar o bonequinho aí. E vamos continuar vibrando cada dia. E é isso aí. Rapaziada. Um beijão, um abraço. Eu sou o Fala Globo. Você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e... Fala Globo!